Capítulo 29 O Sonho A coisa se resume no seguinte, disse Hermione esfregando a testa. Ou o Sr. Crouch atacou o Vitor, ou outra pessoa atacou os dois, quando o Vitor não estava olhando. Deve ter sido Crouch, disse Ronnie na mesma hora. É por isso que ele já tinha desaparecido quando Harry e Dumbledore chegaram lá. Deu no pé. Acho que não, disse Harry balançando a cabeça. Ele parecia realmente fraco. Acho que não tinha forças para desaparatar nem nada. Ninguém pode desaparatar nas terras de Hogwarts. Já não disse isso a vocês um montão de vezes? Reclamou Hermione. Tá bom. Então que tal esta outra teoria? Propôs Ronnie excitado. Crum atacou Crouch. Não. Peraí. Então se estuporou. E o Sr. Crouch se evaporou, não é mesmo? Disse Hermione com frieza. Ah, é. O dia estava amanhecendo. Harry, Ronnie e Hermione tinham saído muito cedo dos seus dormitórios e corrido até o Corujal, juntos, a despachar um bilhete para Sirius. Agora estavam parados contemplando os jardins cobertos de névoa. Os três estavam pálidos, os olhos inchados, porque ficaram conversando até tarde sobre o Sr. Crouch. Vamos recapitular, Harry, disse Hermione. O que foi que o Sr. Crouch realmente disse? Já falei que ele não estava fazendo muito sentido, repetiu Harry. Disse que queria prevenir Dumbledore sobre alguma coisa. Tenho certeza de que ele mencionou Bertha Jorkins e parecia achar que ela estava morta. Não parava de repetir que muita coisa era culpa dele. Mencionou o filho. Bem, isso foi culpa dele, disse Hermione, irritada. Ele estava delirando, continuou Harry. Metade do tempo dava a impressão de acreditar que a mulher e o filho ainda estavam vivos, e ele não parava de falar com Percy sobre serviço e de lhe dar instruções. — E o que foi mesmo que ele disse sobre você sabe quem? Perguntou Ronnie, inseguro. — Eu já contei, respondeu Harry, chateado. — Disse que ele está ficando mais forte. Houve uma pausa. Então Ronnie, num tom de falsa segurança, disse. — Mas ele estava delirando, conforme você falou. Portanto, metade disso provavelmente era só delírio. — Ele ficava mais sensato quando tentava falar de Voldemort, disse Harry, não dando atenção à careta de Ronnie. Estava realmente com dificuldade para formar frases, mas isso era quando parecia que sabia onde estava e o que queria fazer. Ele não parava de dizer que queria ver Dumbledore. Harry se afastou da janela e olhou para os caibros do telhado. Metade dos numerosos poleiros estava vazia. De vez em quando, mais uma coruja entrava voando por uma das janelas, voltando de uma caçada noturna com um rato no bico. — Se Snape não tivesse me atrasado, comentou Harry, talvez a gente tivesse chegado lá a tempo. — O diretor está ocupado, Potter. — Que tolice é essa, Potter? — Por que ele simplesmente não saiu do caminho? — Talvez não quisesse que você chegassem lá, disse Ronnie depressa. — Talvez... calma aí. — Com que rapidez você acha que ele poderia ter ido até a floresta? — Você acha que ele podia ter chegado lá antes de você e Dumbledore? — Não, a não ser que ele seja capaz de se transformar num morcego ou outra coisa do gênero. — Eu não duvido nada, murmurou Ronnie. — Precisamos ver o professor Moody, disse Hermione. — Precisamos descobrir se ele encontrou o Sr. Crouch. — Se tivesse levado o mapa do Maroto com ele, teria sido fácil, disse Harry. — A não ser que Crouch já tivesse saído de Hogwarts, lembrou Ronnie. — Porque o mapa só mostra o que está dentro dos limites, não... — Exclamou Hermione de repente. Alguém estava subindo a escada para o corujal. Harry ouviu duas vozes discutindo, cada vez mais próximas. — Isso é chantagem, é o que é, e poderíamos nos meter em uma baita enrascada por causa disso. — Tentamos ser gentis. Está na hora de jogar sujo com o cara. Ele não ia gostar que o Ministério da Magia soubesse o que ele fez. — Estou falando. Se você puser isto por escrito, será chantagem. — É, mas você não ia reclamar se conseguíssemos um bom pagamento por isso. — Ia? A porta do corujal se abriu com estrondo. Fred e Jorge apareceram no portal e, em seguida, congelaram ao verem Harry, Ronnie e Hermione. — O que é que vocês estão fazendo aqui? Perguntaram Ronnie e Fred ao mesmo tempo. Despachando uma carta, responderam Harry e Jorge em uníssono. — Que, a esta hora, se admiraram Hermione e Fred. — Fred sorriu. — Ótimo. — Nós não perguntamos o que vocês estão fazendo se vocês não nos perguntarem. — Disse ele. Ele segurava um envelope fechado na mão. Harry deu uma olhada, mas Fred, fosse por acaso ou de propósito, escorregou a mão, tampando o nome do destinatário. — Bem, não se prendam por nós, disse ele, fazendo uma reverência cômica e indicando a porta. Ronnie não se mexeu. — Quem é que vocês estão chantageando? Perguntou. — O sorriso desapareceu do rosto de Fred. Harry viu Jorge olhar Fred de relance antes de sorrir para Ronnie. — Não seja idiota. Eu só estava brincando, disse ele à vontade. — Não parecia, insistiu Ronnie. Fred e Jorge se entreolharam. Então Fred disse abruptamente. — Já lhe avisamos antes, Ronnie. Não meta o nariz se gosta do feitio que ele tem. — Não vejo por que você iria meter, mas é da minha conta se vocês estiverem chantageando alguém. — Jorge tem razão. Vocês poderiam acabar numa baita enrascada. — Já lhe disse. — Eu estava brincando, disse Jorge. Ele foi até Fred, tirou a carta das mãos do irmão e começou a prendê-la à perna da coruja de igreja mais próxima. — Você está começando a falar como o nosso querido irmão mais velho. sabe, Ronnie. Continue assim e vai acabar monitor-chefe. — Não, não vou, não. — Protestou Ronnie, indignado. Jorge levou a coruja até a janela e deixou-a levantar voo. Ele se virou e sorriu para Ronnie. — Bem, então pare de dizer às pessoas o que fazer. — Até mais tarde. — Ele e Fred saíram do corujal. Harry, Ronnie e Hermione ficaram se entreolhando. — Vocês não acham que eles sabem alguma coisa dessa história toda, acham? Sussurrou Hermione. — Do Crouch e todo o resto. — Não, disse Harry. — Se fosse uma coisa séria assim, eles contariam a alguém. Contariam a Dumbledore. Ronnie, no entanto, estava com um ar constrangido. — O que foi? Perguntou Hermione. — Bem, respondeu Ronnie lentamente. — Não sei se contariam. Eles, ultimamente, estão obcecados com a ideia de fazer dinheiro. Notei isso quando estava andando com eles, quando nós dois... — Vocês sabem, nós dois não estávamos nos falando. Harry terminou a frase para ele. — É, mas chantagem... É essa a ideia deles de abrirem uma loja de logros. Pensei que estivessem falando nisso só para aborrecer mamãe, mas estão realmente falando sério. Querem abrir uma loja. Só falta um ano para eles terminarem Hogwarts. Eles não param de falar que está na hora de pensar no futuro. E papai não pode ajudá-los. Precisam de ouro para começar um negócio. Agora era Hermione que estava com o ar constrangido. — Sei, mas... Eles não fariam nada contra a lei para conseguir ouro. Fariam? — Se fariam, disse Ronnie com uma expressão de ceticismo. — Não sei, não. Eles não se importam muito de desrespeitar o regulamento, não é mesmo? — É, mas estamos falando da lei — disse Hermione, parecendo amedrontada. — Não é de um simples regulamento de escola. Vão receber muito mais que detenção por uma chantagem. — Ronnie, talvez seja melhor você contar ao Percy. — Você ficou maluca? — exclamou Ronnie. — Contar ao Percy? — Ele provavelmente ia fazer como o Crouch e entregaria os dois. Ele ficou olhando a janela por onde partira a coruja de Freddy e George. Depois disse... — Vamos, gente, vamos tomar café. — Vocês acham que é muito cedo para procurar o professor Moody? — Perguntou Hermione quando desciam a escada circular. — Acho — respondeu Harry. — Ele provavelmente nos detonaria pela porta se nós o acordássemos com o dia nascendo. — Ia pensar que estamos querendo atacá-lo dormindo. — Vamos esperar até a hora do intervalo. A aula de história da magia jamais transcorrera tão lentamente. Harry não parava de consultar o relógio de Ronnie, tendo finalmente jogado fora o seu. Mas o do amigo estava andando tão devagar que ele poderia jurar que parara de funcionar também. Os três garotos estavam tão cansados que teriam gostado de descansar as cabeças nas carteiras e dormir. Nem Hermione estava fazendo as anotações de costume. Sentava-se com a cabeça apoiada na mão, mirando o professor Beans com os olhos fora de foco. Quando a cineta finalmente tocou, eles saíram correndo pelo corredor em direção à sala de defesa das artes das trevas e encontraram o professor Moody de saída. Ele parecia tão cansado quanto os três se sentiam. A pálpebra do seu olho normal estava caída, dando ao seu rosto uma aparência ainda mais torta do que a habitual. — Professor Moody? — chamou Harry, enquanto atravessavam o ajuntamento de alunos até o professor. — Olá, Potter! — rosnou Moody. Seu olho mágico acompanhou uns alunos de primeiro ano que iam passando e que aceleraram o passo demonstrando nervosismo. Depois o olho girou para a nuca do professor e observou-os virar o canto. Só então ele voltou a falar. — Entrem! Afastou-se então para deixá-los entrarem em sua sala de aula vazia. Entrou em seguida, mancando, e fechou a porta. — O senhor o encontrou? — perguntou Harry, sem preâmbulos. — O senhor Crouch? — Não! — respondeu Moody. Ele foi até a escrivaninha, sentou-se, esticou a perna de pau com um breve gemido e puxou um frasco de bolso. — O senhor usou o mapa? — perguntou Harry. — Naturalmente! — disse o professor tomando um gole do frasco. — Fiz igualzinho a você, Potter. Convoquei o mapa do meu escritório para a floresta. O homem não estava em lugar algum. — Então ele desaparatou? — perguntou Ronnie. — Não se pode desaparatar nos terrenos da escola, Ronnie — disse Hermione. — Não existem outras maneiras que ele poderia ter usado para desaparecer. Existem, professor? — O olho mágico de Moody estremeceu ao pousar em Hermione. — Você é outra que poderia pensar numa carreira de auror — disse ele à garota. — Sua cabeça funciona na direção certa, Granger. Hermione coroou de prazer. — Bem, ele não estava invisível — falou Harry. — O mapa mostra pessoas invisíveis. Então ele deve ter deixado Hogwarts. — Mas com as próprias pernas? — perguntou Hermione, ansiosa. — Ou alguém o fez deixar? — É, alguém poderia ter feito isso. Montar o Crouch numa vassoura e levar ele embora. Não poderia? — perguntou Ronnie depressa, olhando esperançoso para Moody, como se também quisesse ouvir que tinha talento para auror. — Não podemos excluir um sequestro. — rosnou Moody. — Então, disse Ronnie, o senhor acha que ele está em algum lugar de Hogsmeade? — Poderia estar em qualquer lugar — respondeu Moody, balançando a cabeça. — A única coisa de que temos certeza é de que ele não está aqui. O professor deu um grande bocejo. Suas cicatrizes se esticaram e sua boca torta deixou entrever que lhe faltavam vários dentes. Então disse. — Agora, Dumbledore me contou que vocês três se imaginam investigadores, mas não há nada que possam fazer por Crouch. O ministério vai procurá-lo agora. Dumbledore já mandou uma notificação. — Potter, e você se concentre na terceira tarefa. — O quê? — disse Harry. — Ah, sim. Ele ainda não parara um instante sequer para pensar no labirinto desde que deixara Crum na noite anterior. — Deve ser bem a sua praia, essa — disse o professor, erguendo os olhos para Harry e coçando o queixo barbado e cheio de cicatrizes. — Pelo que Dumbledore me contou, você já conseguiu fazer coisas parecidas muitas vezes. Venceu uma série de obstáculos que guardavam a pedra filosofal no primeiro ano, não foi? — Nós ajudamos — disse Rony depressa. — Eu e Mione ajudamos. Nuri se riu. — Bem, então ajude-o a treinar para esse e ficarei muito surpreso se ele não vencer. — Nesse meio tempo, vigilância constante, Potter. Vigilância constante. Ele tomou mais um longo gole do frasco de bolso e seu olho mágico girou para a janela. Por ali se via a vela principal do navio de Durmstrang. — Vocês dois. Seu olho normal estava posto em Rony e Hermione. — Fiquem colados no Potter, sim. — Eu estou de olho nas coisas, mas, assim mesmo, nunca há olhos demais para se vigiar. Sirius devolveu a coruja dos garotos na manhã seguinte. Ela esvoçou ao lado de Harry no mesmo instante em que uma coruja castanho-amarelada pousou diante de Hermione, trazendo um exemplar do profeta diário no bico. Ela apanhou o jornal, deu uma olhada nas primeiras páginas e disse — Ela não ouviu falar do Crouch. Comentou antes de se juntar a Rony e Harry para ler o que Sirius mandara dizer sobre os misteriosos acontecimentos da antevéspera. — Harry, que brincadeira é essa de sair para a floresta proibida com Vitor Crum? Quero que você jure, na volta deste correio, que não vai sair andando com mais ninguém à noite. Há alguém perigosíssimo em Hogwarts. — Para mim, está muito claro que esse alguém queria impedir Crouch de ver Dumbledore e você provavelmente esteve a poucos passos dele no escuro. Poderia ter sido morto. O seu nome não foi parar no cálice de fogo por acaso. Se alguém está tentando atacá-lo, essa é a última chance. Fique perto de Rony e Hermione. Não saia da Grifinória tarde da noite. E se prepare para a terceira tarefa. Pratique estuporamento e desarmamento. Algumas azarações viriam a calhar. Não há nada que você possa fazer por Crouch. Não se exponha e se cuide. Estarei esperando a carta em que me dará sua palavra de que não vai mais ultrapassar os limites da escola. Sirius — Quem é ele para me fazer sermão por ultrapassar os limites da escola? Disse Harry, ligeiramente indignado, enquanto dobrava a carta de Sirius e a guardava no bolso interno das vestes. — Depois de tudo o que ele aprontou na escola... — Ele está preocupado com você. Lembrou Hermione com rispidez. E o mesmo se aplica a Moody e Hagrid. Por isso escute o que eles estão lhe dizendo. — Ninguém nem tentou me atacar este ano — disse Harry. — Ninguém nem me fez absolutamente nada, exceto colocarem o seu nome no cálice de fogo — disse Hermione. — E devem ter tido um bom motivo para isso, Harry. — Snuffles tem razão. — Talvez estejam esperando a hora certa. — Talvez a terceira tarefa seja a que vão pegar você. — Olhem — disse Harry, impaciente. — Digamos que Snuffles tenha razão e alguém estuporou Kroon para sequestrar Crouch. — Bem, ele estaria escondido entre as árvores perto de nós, certo? — Mas esperou eu estar fora do caminho para agir, não foi? — Portanto, não está parecendo que eu seja o alvo deles, não é? — Eles não poderiam fazer parecer um acidente se tivessem matado você na floresta. — Mas se você morresse durante a tarefa... — Eles não se importaram de atacar Kroon, não foi? — Por que não aproveitaram para acabar comigo também? — Poderiam ter feito parecer que Kroon e eu tínhamos duelado ou outra coisa qualquer. — Harry, eu também não entendo — disse Hermione desesperada. — Só sei que há um monte de coisas estranhas acontecendo e que não estou gostando nada. — Moody, está certo. — Snuffles, está certo. — Você tem que começar a treinar logo para a terceira tarefa. — E não se esqueça de responder a Sirius e prometer que não vai sair por aí sozinho outra vez. Os jardins de Hogwarts nunca pareceram mais convidativos do que quando Harry foi obrigado a permanecer no castelo. — Nos dias que se seguiram, ele passou quase todo o tempo livre na biblioteca com Hermione e Roni, consultando livros sobre as arações ou, então, em salas de aula desocupadas em que eles entravam às escondidas para praticar. Harry se concentrou no feitiço estuporante que ele nunca usara antes. — O problema era que sua prática exigia certos sacrifícios de Roni e Hermione. — Não podíamos sequestrar Madame Nora — sugeriu Roni durante a hora de almoço na segunda-feira, ainda deitado de barriga para cima no meio da sala de feitiços, onde acabara de ser estuporado e reanimado por Harry pela quinta vez seguida. — Vamos estuporar a gata para avaliar. — Ou quem sabe você podia usar o Dobby, Harry. Aposto que ele faria qualquer coisa para ajudar você. — Não estou reclamando nem nada. O garoto se levantou, esfregando as costas. — Mas estou todo doído. — Bem, você sempre sai de cima das almofadas, não é? — disse Hermione com impaciência, rearrumando a pilha de almofadas usadas para o feitiço expulsório que Flitwick deixara guardadas em um armário. — Experimente cair de costas. — Quando a gente está sendo estuporado, não consegue mirar muito bem, Hermione — defendeu-se Roni, aborrecido. — Por que você não experimenta uma vez? — Bem, acho que Harry já pegou o jeito — disse a garota apressada. — E não precisamos nos preocupar com o desarmamento, porque ele já sabe fazer isso há séculos. Acho que hoje à noite devíamos começar algumas azarações. A garota percorreu com os olhos a lista que tinham feito na biblioteca. — Gosto da cara desta aqui — disse ela. — Da azaração de impedimento. — Deve retardar qualquer coisa que esteja tentando atacar você, Harry. Vamos começar por ela. A cineta tocou. Apressadamente, eles enfiaram as almofadas no armário de Flitwick e saíram com cautela da sala de aula. — Vejo vocês no jantar — disse Hermione e foi para a aula de aritmancia, enquanto Harry e Roni seguiam para a aula de adivinhação na Torre Norte. Grandes feixes de sol radiosamente dourados vindos das altas janelas cortavam o corredor. O céu lá fora estava tão intensamente azul que parecia esmaltado. — Vai estar uma sauna na sala de Trelawney. Ela nunca apaga aquela lareira — comentou Roni quando começaram a subir a escada circular que levava à escada prateada e ao alçapão. — E ele estava certo. A sala mal iluminada estava incomodamente quente. A fumaça da lareira perfumada estava mais densa que nunca. Harry sentiu a cabeça tontear ao se dirigir a uma das janelas de cortinas corridas. Enquanto a professora Sibila estava olhando para o outro lado, tentando soltar o chale de um abajur, ele abriu à janela uns dois dedinhos e tornou a se sentar em sua cadeira forrada de chintz, de modo que uma brisa suave correu pelo seu rosto. Ele se sentiu muitíssimo confortável. — Meus queridos — disse a professora, sentando-se em sua berger diante da turma e percorrendo-a com seus olhos estranhamente aumentados. — Estamos quase no fim dos nossos estudos sobre adivinhação planetária. Hoje, no entanto, teremos uma excelente oportunidade de examinar os efeitos de Marte, porque ele está em uma posição muitíssimo interessante neste momento. Se vocês todos olharem para cá, eu vou diminuir a luz. Ela acenou com a varinha e as luzes se apagaram. A lareira ficou sendo a única fonte de claridade. A professora Sibila se curvou e tirou debaixo da poltrona um modelo do sistema solar, protegido por uma redoma de vidro. Era uma bela peça. Cada uma das luas cintilantes estavam dispostas em torno dos nove planetas e do Sol esbraseado, todos suspensos no ar sob o vidro. Harry acompanhou indolentemente a professora começar a apontar o ângulo fascinante que Marte formava com o Netuno. A fumaça muito perfumada o envolveu, e a brisa vinda da janela brincou pelo seu rosto. Ele ouviu um inseto zumbir suavemente em algum lugar atrás da cortina. Suas pálpebras começaram a pesar. Ele estava cavalgando às costas de um corujão, voando por um claro céu azul em direção a uma velha casa e coberta de era, situada no alto de uma encosta. Eles foram voando cada vez mais baixo, o vento passando agradavelmente pelo rosto de Harry, até chegarem a uma janela escura e desmantelada no primeiro andar da casa, pela qual entraram. Agora estavam voando por um corredor sombrio, e chegaram a um quarto bem no final. Cruzaram a porta e entraram nesse quarto escuro cujas janelas estavam pregadas. Harry desmontara das costas do corujão, e observou-o esvoaçar pelo quarto e pousar em uma poltrona virada de costas para ele. Havia duas formas escuras no chão ao lado da cadeira. As duas se mexiam. Uma era uma enorme cobra, a outra um homem. Um homem baixo, meio careca, um homem com olhos aquosos e um nariz pontudo. Ele arfava e soluçava no tapete diante da lareira. — Você está com sorte, rabicho! — disse uma voz fria e aguda do fundo da poltrona em que o corujão pousara. — Você tem de fato muita sorte. — O seu erro não chegou a arruinar tudo. — Ele está morto. — Milorde! — ofegou o homem no chão. — Milorde, estou... estou tão satisfeito e tão arrependido. — Nagini! — disse a voz fria. — Você está sem sorte. Afinal, não é hoje que vou lhe dar rabicho para comer. — Mas não se incomode, não se incomode. Ainda tenho Harry Potter. — A cobra se bilou. Harry viu a língua dela se agitar. — Agora, rabicho — disse a voz fria. — Talvez mais um lembrete de por que não vou tolerar mais nenhum erro seu. — Milorde, não! Eu suplico! A ponta de uma varinha ergueu-se do fundo da poltrona. Mirou rabicho. — Crucio — disse a voz fria. Rabicho berrou, berrou como se cada nervo do seu corpo estivesse em fogo. Os berros encheram os ouvidos de Harry, ao mesmo tempo em que a cicatriz em sua testa queimou de dor. Ele estava berrando também. Voldemort iria ouvi-lo. Saberia que ele estava ali. — Harry! Harry! Harry abriu os olhos. Estava caído no chão da sala da professora Sibila, cobrindo o rosto com as mãos. Sua cicatriz ardia com tanta intensidade que seus olhos chegavam a lacrimejar. — A dor fora real. A turma inteira estava parada à volta dele, e Ronnie se ajoelhara de um lado com uma expressão de terror no rosto. — Você está bem? — perguntou. — É claro que não está! — disse a professora, parecendo alvoroçadíssima. — Seus grandes olhos miraram Harry, ameaçadores. — O que foi, Potter? Uma premonição? Uma aparição? O que foi que você viu? — Nada! — mentiu Harry. Ele se sentou. Sentia os próprios tremores. Não conseguia parar de olhar para todo lado, para sombras às suas costas. A voz de Voldemort soara tão próxima. — Você estava apertando sua cicatriz — disse a professora. — Você estava rolando no chão, apertando sua cicatriz. — Ora, vamos, Potter. Eu tenho experiência nesses assuntos. Harry levantou a cabeça para olhá-la. — Preciso ir à ala hospitalar, acho. Dor de cabeça muito forte. — Meu querido, sem dúvida você foi estimulado pelas extraordinárias vibrações premonitórias da minha sala. Se você sair agora, poderá perder a oportunidade de ver mais longe do que jamais. Eu não quero ver nada, a não ser um remédio para minha dor de cabeça. Harry se levantou. A turma recuou. Todos pareciam nervosos. — Vejo você mais tarde — murmurou ele para Ronnie e, apanhando a mochila, rumou para o alçapão, sem dar atenção à professora Sibila, que revelava no rosto uma grande frustração, como se alguém a tivesse privado de um prazer real. Quando Harry chegou ao final da escada, porém, não rumou para a ala hospitalar. Não tinha a menor intenção de ir até lá. Sirius lhe dissera o que fazer se a cicatriz tornasse a doer, e ele ia seguir o conselho do padrinho. Ir direto ao escritório de Dumbledore. Ele atravessou os corredores, decidido pensando no que vira no sonho. Fora tão vívido como o outro que o despertara na rua dos alfeneiros. Ele repassou mentalmente os detalhes, procurando-se certificar de que não os esqueceria. Ouvira Voldemort acusar Rabicho de cometer um erro. Mas a coruja trouxera boas notícias. O erro fora consertado. Alguém estava morto. Por isso, Rabicho não ia servir de alimento para a cobra. Em seu lugar, Harry é quem iria. O garoto passou direto pela gárgula que guardava a entrada do escritório de Dumbledore, sem reparar. Ele piscou, olhou em volta, percebeu a distração. Refez seus passos e parou diante do ornato. Então, se lembrou de que não conhecia a senha. Sorbet de limão? Experimentou. A gárgula não se moveu. Tá bom, disse Harry, encarando-a. Drops de pera. Varinha de alcaçuz. Delícia gasosa. Chiclé de baba-bola. Feijõezinhos de todos os sabores. Ah, não. Ele não gosta desses. Ou gosta. Ah, abra logo. Será que não pode? Exclamou o garoto aborrecido. Eu realmente preciso ver o diretor. É urgente. A gárgula continuou imóvel. Harry chutou-a, mas não conseguiu nada, exceto sentir uma dor excruciante no dedão do pé. Sapo de chocolate, berrou com raiva parado num pé só. Pena de açúcar. Torrão de barata. A gárgula ganhou vida e saltou para o lado. Harry piscou os olhos. Torrão de barata. Exclamou admirado. Eu estava só brincando. Ele passou depressa pela abertura nas paredes e pisou no patamar de uma escada em espiral, que se deslocou lentamente para o alto ao mesmo tempo em que as portas se fechavam às suas costas, levando-o até uma porta de carvalho polido com uma maçaneta de latão. Ele ouviu vozes no escritório. Saltou da escada em movimento e hesitou, escutando-o. Dumbledore. Receio não ver a relação. Não a vejo mesmo. Era a voz do ministro da magia, Cornélio Fudge. Ludo diz que Bertha é perfeitamente capaz de se perder. Concordo que era de esperar que, a esta altura, ela já tivesse sido encontrada. Mas, mesmo assim, não temos evidência alguma de crime. Nenhuma. Quanto ao desaparecimento dela estar ligado ao de Bartô Crouch. E o que é que o senhor acha que aconteceu com o Bartô Crouch, ministro? Perguntou Moody num rosnado. Vejo duas possibilidades, Alastor. Disse Fudge. Ou Crouch finalmente enlouqueceu, o que é muito provável. E tenho certeza de que você concorda, dada a sua história pessoal. Perdeu o juízo e saiu vagando por aí. Ele vagou muitíssimo depressa, se esse for o caso, Cornélio. Comentou Dumbledore calmamente. Ou então... Bem... Fudge pareceu constrangido. Bem, não vou julgar até depois de ver o local onde ele foi encontrado. Mas você diz que foi um pouco além da carruagem da Bobatom? Dumbledore, você sabe quem é aquela mulher? Considero-a uma diretora competente e uma excelente dançarina. Acrescentou Dumbledore rapidamente. Ora, vamos, Dumbledore, disse Fudge, irritado. Você não acha que pode estar predisposto a favorecê-la por causa de Hagrid? Nem todos eles são inofensivos. Se é que se pode chamar Hagrid de inofensivo, com aquela fixação monstruosa que ele tem? Tenho tantas suspeitas de Madame Maxime quanto tenho de Hagrid, Disse Dumbledore com a mesma calma. Acho que é possível que você esteja predisposto a condená-la, Cornélio. Será que podemos fechar esta discussão? Rosnou Moody. Sim, sim, vamos descer aos jardins então, disse Cornélio impaciente. Não, não é isso, falou Moody. É que Potter quer dar uma palavra com você, Dumbledore. Ele está aí do outro lado da porta. Capítulo 30 A Penseira A porta do escritório se abriu. Olá, Potter, disse Moody. Entre, entre. Harry entrou. Já estiveram uma vez no escritório de Dumbledore. Era uma bela sala circular, coberta de retratos de diretores e diretoras que o antecederam em Hogwarts, os quais dormiam a sono solto, o peito arfando suavemente. Cornélio Fudge estava em pé do lado da escrivaninha de Dumbledore, usando sua habitual capa listrada e segurando seu chapéu coco verde-limão. Harry, cumprimentou o ministro jovelmente, adiantando-se. Como vai? Ótimo, mentiu Harry. Estávamos justamente falando da noite em que o Sr. Crouch apareceu nos terrenos da escola, disse Fudge. Foi você quem o encontrou, não foi? Foi, confirmou Harry. Depois, sentindo que não adiantava fingir que não escutaram o que eles estavam dizendo, acrescentou. Mas não vi Madame Maxime em lugar nenhum. E ela teria uma trabalheira para se esconder, não? Dumbledore sorriu para Harry pelas costas de Fudge, com os olhos cintilantes. Bem, teria, respondeu Fudge, constrangido. Íamos sair para dar uma volta pelos terrenos da escola, Harry, se você nos der licença. Quem sabe você volta às suas aulas? Eu queria falar com o Sr., professor, disse Harry, depressa olhando para Dumbledore, que lhe lançou um olhar breve e penetrante. Espere por mim aqui, Harry. Disse, nosso exame da propriedade não vai demorar. Os três passaram por ele em silêncio e fecharam a porta. Mais ou menos um minuto depois, Harry ouviu o toque-toque da perna de pau de Moody desaparecendo no corredor embaixo. Olhou para os lados. Alô, Fox? Cumprimentou ele. Fox, a fênix de Dumbledore, estava parada em seu poleiro de ouro ao lado da porta. Do tamanho de um cisne, uma magnífica plumagem vermelha e dourada, a ave balançou sua longa cauda e piscou bondosamente para Harry. Harry se sentou em uma cadeira diante da escrivaninha de Dumbledore. Durante vários minutos ficou sentado contemplando os velhos diretores e diretoras cochilando em seus quadros, pensando no que acabara de ouvir e acariciando a cicatriz. Parara de doer agora. O garoto se sentia muito mais calmo agora que se achava no escritório de Dumbledore, pois em breve estaria lhe contando o seu sonho. Harry ergueu os olhos para as paredes atrás da escrivaninha. O chapéu seletor, remendado e esfiapado, estava pousado em uma prateleira. Ao seu lado, uma redoma protegia uma magnífica espada de prata, com o punho cravejado de grandes rubis, em que Harry reconheceu aquele próprio tirara do chapéu seletor no segundo ano. A espada pertencera outrora a Godrico Gryffindor, fundador da casa de Harry. Ele a examinava lembrando como a espada viera em seu auxílio em um momento em que pensara que não havia mais esperanças, quando notou uma malha de luz prateada que dançava e refugia sobre a redoma. Ele procurou a fonte da luz e viu uma nesga de luz branco-prateada que saía de um armário escuro às suas costas, cuja porta não fora bem fechada. Harry hesitou, olhou para Fox, depois se levantou, atravessou a sala e escancarou a porta do armário. Havia ali uma bacia de pedra rasa com entalhes estranhos na borda, runas e símbolos que Harry não reconheceu. A luz prateada vinha do conteúdo da bacia, que não lembrava nada que Harry tivesse visto antes. Ele não sabia dizer se a substância era líquida ou gasosa. Era brilhante, branco-prateada e se movia sem cessar. Sua superfície se encapelava como água sob a ação do vento e então, como uma nuvem, se dividia e girava lentamente. Parecia luz liquefeita ou vento solidificado. Harry não conseguia decidir. Teve vontade de tocá-la e descobrir como era ao tato. Mas quase quatro anos de experiência no mundo da magia lhe diziam que meter a mão em uma bacia cheia de uma substância desconhecida era uma grande burrice. Ele, portanto, puxou a varinha de dentro das vestes, lançou um olhar nervoso pelo escritório, tornou a olhar para o conteúdo da bacia e tocou-a. A superfície da substância prateada dentro da bacia começou a girar muito depressa. Harry se curvou mais para dentro, enfiando a cabeça no armário. A substância prateada se tornara transparente. Parecia vidro. Ele espiou dentro dela, esperando ver o fundo de pedra da bacia. Mas, em vez disso, viu uma sala enorme sob a superfície da misteriosa substância. Uma sala para a qual ele aparentemente espiava por uma janela circular no teto. A sala era mal iluminada. O garoto achou que talvez fosse subterrânea, pois não havia janelas, apenas archotes presos às paredes, como os que iluminavam Hogwarts. Baixando o rosto, de modo a ficar com o nariz a apenas dois centímetros da substância vítrea, Harry viu que havia filas e mais filas de bruxos e bruxas sentados ao redor das paredes, no que lhe pareceram bancos escalonados. Uma cadeira vazia fora colocada bem no centro da sala. Alguma coisa nela produziu em Harry um mau pressentimento. Havia correntes envolvendo seus braços, como se quem a ocupasse sempre estivesse preso a ela. Onde seria esse lugar? Certamente não era em Hogwarts. Ele nunca vira uma sala igual àquela no castelo. Além do mais, as pessoas reunidas na misteriosa sala no fundo da bacia eram, em sua maioria, adultos. E Harry sabia que não havia tantos professores assim em Hogwarts. E pareciam estar aguardando alguma coisa. E embora o garoto só pudesse ver a ponta dos seus chapéus cônicos, todos davam a impressão de estar olhando para o mesmo lado. E ninguém falava com ninguém. Uma vez que a bacia era redonda e a sala que ele observava circular, Harry não conseguia divisar o que estaria acontecendo nos cantos. Ele se curvou para mais perto ainda, inclinou a cabeça, procurou enxergar. A ponta do seu nariz tocou a estranha substância que ele estava mirando. O escritório de Dumbledore deu um tremendo solavanco. Harry foi projetado para a frente e mergulhou de cabeça na substância da bacia. Mas a cabeça do garoto não bateu no fundo de pedra. Ele foi caindo por alguma coisa gelada e escura. Era como se estivesse sendo sugado por um redemoinho negro. E, inesperadamente, ele se viu sentado em um banco no fundo da sala dentro da bacia. Um banco mais acima dos outros. Erguei os olhos para o alto teto de pedra, esperando ver a janela circular pela qual estiver espiando. Mas não havia nada lá, exceto a pedra sólida e escura. Respirando com força e depressa, Harry olhou ao seu redor. Nenhum dos bruxos nem bruxas na sala, e havia pelo menos uns duzentos, estava olhando para ele. Nenhum deles parecia ter reparado que um garoto de quatorze anos acabara de cair do teto no meio da reunião. Harry se virou para o bruxo mais próximo no banco e soltou um grito de surpresa que ecoou pela sala silenciosa. Sentara-se bem ao lado de Alvo Dumbledore. — Professor! — exclamou Harry, numa espécie de sussurro estrangulado. — Sinto muito. Eu não tive intenção. Estava apenas olhando dentro da bacia no seu armário. Eu... Onde estamos? Mas Dumbledore não se mexeu nem falou. Ignorou Harry completamente. Como os demais bruxos sentados nos bancos, o diretor tinha os olhos fixos no canto mais afastado da sala, onde havia uma porta. Harry olhou confuso para Dumbledore, depois para os bruxos atentos e silenciosos, e tornou a olhar para Dumbledore. Então compreendeu. Já tinha havido uma vez em que Harry se vira em um lugar em que ninguém podia vê-lo ou ouvi-lo. Naquela ocasião, ele entrara nas páginas de um diário enfeitiçado, diretamente na memória de alguém. E, a não ser que estivesse muito enganado, alguma coisa assim estava acontecendo de novo. Harry ergueu a mão direita, hesitou, depois agitou-a energicamente diante do rosto de Dumbledore. O diretor não piscou nem olhou para ele, e tampouco se mexeu de modo algum. E isso, na opinião de Harry, resolvia a questão. Dumbledore não o ignoraria daquela maneira. Ele estava dentro de uma lembrança, e aquele não era o Dumbledore atual. Contudo, não poderia ter sido há muito tempo. O Dumbledore, sentado ao seu lado, tinha cabelos prateados, igualzinho ao Dumbledore dos dias de hoje. Mas que lugar era este? O que é que todos aqueles bruxos estavam aguardando? Harry olhou para os lados mais detidamente. A sala, como ele suspeitara quando a observara do alto, era quase certamente subterrânea. Mais uma masmorra do que uma sala, pensou o garoto. A atmosfera era desolada e hostil naquele lugar. Não havia quadros nas paredes, nem decorações. Apenas as filas de bancos, que subiam em níveis escalonados ao redor da sala, dispostos de maneira a proporcionar uma visão clara da cadeira com correntes nos braços. Antes que Harry pudesse chegar a alguma conclusão sobre o lugar em que se encontravam, ele ouviu passos. A porta no canto da masmorra se abriu e três pessoas entraram, ou pelo menos um homem, ladeado por dois dementadores. As entranhas de Harry gelaram. Os dementadores, altos, encapuzados, os rostos ocultos, deslizaram lentamente em direção à cadeira no centro da sala, cada um segurando um braço do homem com suas mãos de cadáver de aspecto podre. O homem, entre os dois, parecia prestes a desmaiar, e Harry não poderia culpá-lo. Sabia que os dementadores não poderiam tocá-lo dentro de uma lembrança, mas se lembrava muito bem do poder que tinham. Os bruxos se encolheram ligeiramente quando os dementadores sentaram o homem na cadeira com correntes e deslizaram para fora da sala. A porta se fechou ao passarem. Harry olhou para o homem que agora estava sentado na cadeira e viu que era Karkaroff. Ao contrário de Dumbledore, Karkaroff parecia muito mais novo, seus cabelos e barba eram negros. Não estava vestido com peles elegantes, mas com vestes ralas e esfarrapadas. Tremia. Bem na hora em que Harry o observava, as correntes nos braços da cadeira produziram um reflexo dourado, e se enroscaram pelos seus braços, prendendo-os ali. Igor Karkaroff, disse uma voz ríspida à esquerda de Harry. O garoto olhou e viu o Sr. Crouch se levantar no meio do banco ao lado. Seus cabelos eram escuros, seu rosto muito menos enrugado. Ele parecia, em boa forma, ilúcido. Você foi trazido de Azkaban para prestar depoimento ao Ministério da Magia. Você nos deu a entender que tem importantes informações para nos dar. Karkaroff se endireitou o melhor que pôde, firmemente preso à cadeira. Tenho, sim, senhor, respondeu ele, e embora sua voz soasse muito temerosa, Harry pôde perceber o que de untuosidade que tão bem conhecia. Um murmúrio percorreu os bancos. Alguns bruxos e bruxas examinaram Karkaroff com interesse, outros com acentuada desconfiança. Então, Harry ouviu muito claramente do outro lado de Dumbledore uma voz rosnada e familiar exclamar GENTALHA. Harry se curvou à frente para poder ver além de Dumbledore. Olho tonto, Moody estava sentado ali, embora houvesse uma nítida diferença em sua aparência. Ele não tinha um olho mágico, mas dois normais. Ambos fixavam Karkaroff e ambos estavam apertados, revelando o intenso desagrado. — Crouch vai soltá-lo! — murmurou Moody baixinho a Dumbledore. — Fez um trato com ele. Levei seis meses para caçá-lo, e Crouch vai soltá-lo se ele tiver um número suficiente de nomes novos. — Vamos ouvir suas informações, digo eu, e atirá-lo de volta aos braços dos dementadores. Dumbledore fez um barulhinho de discordância pelo nariz longo e torto. — Ah, eu ia me esquecendo. Você não gosta de dementadores, não é mesmo, Alvo? disse Moody com um sorriso sardônico. — Não — respondeu Dumbledore calmamente. — Receio que não. Há muito tempo venho achando que o Ministério faz mal em se aliar a essas criaturas. — Mas para uma gentalha dessas — disse Moody baixinho. — Você diz que tem nomes para nos informar, Karkaroff — recomeçou o Sr. Crouch. — Por favor, queremos ouvi-los. — O Sr. deve compreender, disse Karkaroff na mesma hora, que aquele que não deve ser nomeado sempre operou no maior sigilo. Ele preferia que nós, quero dizer, seus seguidores, e me arrependo agora profundamente de ter-me incluído entre eles. — Ande logo com isso — disse Moody com desdém. — Nunca soubemos os nomes de todos os seus seguidores. Somente ele sabia exatamente quem éramos. — O que era uma atitude sensata, não é? — Pois impedia que alguém como você, Karkaroff, entregasse todos — murmurou Moody. — Contudo, você diz que tem alguns nomes para nos informar — disse o Sr. Crouch. — Tenho, tenho — respondeu, Karkaroff sem fôlego. — E note que eram seguidores importantes, gente que eu vi com os meus próprios olhos cumprindo os ordens dele. Presto estas informações como prova de minha total renúncia a ele e de que estou tão ruído de remorsos que mal... — Os nomes são... — tornou o Sr. Crouch com rispidez. Karkaroff inspirou profundamente. — Antônio Dolorhoff viu torturar inúmeros trouxas e não seguidores do Lorde das Trevas. — E ajudou-o a fazer isso — murmurou Moody. — Já aprendemos, Dolorhoff — disse Crouch. — Foi capturado pouco depois de você. — Verdade? — admirou-se Karkaroff, arregalando os olhos. — Ficou... ficou satisfeito em saber. Mas não parecia nada satisfeito. Harry percebeu que a notícia fora um verdadeiro golpe para ele. Esse nome era, portanto, inútil. — Mais algum? — perguntou Crouch friamente. — É claro que sim. Havia Rosier — acrescentou Karkaroff depressa. — Ivan Rosier. — Rosier está morto. Foi capturado pouco depois de você também. Preferiu lutar do que aceitar a prisão e foi morto ao resistir. Mas levou um pedaço de mim com ele. — sussurrou Moody à direita de Harry. O garoto virou mais uma vez a cabeça para olhá-lo e viu que ele apontava o pedaço que lhe faltava no nariz para Dumbledore. — Era... era o que Rosier merecia — disse Karkaroff, agora com uma perceptível nota de pânico na voz. Harry percebeu que ele estava começando a se preocupar que nenhuma de suas informações tivesse utilidade para o ministério. Os olhos de Karkaroff correram para a porta no canto, atrás da qual, sem dúvida, os dementadores continuavam parados à espera. — Mais algum? — perguntou Crouch. — Sim. — Havia o Travers. Ele ajudou a assassinar os McKinnons. Moe Sibar era especialista na maldição Imperius. Forçou inúmeras pessoas a fazerem coisas horrendas. — Rookwood, que era espião e passava àquele que não deve ser nomeado, informações úteis de dentro do ministério. Harry percebeu que, desta vez, Karkaroff encontrara ouro. Todos os bruxos presentes começaram a murmurar ao mesmo tempo. — Rookwood? — disse o Sr. Crouch à bruxa que estava sentada à sua frente e que começou a tomar notas em um pergaminho. — Augusto Rookwood, do Departamento de Mistérios? — Esse mesmo! — confirmou Karkaroff, pressuroso. — Creio que ele usava uma rede de bruxos bem colocados, tanto dentro quanto fora do ministério, para colher informações. — Mas, Travers e Moe Sibar, nós aprendemos. — Muito bem, Karkaroff, se são só esses, você será reconduzido a Azkaban enquanto decidimos. — Ainda não! — gritou Karkaroff, parecendo bastante desesperado. — Esperre! Tenho mais! Harry observou que ele suava à luz dos archotes. Sua pele branca contrastava fortemente com o negro dos cabelos e da barba. — Snape! — exclamou ele. — Severo Snape! — Snape já foi inocentado por este conselho! — disse Crouch friamente. — Dumbledore testemunhou em favor dele. — Não! — gritou Karkaroff, forçando as correntes que o prendiam à cadeira. — Garanto, ó senhor! Severo Snape é um comensal da morte! Dumbledore se erguera. — Eu já prestei depoimento sobre esse caso! — disse calmamente. Severo Snape foi, de fato, um comensal da morte. Porém, voltou para o nosso lado antes da queda de Lord Voldemort e virou nosso espião, se expondo a grande perigo. Hoje, ele é tão comensal da morte quanto eu. Harry se virou para olhar, olho tonto Moody. Revelava no rosto uma expressão de profundo ceticismo por trás de Dumbledore. — Muito bem, Karkaroff, disse Crouch friamente. — Você ajudou. Vou rever o seu caso. Entre mentes voltará para Azkaban. A voz do Sr. Crouch foi morrendo. Harry olhou para os lados. A masmorra estava desaparecendo gradualmente como se fosse feita de fumaça. Tudo estava desaparecendo. Ele só conseguia ver o próprio corpo. Todo o resto era um redemoinho de escuridão. Então, a masmorra reapareceu. Harry estava sentado em outro lugar. Ainda no banco mais alto, mas agora à esquerda do Sr. Crouch. A atmosfera parecia bem diferente. Descontraída, quase animada. As bruxas e bruxos ao redor conversavam entre si, quase como se estivessem assistindo a um evento esportivo. Uma bruxa no meio dos bancos de fronte a Harry chamou a atenção do garoto. Tinha cabelos louros e curtos, usava vestes magenta e chupava a ponta de uma pena verde ácido. Era inconfundivelmente uma Rita Skeeter mais moça. Harry olhou para os lados. Dumbledore estava outra vez sentado ao seu lado usando outras vestes. O Sr. Crouch parecia mais cansado, mais feroz, mais descarnado. O garoto compreendeu. Era uma lembrança diferente. Um dia diferente. Um julgamento diferente. A porta ao canto se abriu e Ludo Bagman entrou na sala. Não era, porém, um Ludo Bagman envelhecido, mas um Ludo Bagman que visivelmente se achava no auge de sua forma de jogador de quadribol. Seu nariz não estava quebrado. Ele era alto, magro e musculoso. Bagman parecia nervoso quando se sentou na cadeira com as correntes. Mas elas não o prenderam, como haviam feito com Karkaroff. E Bagman, talvez animado por isso, correu os olhos pelos bruxos reunidos. Acenou para alguns e até deu um sorrisinho. Ludo Bagman, você foi trazido perante o Conselho das Leis da Magia para responder às acusações relacionadas com as atividades dos Comensais da Morte, disse o Sr. Crouch. — Já ouvimos as provas contra você e estamos prestes a alcançar um veredicto. Você tem algo mais a acrescentar ao seu depoimento antes de lavrarmos a sentença? Harry não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. — Ludo Bagman, um comensal da morte? — Apenas que... — respondeu o bruxo sorrindo sem graça. — Bem, sei que estive agindo como um idiota. Uns espectadores nos bancos sorriram com indulgência. O Sr. Crouch não parecia compartilhar esse sentimento. Encarou Ludo Bagman com uma expressão de grande severidade e desagrado. — Você nunca disse nada mais verdadeiro, moleque — murmurou alguém secamente a Dumbledore atrás de Harry. Ele virou a cabeça e viu Moody sentado ali de novo. — Se eu não soubesse que ele sempre foi débil, eu diria que alguns balaços devem ter afetado permanentemente o cérebro dele. — Ludovico Bagman, você foi apanhado passando informações aos seguidores de Lord Voldemort — disse o Sr. Crouch. — Por isso proponho que cumpra a sentença de prisão em Azkaban com uma duração mínima de... Ouviram-se protestos zangados para todos os lados. Vários bruxos e bruxas se levantaram, balançando a cabeça e até mesmo erguendo os punhos contra o Sr. Crouch. — Mas eu já declarei que não fazia ideia — disse Bagman com veemência, sobrepondo-se à balbúrdia vinda dos bancos, arregalando seus redondos olhos azuis. — Nenhuma. O velho Rookwood era amigo do meu pai. Jamais me passou pela cabeça que ele estivesse com você-sabe-quem. — Pensei que estava colhendo informações para o nosso lado. E Rookwood falava o tempo todo em me arranjar um emprego no ministério mais tarde, quando terminassem meus dias de quadribol, sabem. Quero dizer, não podia ficar levando balaços o resto da vida, podia? Ouviram-se risinhos nervosos entre os presentes. — Vou levar isso à votação — disse o Sr. Crouch friamente. E virando-se para o lado direito da masmorra. — Jurados, por favor, ergam a mão. Os que forem a favor da prisão. Harry olhou para a direita da masmorra. Ninguém levantou a mão. Muitos bruxos e bruxas nos bancos começaram a bater palmas. Uma das bruxas no júri se levantou. — Pois não — ladrou Crouch. — Gostaríamos de cumprimentar o Sr. Bagman por seu esplêndido desempenho no jogo de quadribol da Inglaterra contra a Turquia no sábado passado — disse a bruxa ofegante. O Sr. Crouch fez uma cara furiosa. A masmorra agora ressoava de aplausos. Bagman se levantou e fez uma reverência, sorrindo. — Desprezível! — vociferou o Sr. Crouch para Dumbledore, sentando-se na hora em que Bagman saía da masmorra. — Rookwood ia lhe arranjar um emprego, francamente. O dia em que Ludo Bagman se juntar a nós será um dia muito triste para o ministério. E a masmorra tornou a se dissolver. Quando reapareceu, Harry olhou para os lados. Ele e Dumbledore continuavam sentados ao lado do Sr. Crouch, mas a atmosfera não poderia ser mais diferente. Havia um silêncio absoluto, interrompido apenas pelos soluços de uma bruxa miudinha, ao lado do Sr. Crouch. Apertava um lenço contra a boca com as mãos trêmulas. Harry ergueu os olhos para Crouch e viu que ele parecia mais descarnado e grisário que nunca. Um nervo tremia em sua têmpora. — Pode trazê-los! — disse e sua voz ecoou pela masmorra silenciosa. A porta no canto abriu-se mais uma vez. E, desta, entraram seis dementadores, ladeando um grupo de quatro pessoas. Harry viu os bruxos presentes erguerem os olhos para o Sr. Crouch. Alguns cochicharam entre si. Os dementadores sentaram cada uma das quatro pessoas nas quatro cadeiras de braços concorrentes, agora no centro da masmorra. Havia um homem corpulento que fixava Crouch com o olhar parado, outro mais magro e mais nervoso, cujos olhos percorriam ligeiros a assembleia. Uma mulher com cabelos espessos e brilhantes e olhos grandes e semicerrados, sentada à cadeira, como se esta fosse um trono. E um rapaz adolescente, que parecia no mínimo petrificado. Ele tremia, tinha os cabelos cor de palha espalhados pelo rosto, a pele sardenta e branca como o leite. A bruxa miudinha, ao lado de Crouch, começou a se balançar para frente e para trás no banco, abafando o choro com um lenço. Crouch se levantou, olhou para os quatro prisioneiros e havia ódio absoluto em seu rosto. — Vocês foram trazidos aqui perante o conselho das leis da magia — disse ele com clareza — — para serem julgados por um crime tão hediondo. — Pai — disse o rapaz de cabelos cor de palha. — Pai, por favor, de que raramente se ouviu falar neste tribunal — disse Crouch, alteando a voz, abafando as palavras do filho. — Ouvimos as provas contra vocês, e vocês foram acusados de capturar o auror Frank Longbottom e de submetê-lo à maldição Cruciatus, acreditando que ele tivesse conhecimento do paradeiro atual do seu amo exilado, aquele que não deve ser nomeado. — Pai, eu não fiz isso — gritou o rapaz acorrentado à cadeira. — Eu não fiz isso, pai. Não me mande de volta aos dementadores. — Vocês são ainda acusados — berrou o Sr. Crouch — de usar a maldição Cruciatus contra a mulher de Frank Longbottom quando ele se recusou a dar informações. — Vocês planejaram reconduzir aquele que não deve ser nomeado ao poder e de retomar a vida de violência que presumivelmente levavam quando ele detinha o poder. — Agora peço aos jurados — Mãe — gritou o rapaz, e a bruxa miudinha ao lado de Crouch começou a soluçar, se balançando para frente e para trás. — Mãe, faz ele para isso. Não fui eu. — Eu agora peço aos jurados — gritou o Sr. Crouch — que levantem as mãos se acreditarem, como eu, que estes crimes merecem uma sentença de prisão perpétua em Azkaban. — Unânimes, as bruxas e bruxos do lado direito da masmorra ergueram as mãos. A assembleia ao redor começou a aplaudir como fizera no julgamento de Begman. Seus rostos expressavam um selvagem triunfo. O rapaz começou a gritar. — Não, mãe, não! Eu não fiz isso! Eu não fiz isso! Eu não sabia! — Não me mande para lá! Não deixe o pai me mandar! Os dementadores voltaram a deslizar pela sala. Os três companheiros do rapaz se levantaram silenciosamente das cadeiras. A mulher, de olhos grandes e semi-cerrados, olhou para Crouch e gritou. — O Lorde das Trevas voltará a se erguer, Crouch. Joguem-nos em Azkaban. Nós esperaremos. Ele se reerguerá e virá nos buscar e nos recompensará mais que aos seus outros seguidores. Somente nós permanecemos fiéis. Somente nós tentamos encontrá-lo. Mas o rapaz procurava se desvencilhar dos dementadores, embora Harry percebesse que o desumano poder de sugar energia daquelas criaturas começava a afetá-lo. Os bruxos presentes riam e caçoavam, alguns de pé, enquanto a mulher saía majestosamente da masmorra e o rapaz continuava a se debater. — Sou seu filho! berrava ele para Crouch. — Sou seu filho! — Você não é meu filho! berrou o Sr. Crouch, os olhos saltando subitamente das órbitas. — Eu não tenho filho! A bruxa miudinha, ao lado de Crouch, ficou sem ar e desabou na cadeira. — Desmaiara. O marido pareceu não ter notado. — Levem-nos embora! berrou para os dementadores, o cuspe saltando de sua boca. — Levem-nos embora! Que eles apodreçam lá! — Pai, eu não estava envolvido! — Não! — Não! — Pai, por favor! — Acho, Harry, que já é hora de voltar ao meu escritório — disse baixinho uma voz ao ouvido do garoto. Ele se assustou. Olhou para um lado, depois para o outro. Havia um alvo Dumbledore sentado à sua direita, observando o filho de Crouch sair arrastado pelos dementadores. E havia um alvo Dumbledore à sua esquerda, olhando bem para ele. — Venha! — disse o Dumbledore à sua esquerda, segurando o cotovelo de Harry. O garoto sentiu que o erguiam no ar. A masmorra desapareceu à sua volta. Por um momento, tudo ficou escuro, então teve a impressão de que estava dando uma cambalhota em câmara lenta. E, repentinamente, caiu de pé, no que concluiu ser a claridade ofuscante do escritório do diretor. A bacia de pedra tremeruzia no armário à sua frente, e alvo Dumbledore estava parado ao seu lado. — Professor! exclamou Harry. — Eu sei que eu não devia ter... não tive intenção. A porta do armário estava entreaberta e eu compreendo — disse Dumbledore. E, erguendo a bacia, levou-a até a escrivaninha. Pousou-a sobre sua superfície reluzente e se sentou na cadeira à escrivaninha. Fez sinal ao garoto para que se sentasse de fronte dele. Harry obedeceu com os olhos postos na bacia de pedra. O conteúdo voltara ao seu estado original branco-prateado, girando e ondulando ao seu olhar. — O que é isso? — Perguntou Harry, trêmulo. — Isso? — Chama-se penseira. Às vezes eu acho, e tenho certeza de que você conhece a sensação, que simplesmente há pensamentos e lembranças demais enchendo minha cabeça. — Hum... — Fez Harry, que não podia realmente dizer que já tivesse sentido nada igual. — Nessas ocasiões — continuou Dumbledore, indicando a bacia de pedra — uso a penseira. — Escoo o excesso de pensamentos da mente, despejo-os na bacia e examino-os com vagar. Assim fica mais fácil identificar padrões e ligações, compreende, quando estão sobre esta forma. — O senhor quer dizer que isso aí são os seus pensamentos? — disse Harry, olhando a substância branca que redemunhava na bacia. — Sem dúvida. — Deixe-me mostrar. Dumbledore puxou a varinha de dentro das vestes e pousou sua ponta sobre seus cabelos prateados próximos à têmpora. Quando afastou a varinha, os cabelos pareciam estar grudados nela. Mas Harry viu que eram, na realidade, fios brilhantes da mesma substância estranha e branco-prateada que enchia a penceira. Dumbledore acrescentou novos pensamentos à bacia. E Harry, espantado, viu seu próprio rosto boiando na superfície da substância. Dumbledore colocou suas longas mãos dos lados da penceira e sacudiu-a, como faria um garimpeiro à procura de pepitas de ouro. E o garoto viu o próprio rosto se transformar suavemente no de Snape, que abriu a boca e falou para o teto, fazendo sua voz ecoar levemente. — Está voltando. — Há de Karkaroff também, mais clara e forte que nunca. — Uma ligação que eu teria feito sem a ajuda de ninguém — suspirou Dumbledore. — Mas não faz mal. Por cima dos seus oclinhos de meia-lua, ele mirou Harry, que acompanhou, boquiaberto, o rosto de Snape girar continuamente na bacia. — Eu estava usando a penceira quando o Sr. Fudge chegou para a reunião e guardei-a apressado. Com certeza não fechei o armário direito. É natural que ela tenha atraído sua atenção. — Me desculpe — murmurou Harry. Dumbledore balançou a cabeça. — A curiosidade não é um pecado — disse ele. — Mas devemos ser cautelosos com a nossa curiosidade, sem dúvida. Envrugando-o ligeiramente a testa, o diretor tornou a empurrar seus pensamentos para dentro da bacia com a ponta da varinha. Instantaneamente, emergiu dela um vulto, uma menina gordinha de cara mal-humorada de uns dezesseis anos, que começou a girar lentamente com os pés ainda na bacia. Ela não prestou a menor atenção a Harry nem ao Professor Dumbledore. Quando falou, sua voz ecoou como fizera a de Snape, como se viesse das profundezas da bacia de pedra. — Ele me azarou, Professor Dumbledore. — E eu só estava brincando. Só disse que o tinha visto beijando Florencia atrás das estufas na quinta-feira passada. — Mas por que, Bertha? — disse Dumbledore, tristemente, fitando a menina que agora girava silenciosamente. — Por que você teve que segui-lo para começar? — Bertha? — sussurrou Harry, olhando para a garota. — Ela é... era a Bertha Jorkins? — Era — disse Dumbledore, mais uma vez, revolvendo os pensamentos na bacia. Bertha voltou a afundar neles, e tudo se tornou mais uma vez prateado e opaco. — É a Bertha como me lembro dela na escola. A claridade prateada da penceira iluminou o rosto de Dumbledore, e ocorreu a Harry, repentinamente, que o diretor parecia velhíssimo. Ele sabia, era claro, que Dumbledore estava envelhecendo, mas por alguma razão nunca pensara no diretor como um velho. — Então, Harry — disse Dumbledore baixinho — antes de se perder nos meus pensamentos, você queria me contar alguma coisa. — Verdade. — Professor, eu estava na aula de adivinhação agorinha e... — Cuxilei. Ele hesitou neste ponto, imaginando se iria levar uma bronca, mas Dumbledore apenas disse — Muito compreensível. — Continue. — Bem, eu tive um sonho. Um sonho com Lord Voldemort. Ele estava torturando Rabicho. — O senhor sabe quem é Rabicho? — Sei — disse Dumbledore prontamente. — Por favor, continue. Voldemort recebeu uma carta levada por uma coruja e falou uma coisa mais ou menos assim, que o erro de Rabicho tinha sido reparado. Falou que alguém estava morto. Depois falou que ia atirar Rabicho para servir de comida à cobra. Tinha uma cobra ao lado da poltrona dele. Falou também que, em vez do Rabicho, ele ia jogar a mim. Depois lançou a maldição Cruciatus em Rabicho. E a minha cicatriz doeu. Doeu tanto que me acordou. Dumbledore apenas fitou Harry. — Foi só isso — disse Harry. — Entendo — disse Dumbledore em voz baixa. — Agora, a sua cicatriz já doeu alguma outra vez este ano, além daquela em que o acordou durante as férias de verão? — Não, eu... — Como foi que o senhor soube que ela me acordou no verão? — perguntou Harry, espantado. — Você não é o único que se corresponde com Sirius — disse Dumbledore. — Também tenho estado em contato com ele desde que fugiu de Hogwarts no ano passado. — Fui eu quem sugeriu a caverna na encosta da montanha como o lugar mais seguro para ele se esconder. Dumbledore se levantou e começou a andar para cima e para baixo atrás da escrivaninha. De vez em quando, levava a varinha à têmpora, retirava mais um pensamento prateado e o acrescentava à penceira. Os pensamentos dentro dela começaram a girar tão rápido que Harry não conseguia distinguir nada muito claramente. Apenas um borrão de cor. — Professor — disse Harry baixinho depois de uns minutos. Dumbledore parou de andar e encarou Harry. — Perdão — disse ele em voz baixa e tornou-o a se sentar em sua cadeira. — Professor, o senhor sabe por que minha cicatriz dói? O diretor fitou Harry com muita atenção por um momento. Depois disse — Eu tenho uma teoria. Não é nada mais do que isso. Acredito que a sua cicatriz dói quando o Lord Voldemort anda por perto ou quando tem um assomo particularmente intenso de ódio. — Mas por quê? Por que você e ele estão ligados pelo feitiço que falhou? Isto não é uma cicatriz comum. — Então, o senhor acha esse sonho, ele realmente aconteceu? — É possível. — Eu diria, provavelmente, Harry, você viu o Voldemort? — Não — respondeu Harry — somente as costas da poltrona dele. — Mas não haveria muita coisa que ver? — Haveria? — Quero dizer, ele não tem corpo? — Tem. — Mas... — Mas por outro lado, como é que ele poderia ter segurado a varinha? — disse Harry lentamente. — Como, não é mesmo? — murmurou o diretor. — Como, mesmo, nem Dumbledore nem Harry falaram por algum tempo. O diretor tinha o olhar perdido no outro lado da sala e, de vez em quando, apoiava a ponta da varinha na têmpora e acrescentava mais um pensamento de prata refulgente à massa que fervilhava na penceira. — Professor — disse Harry finalmente — o senhor acha que ele está ficando mais forte? — Voldemort — indagou ele olhando para o garoto por cima da penceira. — Era o olhar penetrante e característico que Dumbledore já lidera em outras ocasiões e sempre fizera o garoto ter a sensação de que o diretor estava enxergando através dele, de uma maneira que nem o olho mágico de Moody seria capaz. — Mais uma vez, Harry, só posso expressar suspeitas. Dumbledore suspirou outra vez e seu rosto pareceu mais velho e mais cansado que nunca. — A ascensão de Voldemort ao poder — disse ele — foi marcada por desaparições. Bertha Jorkins desapareceu sem deixar vestígio no lugar em que se sabe que Voldemort esteve por último. O senhor Crouch também desapareceu aqui nos terrenos da escola. E houve uma terceira desaparição, uma que o ministério, lamento dizer, não considera ser importante porque diz respeito a um trouxa. O nome dele era Franco Bryce. Vivia na aldeia em que o pai de Voldemort se criou. E os habitantes do lugar não o veem desde agosto. Como vê, leio os jornais dos trouxas, ao contrário da maioria dos meus amigos do ministério. Dumbledore encarou Harry muito sério. — Essas desaparições me parecem estar interligadas. O ministério discorda, como você deve ter ouvido, enquanto esperava do lado de fora do meu escritório. Harry confirmou com a cabeça. Fez-se novo silêncio entre os dois. Dumbledore extraindo pensamentos de quando em quando. Harry achou que estava na hora de ir, mas sua curiosidade o segurava sentado. — Professor — falou ele outra vez. — Sim, Harry. — Ahn... Será que eu posso perguntar ao senhor sobre aquela cena do tribunal em que eu estive na... — Penseira? — Pode — disse Dumbledore com um peso no coração. — Estive presente muitas vezes, mas alguns julgamentos voltam à lembrança mais claramente que outros. — O senhor sabe o julgamento em que me encontrou, o do filho de Crouch? — Bem, era dos pais de Neville que eles estavam falando? — Dumbledore lançou um olhar muito sagaz a Harry. — Neville nunca lhe contou por que foi criado pela avó? — Harry balançou a cabeça, imaginando, ao mesmo tempo, por que jamais perguntar a isso a Neville em quase quatro anos de conhecimento. — Era. Estavam falando dos pais de Neville. — O pai, Frank, era auror como o professor Moody. — Ele e a mulher foram torturados para darem informações sobre o paradeiro de Voldemort, depois que ele perdeu os poderes, conforme você ouviu. — Então, estão mortos? — Perguntou Harry baixinho. — Não — disse Dumbledore, a voz cheia de uma amargura que Harry nunca ouvira nele antes. — Enlouqueceram. — Os dois estão no hospital Sandmungus para doenças e acidentes mágicos. — Creio que Neville os visita com a avó durante as férias. — Os pais não o reconhecem. — Harry ficou sentado ali, horrorizado. — Nunca soubera, nunca, em quatro anos, se preocupara em descobrir. — Os Longbottom eram um casal muito querido, disse Dumbledore. — Os ataques a eles começaram depois da queda de Voldemort, quando todos pensavam que estavam a salvo. — Os ataques causaram uma onda de fúria nunca vista. — O ministério ficou sob grande pressão para capturar quem tinha feito aquilo. — Infelizmente, o depoimento dos Longbottom não foi, dada a condição em que estavam, nada confiável. — Então, talvez o filho do Sr. Crouch não estivesse envolvido? — Perguntou Harry lentamente. — Dumbledore balançou a cabeça. — Quanto a isso, não faço ideia. Harry quedou em silêncio mais uma vez, observando o conteúdo da penceira redemunhar. Havia mais duas perguntas que estava em cócegas para fazer, mas diziam respeito à culpa de gente viva. — Ahn... — Começou ele. — O Sr. Bagman nunca mais foi acusado de nenhuma atividade maligna desde então — disse Dumbledore calmamente. — Certo — apressou-se Harry a dizer, fitando novamente o conteúdo da penceira, que girava mais lentamente agora que Dumbledore parara de lhe acrescentar pensamentos. — E... — Ahn... — Mas a penceira parecia estar fazendo a pergunta por ele. — O rosto de Snape apareceu novamente flutuando à superfície. — Dumbledore olhou para dentro da bacia e depois ergueu os olhos para Harry. — Tampouco o professor Snape — disse. — Harry fitou os olhos azul claros de Dumbledore e a coisa que realmente queria saber escapou de sua boca antes que ele pudesse se refrear. — O que foi que levou o Sr. a pensar que ele realmente parou de apoiar Voldemort, professor? — Dumbledore sustentou o olhar de Harry por alguns segundos e então disse. — Isto, Harry, é um assunto entre mim e o professor Snape. Harry percebeu que a entrevista terminara. Dumbledore não parecia zangado. Contudo, havia um tom conclusivo em sua voz que informou ao garoto que era hora de se retirar. Ele se levantou e o diretor também. — Harry — disse ele quando o garoto chegou à porta. — Por favor, não comente sobre os pais de Neville com mais ninguém. Ele tem o direito de informar às pessoas quando estiver preparado para isso. — Sim, senhor, professor — disse Harry, virando-se para ir embora. — E... Harry virou a cabeça para trás. Dumbledore estava parado diante da penceira, seu rosto iluminado pelos pontos de luz prateada, parecendo mais velho que nunca. O diretor fitou Harry por um momento e em seguida disse. — Boa sorte na terceira tarefa. Capítulo 31 A Terceira Tarefa — Dumbledore também acha que você sabe quem está se fortalecendo outra vez? — Sussurrou Ronnie. Tudo que Harry vira na penceira e quase tudo que Dumbledore lhe contara e mostrara depois, ele agora estava dividindo com Ronnie e Hermione. E, é claro, com Sirius, a quem Harry enviara uma coruja assim que saíra do escritório do diretor. Mais uma vez, os três garotos ficaram acordados até tarde na sala comunal, discutindo os acontecimentos até que a cabeça de Harry começou a rodar. Até que ele compreendeu o que Dumbledore quisera dizer quando falara em uma cabeça ficar tão cheia de pensamentos que era um alívio esvaziá-la com um sifão. Ronnie ficou olhando fixamente para as chamas na lareira. Harry achou que o viu estremecer levemente, embora a noite não estivesse fria. — E ele confia em Snape? — tornou a perguntar Ronnie. — Confia realmente em Snape, mesmo que o cara tenha sido um comensal da morte? — Sim — disse Harry. Hermione não falava havia dez minutos. Estava sentada com a testa apoiada nas mãos, fitando os joelhos. Harry pensou que ela também faria bom uso de uma penseira. — Rita Skeeter — murmurou ela finalmente. — Como é que você pode estar preocupada com ela agora? — indagou Ronnie, incrédulo. — Não estou preocupada com ela — respondeu Hermione para os próprios joelhos. — Só estou pensando. Lembra o que ela me disse no Três Vassouras? — Sei coisas sobre Ludo Bagman que a deixariam de cabelo em pé. — Era a isso que ela estava se referindo, não é? — Ela fez a cobertura do julgamento. — Sabia que ele tinha passado informações para os comensais da morte. — E o Inky também, lembra? — O Sr. Bagman é um bruxo malvado. — O Sr. Crouch provavelmente ficou furioso quando Bagman se livrou da prisão e provavelmente comentou isso em casa. — É. Mas Bagman não passou informações de propósito, passou? — Hermione deu de ombro. — E Fudge acha que Madame Maxime atacou Crouch? — perguntou Ronnie se virando para Harry outra vez. — É — respondeu Harry. — Mas só está dizendo isso porque o Sr. Crouch desapareceu perto da carruagem da Bobaton. — Nunca pensamos nela, não é mesmo? — disse Ronnie lentamente. — E olhem que ela positivamente tem sangue de gigante e não quer nem admitir. — Claro que não — disse Hermione secamente erguendo os olhos. — Olha só o que aconteceu com Hagrid quando a Rita descobriu quem era a mãe dele. — Olha só o Fudge tirando conclusões apressadas sobre ela só porque a mãe é meio giganta. — Quem precisa desse tipo de preconceito? — Eu provavelmente diria que tinha ossos grandes se soubesse o que me esperava por dizer a verdade. — Hermione consultou seu relógio de pulso. — Não praticamos nada — exclamou chocada. — Íamos fazer a azaração de impedimento. Amanhã temos que meter as caras nela para valer. — Vamos, Harry. Você precisa descansar. Os dois garotos subiram lentamente para o dormitório. Enquanto vestia o pijama, Harry olhou para a cama de Neville. Fiel à palavra dada a Dumbledore, não falara Ronnie e Hermione sobre os pais do garoto. Depois que tirou os óculos e se meteu na cama, ficou imaginando como devia ser a pessoa ter pais vivos, mas incapazes de reconhecê-la. Ele sempre despertava simpatia nos estranhos por ser órfão. Mas, ao escutar os roncos de Neville, concluiu que o colega a merecia mais do que ele. Deitado no escuro, Harry sentiu um assomo de raiva e ódio contra as pessoas que haviam torturado o senhor e a senhora Lombottom. Lembrou-se dos risos e caçoadas dos espectadores quando o filho de Crouch e os companheiros foram arrastados para fora do tribunal pelos dementadores. Compreendeu o que sentiram. Então, lembrou-se do rosto extremamente branco do garoto que gritava e percebeu, com sobressalto, que ele morrera no ano seguinte. Fora Voldemort, pensou Harry, fitando no escuro o docel da cama. Tudo acabava apontando para Voldemort. Ele é quem tinha separado aquelas famílias, quem tinha arruinado todas aquelas vidas. Ronnie e Hermione precisavam estar revisando as matérias para os exames, que terminariam no dia da terceira tarefa. Em lugar disso, estavam devotando todas as energias a ajudar Harry a se preparar. Não se preocupe, disse Hermione brevemente quando Harry comentou isso com eles, e disse que não se importava de continuar a praticar sozinho. Pelo menos vamos tirar notas máximas em defesa contra as artes das trevas. Nunca teríamos descoberto tantas azarações em aula. Bom treinamento para quando formos aurores, comentou Ronnie excitado, experimentando uma azaração de impedimento em uma vespa que entrara zumbindo na sala e fazendo-a estacar no ar. Quando entrou o mês de junho, a atmosfera do castelo se tornou mais uma vez elétrica e tensa. Todos aguardavam com ansiedade a terceira tarefa, que se realizaria uma semana antes do fim do trimestre. Harry praticava as azarações em todos os momentos de folga. Sentia-se mais confiante com relação a esta tarefa do que a qualquer das anteriores. Mas, apesar de difícil e perigosa como certamente seria, Murray tinha razão. Harry conseguira passar por criaturas monstruosas e atravessar barreiras mágicas antes, e, desta vez, recebera aviso, tivera a chance de se preparar para aquilo que o aguardava. Cansada de surpreender-os por toda a escola, a professora Minerva dera a Harry permissão para usar a sala de transformação vazia à hora do almoço. Ele não tardou a dominar a azaração de impedimento, um feitiço para retardar e obstruir atacantes. O feitiço redutor, que lhe permitiria explodir objetos sólidos em seu caminho. E o feitiço dos quatro pontos, uma descoberta útil de Hermione, que faria sua varinha apontar para o norte, permitindo-lhe assim verificar se estava se deslocando na direção certa dentro do labirinto. Mas ele ainda estava tendo problemas com o feitiço escudo. Este lançava uma parede temporária invisível em torno dele, e o protegia de pequenos feitiços. Hermione conseguiu desfazê-la com uma bem colocada azaração das pernas-bambas. Harry bambeou pela sala uns bons dez minutos, até a garota ter tido tempo para achar a contra-azaração. — Mas você continua se saindo realmente bem — disse Hermione, encorajando Harry e consultando a lista que fizera para arriscar o que ele já aprendera. — Alguns desses devem ser uma mão na roda. — Venham só dar uma espiada nisto — disse Ronnie, que estava parado junto à janela. — Contemplava os jardins. — O que será que o Malfoy está aprontando? Harry e Hermione foram ver. Malfoy, Crabbe e Goyle estavam parados à sombra de uma árvore lá embaixo. Crabbe e Goyle pareciam estar vigiando alguma coisa. Os dois abafavam risinhos. Malfoy tampava a boca com a mão e falava para dentro dela. — Parece até que ele está usando um walkie-talkie — disse Harry, curioso. — Não pode estar — lembrou Hermione. — Já disse a vocês dois que esse tipo de coisa não funciona em Hogwarts. — Vamos, Harry — acrescentou ela energicamente, dando as costas à janela e voltando ao meio da sala. — Vamos experimentar outra vez o feitiço escudo. Sirius agora mandava corujas diariamente. Do mesmo modo que Hermione, ele parecia querer se concentrar em fazer Harry concluir a arefa antes de se preocupar com outra coisa. Em cada carta, ele lembrava ao afilhado que, fosse o que fosse que acontecesse fora dos muros de Hogwarts, não era responsabilidade do garoto, nem estava em seu poder influenciar nada. — Se Voldemort está realmente voltando a se fortalecer — escreveu ele — minha prioridade é garantir a sua segurança. — Ele não pode sequer alimentar espelho e pegá-lo enquanto você estiver sob a proteção de Dumbledore. Mas, mesmo assim, não corra riscos. Concentre-se em atravessar esse tal labirinto em segurança. Depois poderemos voltar nossa atenção para os assuntos. O nervosismo de Harry foi crescendo à medida que o dia 24 de junho se aproximava, mas nem tanto quanto nas tarefas anteriores. Por um lado, ele se sentia confiante de que, desta vez, fizera tudo o que pudera para se preparar para a tarefa. Por outro, esse era o último esforço e, independentemente de se dar bem ou mal, o torneio, enfim, terminaria, o que seria um enorme alívio. O café foi uma reunião barulhenta à mesa da Grifinória na manhã da terceira tarefa. O correio coruja apareceu, trazendo para Harry um cartão de boa sorte de Sirius. Era apenas um pedaço de pergaminho dobrado com a impressão de uma pata enlameada, mas Harry gostou assim mesmo. Uma coruja das torres chegou trazendo para Hermione seu exemplar do profeta diário, como habitualmente. Ela abriu o jornal, deu uma olhada na primeira página e cuspiu a boca cheia de suco de aboço, sujando todo o jornal. — O que foi? — exclamaram Harry e Ronnie, juntos olhando para a garota. — Nada — disse Hermione, depressa, tentando esconder o jornal. Mas Ronnie agarrou-o. Ele arregalou os olhos para a manchete e disse — Nem pensar. — Hoje não. — Essa vaca velha. — O que foi? — perguntou Harry. — Rita Skeeter de novo? — Não — respondeu Ronnie e do mesmo modo que Hermione tentou esconder o jornal. — Fala de mim, não é? — perguntou Harry. — Não — disse Ronnie num tom que não convencia ninguém. Mas antes que Harry pudesse pedir para ver o jornal, Draco Malfoy gritou lá da mesa da sonselina do outro lado do salão. — Ei, Potter! — Potter! — Como é que está a sua cabeça? — Você está se sentindo legal? — Tem certeza de que não vai endoidar para cima da gente? Malfoy segurava um exemplar do profeta diário também. Os alunos ao redor da mesa da sonselina deram risadinhas e se viraram nas cadeiras para ver a reação de Harry. — Me deixa ver isso! — pediu Harry a Ronnie. — Me dá isso aqui! Com muita relutância, Ronnie entregou o jornal. Harry virou-o e deparou com a própria foto sob uma gigantesca manchete. Harry Potter. Abre aspas. — Perturbado e perigoso. Fecha aspas. — O garoto que derrotou aquele que não deve ser nomeado encontra-se instável e possivelmente perigoso, escreve nossa repórter especial Rita Skeeter. Há poucos dias vieram à luz provas assustadoras do estranho comportamento de Harry Potter, que lançam dúvidas sobre suas qualificações para competir em um torneio rigoroso como o Tribruxo, ou até mesmo para frequentar a escola de Hogwarts. O Profeta Diário está em condições de afirmar, com exclusividade, que Potter regularmente desmaia na escola e, com frequência, se queixa de dor na cicatriz que tem na testa, relíquia de um feitiço com que, você sabe quem, tentou matá-lo. Na última segunda-feira, no meio de uma aula de adivinhação, a repórter do Profeta Diário presenciou a saída intempestiva de Potter da sala de aula, dizendo que sua cicatriz o incomodava em demasia para que pudesse continuar em classe. É possível, dizem os maiores especialistas do Hospital St. Mungus para doenças e acidentes mágicos, que o cérebro de Potter tenha sido afetado pelo ataque que sofreu de você sabe quem, e que sua insistência em dizer que a cicatriz continua a doer seja uma expressão de sua arraigada confusão. Talvez até esteja fingindo, opinou um especialista, o que poderia ser um mecanismo para receber atenção. O Profeta Diário, no entanto, descobriu fatos preocupantes sobre Harry Potter, que Alvo Dumbledore, diretor de Hogwarts, tem cuidado ocultado do público bruxo. Potter é ofidioglota, revela Draco Malfoy, um quartanista de Hogwarts. Há uns dois anos houve uma série de ataques a estudantes, e quase todos pensaram que Potter era o responsável depois que o viram perder a cabeça em um clube de duelos e assular uma cobra contra um colega. O episódio foi abafado, mas ele também faz amizade com lobisomens e gigantes. Achamos que ele é capaz de qualquer coisa para ter algum poder. Ophidioglossia, ou a capacidade de conversar com as cobras, é tradicionalmente considerada uma arte das... Com efeito, o ophidioglota mais famoso dos nossos tempos não é outro senão você sabe quem. Um membro da Liga de Defesa contra as Artes das Trevas, que prefere se manter anônimo, declarou que consideraria qualquer bruxo ophidioglota merecedor de investigação. Pessoalmente, eu encararia com muita suspeita qualquer pessoa que conversasse com cobras, pois esses animais, em geral, são usados nos piores tipos de magia negra. E, historicamente, são associados com bruxos malignos. Da mesma forma, qualquer um que procure a companhia de criaturas selvagens como lobisomens e gigantes, me parece ter inclinação para a violência. Alvo Dumbledore deveria, sem dúvida, refletir se um garoto desses pode realmente competir no Torneio Tribruxo. A recei que Potter possa apelar para as Artes das Trevas em seu desespero de vencer o torneio, cuja terceira tarefa será realizada hoje à noite. — Acho que ela está deixando de gostar de mim, não? — comentou Harry, despreocupado, dobrando o jornal. Na mesa da Sonserina, Malfoy, Crabbe e Goyle riam-se dele, davam pancadinhas na cabeça, faziam caretas grotescas imitando loucos e agitavam as línguas como cobras. — Como foi que ela soube que a sua cicatriz doeu na aula de adivinhação? — perguntou Ronnie. — Não havia como ela ter estado presente, não havia como poder ter ouvido. — A janela estava aberta — disse Harry. — Eu a abri para respirar. — Você estava no alto da Torre Norte — lembrou Hermione. Sua voz não podia ter sido ouvida lá embaixo, nos jardins. — Bem, você é quem anda pesquisando métodos mágicos de grampear — disse Harry. — Me diga você como foi que ela conseguiu. — Estou tentando — defendeu-se Hermione. — Mas eu — mas — uma expressão estranha e sonhadora subitamente apareceu no rosto de Hermione. Ela ergueu uma das mãos e correu os dedos pelos cabelos. — Você está legal? — perguntou Ronnie, erguendo as sobrancelhas para a amiga. — Estou — respondeu Hermione, sem fôlego. — Ela tornou a correr os dedos pelos cabelos e levou a mão à boca, como se estivesse falando para um walk-talk invisível. Harry e Ronnie se entreolharam. — Tive uma ideia — disse Hermione, olhando para o espaço. — Acho que sei — porque desse jeito ninguém poderia ver. — Nem mude. — E ela poderia ter chegado até o peitorio da janela. — Mas isso é proibido. — Decididamente é proibido. — Acho que a pegamos. — Me deem dois segundinhos na biblioteca só para ter certeza. Dizendo isso, Hermione agarrou a mochila e saiu correndo do salão principal. — Oi — gritou Ronnie para ela. — Temos exame de história da magia dentro de dez minutos. — Caracas — disse o garoto, tornando-a-se virar para Harry. — Ela deve realmente odiar aquela skitter para se arriscar a perder o início do exame. — O que é que você vai fazer na sala do Beans? Reler livros? Dispensado dos testes de fim de trimestre por ser campeão no torneio, até ali, Harry se sentara no fundo das salas de exame, pesquisando novas azarações para a terceira tarefa. — Acho que sim — respondeu Harry para Ronnie. — Mas nesse instante, a professora Minerva vinha contornando a mesa da grifinória em direção a ele. — Potter, os campeões vão se reunir na câmara vizinha ao salão depois do café — anunciou ela. — Mas a tarefa só vai ser à noite — exclamou Harry, derramando sem querer ovos mexidos na roupa, receoso de que tivesse se enganado na hora. — Eu sei disso, Potter. As famílias dos campeões foram convidadas para assistir à última tarefa, entende? É apenas uma oportunidade para você cumprimentá-los. Ela se afastou. Harry acompanhou-a com o olhar, boquiaberto. — Ela não está esperando que os Dursley apareçam, está? — perguntou a Ronnie, sem entender. — Sei lá. Harry, é melhor começar ou vou chegar tarde na sala de Beans. A gente se vê depois. Harry terminou o café da manhã num salão que ia lentamente se esvaziando. Viu Fleur Delacour se levantar da mesa da Corvinal e se juntar a Cedrico na hora em que o rapaz atravessava o salão para entrar na câmara. Grum saiu daquele seu jeito curvado para se reunir a eles logo depois. Harry continuou onde estava. Na realidade, não queria entrar na câmara. Não tinha família, ou pelo menos, nenhuma família que fosse aparecer para vê-lo arriscar a vida. Mas, no instante em que começou a se levantar, pensando que seria melhor ir à biblioteca reler algumas azarações, a porta da câmara se abriu e Cedrico pôs a cabeça para fora. — Harry, anda! Eles estão esperando por você! Absolutamente perplexo, Harry se levantou. — Não era possível que os Dursley estivessem ali. — Era. O garoto atravessou o salão e abriu a porta que levava à câmara. Cedrico e os pais estavam logo à entrada. Vitor Crum, a um canto, falava muito depressa em búlgaro com o pai e a mãe de cabelos escuros. Herdara o nariz adunco do pai. Do outro lado da sala, Fleur algariava em francês com a mãe. Sua irmãzinha, Gabrielle, segurava a mão da mãe. Ela acenou para Harry, que retribuiu o aceno. Então, ele viu a senhora Weasley e Guy parados diante da lareira sorrindo para ele. — Surpresa! disse animada a senhora Weasley quando Harry, todo sorriso, se encaminhou para eles. — Pensamos em vir ver você, Harry. Ela se curvou e deu um beijo na bochecha. — Você está bem? Cumprimentou Guy sorrindo para o garoto e apertando sua mão. — Carlinhos queria vir, mas não pôde tirar licença. Ele me contou que você esteve incrível na tarefa com o rabo córneo húngaro. — Fleur de la Cour Harry notou espiava Guy com grande interesse por cima do ombro da mãe. O garoto percebeu que ela não fazia objeção alguma a cabelos compridos e brincos com dentes pendurados. — Foi muita gentileza da senhora, murmurou Harry à senhora Weasley. — Pensei por um momento que os Dursley... Hum... resmungou a senhora Weasley contraindo os lábios. Ela sempre se abstinha de criticar os Dursley diante de Harry, mas seus olhos faiscavam sempre que eles eram mencionados. — Estou achando o máximo voltar aqui — comentou Guy correndo os olhos pela câmara. Violeta, a amiga da mulher gorda, piscou para ele lá do seu quadro. — Não revejo a escola há cinco anos. Aquele quadro do cavaleiro doidão ainda está por aí? — Sir Cadogan. — Ah, está — respondeu Harry, que conhecera Sir Cadogan no ano anterior. — E a mulher gorda? — indagou Guy. — Ela já estava aqui no meu tempo — comentou a senhora Weasley. — Ela me passou um carão daqueles uma noite em que eu vinha voltando para o dormitório às quatro horas da manhã. — E o que é que a senhora estava fazendo fora do dormitório às quatro horas da manhã? — perguntou Guy olhando a senhora Weasley admirado. Ela sorriu, os olhos cintilando. — Seu pai e eu saímos para dar um passeio à noite. Ele foi pego por Apolínio Pringle. Era o zelador naquela época. Seu pai ainda tem as marcas. — Quer fazer o tour da escola com a gente, Harry? — perguntou Guy. — Ah, ok — disse Harry, e os três se dirigiram à porta que levava ao salão principal. Ao passarem por Amos Diggory, o bruxo se virou. — Aí está você, não é? — disse ele, olhando Harry de alto abaixo. — Aposto como não está se sentindo tão cheio de si agora que Cedrico superou a sua pontuação, não? — Que? — exclamou Harry. — Não dê atenção a ele — pediu Cedrico a Harry em voz baixa, erguendo as sobrancelhas para o pai. — Ele anda aborrecido desde o artigo da Rita Skeeter sobre o Torneio Tribruxo, sabe? Porque ela fez de conta que você era o único campeão de Hogwarts. — Mas ele não se deu ao trabalho de corrigi-la, não é? — disse Amos Diggory em voz suficientemente alta para Harry ouvir quando ia se encaminhando para a porta com a senhora Weasley e Guy. — Mas você vai mostrar a ele, Ced. Já o venceu uma vez, não foi? — Rita Skeeter sai do caminho dela para provocar confusões, Amos — disse a senhora Weasley, zangada. — Era de se esperar que você soubesse disso, já que trabalha no ministério. — O senhor Diggory pareceu que ia dizer alguma coisa, irritado, mas sua mulher pôs a mão em seu braço e ele simplesmente encolheu os ombros e virou as costas. — Harry teve uma manhã muito agradável passeando pela propriedade ensolarada com Guy e a senhora Weasley, mostrando-lhes a carruagem de Bobaton e o navio de Durmstrang. — A senhora Weasley se mostrou intrigada com o salgueiro lutador que fora plantado depois de terminar a escola, e lembrou-se longamente do guarda-caça antes de Hagrid, um homem chamado Og. — Como vai o Percy? — perguntou Harry quando davam a volta às estufas. — Nada bem — respondeu Guy. — Ele está muito aborrecido — disse a senhora Weasley, baixando a voz e olhando para os lados. O ministério quer abafar o desaparecimento do Sr. Crouch, e Percy foi convocado para um interrogatório sobre as reações que o Sr. Crouch tem lhe mandado. — Aparentemente, o ministério pensa que elas talvez não tenham sido escritas por Crouch. Percy está sob uma enorme tensão. Não deixá-lo substituir o chefe como quinto juiz hoje à noite. Cornélio Fudge virá fazer isso. Os três voltaram ao castelo para almoçar. — Mamãe! — Gui! — exclamou Ronnie, fazendo cara de espanto ao se reunir à mesa da Grifinória. — O que é que vocês estão fazendo aqui? — Viemos assistir à última tarefa do Harry — disse a senhora Weasley, animada. — Devo confessar, é uma bela mudança não ter que cozinhar. — Como foi o seu exame? — Ah, ok. Não consegui me lembrar dos nomes de todos os duendes rebeldes, por isso inventei alguns. — Tudo bem. Acrescentou, servindo-se de um pastel galês sob o olhar severo da mãe. Todos eles têm nomes tipo Bodrode, o Barbudo, Urgue, o Impuro. Não foi difícil. Fred, Jorge e Gina vieram fazer companhia a eles também. E Harry se divertiu tanto que quase se sentiu de volta à toca. Esqueceram-se de se preocupar com a tarefa da noite. E somente quando Hermione apareceu já na metade do almoço, foi que ele se lembrou de que a garota tinha uma ideia sobre Rita Skeeter. — Vai nos contar? Hermione balançou a cabeça num aviso e olhou para a senhora Weasley. — Olá, Hermione — disse a senhora Weasley muito mais formalmente do que de costume. — Olá — respondeu a garota, seu sorriso hesitante diante da expressão fria no rosto da senhora. Harry olhou para as duas e em seguida disse. — Senhora Weasley, a senhora não acreditou naquele besteirol que a Rita Skeeter escreveu no Semanário das Bruxas. Acreditou? Porque Hermione não é minha namorada. — Ah — exclamou a senhora Weasley. — Não, é claro que não. Mas ela se tornou bem mais calorosa para com Hermione depois disso. Harry, Gui e a senhora Weasley passaram a tarde em um longo passeio ao redor do castelo. Depois voltaram ao salão principal para o banquete da noite. Ludo Bagman e Cornélio Fudge haviam se sentado à mesa dos professores. Bagman parecia bem animado, mas Cornélio Fudge, ao lado de Madame Maxime, estava sério e calado. Madame Maxime se concentrava no prato à sua frente e Harry achou que seus olhos pareciam vermelhos. Hagrid não parava de olhar para os lados dela na mesa. Havia mais pratos do que de costume, mas o garoto, que estava começando a se sentir realmente nervoso, não comeu muito. Quando o teto encantado no alto começou a desbotar de azul para um violáceo crepuscular, Dumbledore se ergueu à mesa dos professores e fez-se silêncio. — Senhoras e senhores, dentro de cinco minutos vou pedir a todos que se encaminhem para o estádio de quadribol para assistir à terceira e última tarefa do torneio tribruxo. — Os campeões, por favor, queiram acompanhar o Sr. Bagman ao estádio agora. Harry se levantou. Todos os colegas da Grifinória o aplaudiram. Os Weasley e Hermione lhe desejaram boa sorte e ele se dirigiu à porta do salão principal com Cedrico, Fleur e Crum. — Está se sentindo bem, Harry? — perguntou Bagman quando desciam os degraus da entrada para os jardins. — Confiante? — Estou ok. Era um pouco verdade. Estava nervoso, mas não parava de repassar mentalmente todas as azarações e feitiços que praticara enquanto andavam. E a ideia de que era capaz de lembrar de todos eles o fazia se sentir melhor. Os campeões entraram no estádio de quadribol que estava totalmente irreconhecível. Uma sebe de seis metros corria a toda a volta. Havia uma abertura bem diante deles, a entrada para o imenso labirinto. A passagem além parecia escura e sinistra. Cinco minutos mais tarde, as arquibancadas começaram a se encher. O ar vibrou com as vozes excitadas e o ruído dos pés de centenas de estudantes que ocupavam seus lugares. O céu se tornara azul profundo e límpido, e as primeiras estrelas começavam a surgir. Hagrid, o professor Moody, a professora Minerva e o professor Flitwick entraram no estádio e se aproximaram de Bagman e dos campeões. Usavam grandes estrelas vermelhas e luminosas nos chapéus. Todos, exceto Hagrid, que carregava a dele nas costas do colete de pele de toupeira. Vamos patrulhar o lado externo do labirinto, disse a professora aos campeões. Se estiverem em apuros e quiserem ser socorridos, disparem faíscas vermelhas para o ar e um de nós irá buscá-los. Entenderam? Os campeões confirmaram com um aceno de cabeça. Podem começar então, disse Bagman, animado para os quatro patrulheiros. Boa sorte, Harry, sussurrou Hagrid, e os quatro saíram em diferentes direções para se postar em torno do labirinto. Bagman então apontou a varinha para a garganta e murmurou, sonoros, e sua voz, magicamente amplificada, ressoou pelas arquibancadas. Senhoras e senhores, a terceira e última tarefa do Torre Bruxo está prestes a começar. Deixe-me lembrar a todos o placar atual. Empatados em primeiro lugar, com 85 pontos cada, o Sr. Cedrico e o Sr. Harry Potter, os dois da escola de Hogwarts. Os vivas e as palmas fizeram os pássaros saírem voando da floresta proibida para o céu crepuscular. Em segundo lugar, com 80 pontos, o Sr. Vitor Krum, do Instituto Durmstrang. Mais aplausos. E, em terceiro lugar, a Srta. Fleur Delacour, da Academia de Beaubaton. Harry conseguiu apenas reconhecer a Sra. Weasley, Guy, Ronnie e Hermione, aplaudindo Fleur educadamente, mais ou menos no meio das arquibancadas. Ele acenou para os amigos que retribuíram um aceno, sorrindo. Então, quando eu apitar, Harry e Cedrico anunaram. 3, 2, 1... O bruxo soprou com força o apito e Harry e Cedrico correram para a entrada do labirinto. As sebes altaneiras lançavam sombras escuras sobre a trilha. E, talvez porque fossem tão altas e densas, ou porque fossem encantadas, o barulho dos espectadores que a cercavam silenciou no instante em que os rapazes entraram no labirinto. Harry quase se sentiu novamente embaixo da água. Puxou a varinha, murmurou LUMOS e ouviu Cedrico fazer o mesmo atrás dele. Depois de andarem uns 50 metros, os garotos chegaram a uma bifurcação. Entreolharam-se. Até mais, disse Harry e tomou a trilha da esquerda, enquanto Cedrico tomou a da direita. Harry ouviu o apito de Bagman uma segunda vez. Krum acabara de entrar no labirinto. Harry se apressou. A trilha que escolhera parecia completamente deserta. Ele se virou à direita e continuou depressa, mantendo a varinha acima da cabeça, tentando ver o mais longe possível. Mesmo assim, não havia nada à vista. O apito de Bagman soou ao longe uma terceira vez. Todos os campeões agora estavam no interior do labirinto. Harry não parava de olhar para trás. Tinha a sensação familiar de que alguém o vigiava. O labirinto foi ficando mais escuro a cada minuto que se passava, porque o céu no alto ia ganhando um matiz azul-marinho. Ele chegou a uma segunda bifurcação. — Me oriente! — sussurrou ele à varinha, segurando-a deitada na palma da mão. A varinha fez um giro completo e apontou para a direita, para a sebe maciça. Para ali ficava o norte, e ele sabia que precisava seguir para noroeste para chegar ao centro do labirinto. Faria melhor se tomasse a trilha da esquerda e tornasse a seguir para a direita assim que pudesse. A trilha à frente também estava vazia, e quando Harry chegou a uma curva à direita e entrou por ela, encontrou mais uma vez o caminho livre. Harry não sabia o porquê, mas a falta de obstáculos começava a deixá-lo nervoso. Com certeza, já deveria ter encontrado algum a essa altura. Tinha a impressão de que o labirinto o estava induzindo a uma falsa sensação de segurança. Então, ouviu um movimento bem atrás dele. Ergueu a varinha pronto a atacar, mas seu facho de luz recaiu sobre Cedrico, que acabara de sair correndo da trilha do lado direito. Cedrico parecia gravemente abalado. A manga de suas vestes fumegava. — Os explosivins de Hagrid — sibilou ele — estão enormes. Escapei por um tris. Cedrico sacudiu a cabeça e desapareceu de vista por outra trilha. Interessado em guardar uma boa distância entre ele próprio e os explosivins, Harry retomou depressa o seu caminho. Então, ao fazer uma curva, ele viu. Um dementador deslizava em sua direção. Três metros e meio de altura, o rosto oculto pelo carro, as mãos podres e cobertas de feridas estendidas à frente. Ele avançava cegas, tateando em direção ao garoto. Harry ouviu sua respiração vibrante. Sentiu um frio pegajoso se apoderar dele, mas sabia o que precisava fazer. Chamou à mente o pensamento mais feliz que pôde. Se concentrou com todas as forças no pensamento de sair do labirinto e comemorar com Ronnie e Hermione. Ergueu a varinha e exclamou, — Expecto Patronum! Um veado prateado irrompeu da ponta da varinha de Harry e avançou a galope para o dementador, que recuou e tropeçou na barra das vestes. Harry nunca vira um dor tropeçar. — Espere aí! — gritou ele, avançando na cola do seu patrono prateado. — Você é um bicho papão! — Ridículos! Ouviu-se um grande estalo e o transformista explodiu, deixando atrás apenas uma fumacinha. O veado prate desapareceu de vista. Harry desejou que ele tivesse podido ficar. Seria agradável ter uma companhia. Mas continuou o seu caminho o mais depressa e silenciosamente que pôde, apurando os ouvidos, a varinha mais uma vez erguida no alto. Esquerda, direita, novamente à esquerda. Em duas ocasiões, ele foi dar em trilhas sem saída. Harry executou o feitiço dos quatro pontos mais uma vez e descobriu que se afastara demais para a leste. Retrocedeu, tomou a trilha à direita e viu uma estranha névoa dourada flutuando mante. Aproximou-se cautelosamente, apontando para a névoa o facho de luz da varinha. Parecia algum tipo de encantamento. Ele se perguntou se seria capaz de explodi-la para desimpedir o caminho. Reducto, ordenou. O feitiço atravessou a névoa, deixando-a intacta. O garoto concluiu que devia ter sabido. O feitiço redutor só servia para objetos sólidos. O que aconteceria se ele atravessasse a névoa? Valeria a pena arriscar ou deveria retroceder? Ele ainda hesitava quando um grito rompeu o silêncio. Flair berrou Harry. Silêncio. Ele olhou para todos os lados. O que acontecera com a garota? Seu grito parecia ter vindo de algum lugar à frente. O garoto inspirou profundamente e atravessou a névoa encantada. O mundo virou de cabeça para baixo. Harry ficou pendurado no chão, os cabelos em pé, os óculos balançando fora do nariz, ameaçando cair no céu infinito. Ele os segurou na ponta do nariz e continuou pendurado ali, aterrorizado. Tinha a sensação de que seus pés estavam grudados na grama, que agora se transformara em teto. Abaixo, o céu pontilhado de estrelas se estendia infinitamente. Harry sentiu que, se tentasse mexer um pé, despencaria da terra de vez. Pense, disse a si mesmo, enquanto todo o seu sangue afluía a cabeça. Pense. Mas nenhum dos feitiços que praticara se destinava a combater uma repentina inversão de terra e céu. Ousaria mexer um pé? Ele ouviu o sangue latejar com força em seus ouvidos. Tinha duas opções, tentar se mexer ou disparar faíscas vermelhas e ser socorrido e desqualificado da tarefa. Harry fechou os olhos para evitar contemplar o espaço infinito abaixo dele e puxou o pé direito com toda a força que pôde do teto gramado. Imediatamente, o mundo se endireitou. Harry caiu para frente de joelhos num chão maravilhosamente sólido. Sentiu-se, por algum tempo, mole de susto. Inspirou profundamente para se firmar. Então, tornou a se levantar e avançou correndo, lançando olhares para trás por cima do ombro, enquanto fugia da névoa dourada que piscou para ele inocentemente ao luar. O garoto parou na junção de duas trilhas e olhou para os lados à procura de algum sinal de fleur. Tinha certeza de que fora a garota que ouvira gritar. Com que será que ela deparara? Estaria bem? Não havia faíscas vermelhas no alto. Será que isso significava que conseguira se livrar do problema? Ou estaria em tal apuro que nem conseguira apanhar a varinha? Harry tomou a trilha à direita com uma sensação de crescente inquietação. Mas, ao mesmo tempo, não conseguiu deixar de pensar. Menos um campeão. A taça estava em algum lugar ali perto e, pelo jeito, Fleur não estava mais competindo. Ele chegar até ali, não chegar? E se de fato conseguisse vencer? Por um instante fugaz e pela primeira vez desde que se fora feito campeão, ele reviu aquela imagem de si mesmo erguendo a taça do tribruxo diante do resto da escola. Por uns dez minutos não encontrou nada, exceto trilhas, sem saída. Duas vezes tomou a mesma trilha errada. Finalmente encontrou um novo caminho e começou a andar depressa por ele. A luz da varinha oscilando, fazendo sua sombra bruxolear e se distorcer pelos lados da sebe. Então, ele virou mais uma vez e deu de cara com um explosivinho. Cedrico tinha razão. Era enorme. Três metros díquido. Lembrava mais um escorpião gigante do que qualquer outra coisa. Seu longo ferrão estava revirado para trás. A grossa armadura refugia a luz da varinha que Harry apontava para ele. Estupefaça! O feitiço bateu no escudo do explosivinho e ricocheteou. Harry se abaixou bem a tempo, mas sentiu o cheiro de cabelos queimados. Chamuscara o cocuruto da cabeça. O explosivinho soltou um jorro de chamas da cauda e voou para cima do garoto. Impedimenta! Berrou Harry. O feitiço bateu mais uma vez no escudo do explosivinho e voltou. Harry cambaleou alguns passos para trás e caiu. Impedimenta! O explosivinho estava a centímetros dele quando se imobilizou. O garoto conseguiu atingi-lo na barriga carnuda e sem escudo. Ofegando, Harry se impeliu para longe e correu com todas as forças na direção oposta. A azaração de impedimento não era permanente. O explosivinho recobraria o uso das pernas a qualquer momento. Harry seguiu pela trilha da esquerda e não encontrou saída. Seguiu pela da direita e tampouco encontrou saída. Obrigando-se-á com o coração acelerado, ele executou mais uma vez o feitiço dos quatro pontos. Retrocedeu e escolheu uma trilha que o levasse para noroeste. Já ia caminhando apressado pela nova trilha havia alguns minutos, quando ouviu alguma coisa na trilha paralela à sua que o fez estacar. O que é que você está fazendo? Berrou a voz de Cedrico. Que diabo você pensa que está fazendo? E então, Harry ouviu a voz de Krum. Crucio! O ar se encheu repentinamente com os gritos de Cedrico. Horrorizado, Harry avançou correndo por sua trilha, tentando encontrar uma passagem para a de Cedrico. Quando não apareceu nenhuma, ele tentou novamente o feitiço redutor. Não foi eficiente, mas queimou um buraquinho na sebe, pelo qual Harry enfiou a perna, chutando os gários emaranhados, até eles cederem, deixando uma abertura. Com esforço, Harry a atravessou, rasgando as vestes, e, ao olhar para a direita, viu Cedrico se debatendo e se contorcendo no chão, sob o olhar de Krum. Harry se endireitou e apontou a varinha para Krum na hora em que o rapaz ergueu a cabeça. Krum deu as costas e começou a correr. — Estupefaça! — berrou Harry. O feitiço atingiu Krum pelas costas. Ele parou instantaneamente, caiu de borco e ficou imóvel, com a cara na grama. Harry correu para Cedrico, que parara de se contorcer, mas continuava deitado no chão, arfando, as mãos cobrindo o rosto. — Você está bem? — perguntou Harry, rouco, agarrando Cedrico pelo braço. — Estou! — ofegou ele. — Eu não acredito. Ele se aproximou de mim pelas costas. Eu o ouvi, e, quando me virei, ele estava empunhando a varinha apontada para mim. Cedrico se levantou. Ainda tremia. Ele e Harry olharam para Krum. — Eu não acredito. Achei que ele era legal — comentou Harry, contemplando Krum. — Eu também. — Você ouviu a Fleur gritar há algum tempo? — Ouvi. — Você acha que Krum a pegou também? — Não sei — disse Harry lentamente. — Vamos deixá-lo aqui? — perguntou Cedrico. — Não — disse Harry. — Acho que devíamos disparar faíscas vermelhas. Alguém virá apanhá-lo. Do contrário, ele provavelmente será comido por um explosivim. — E seria bem merecido — murmurou Cedrico, mas ainda assim ergueu a varinha e disparou uma chuva de faíscas vermelhas para o ar, que pairaram sobre Krum, marcando o local em que ele se encontrava. Harry e Cedrico ficaram ali no escuro por um momento olhando a toda a volta. Então Cedrico falou. — Bem, suponho que seja melhor a gente ir. — Que? — Ah, sim, certo. Foi um momento estranho. Ele e Cedrico unidos por breves instantes contra Krum. Agora o fato de serem adversários ocorria a ambos. Eles continuaram pela trilha escura sem falar. Então Harry virou-se para a esquerda e Cedrico para a direita. O ruído dos passos do rapaz não tardou a desaparecer. Harry seguiu o caminho continuando a usar o feitiço dos quatro pontos para se certificar de que caminhava na direção correta. Agora a competição estava entre ele e Cedrico. O desejo de chegar à taça primeiro ardia em seu peito como nunca antes. Mas ele não conseguia acreditar no que acabara de ver Krum fazer. O uso de uma maldição imperdoável em um ser humano significava uma sentença de prisão perpétua em Azkaban, fora o que Moody dissera. Krum com certeza não poderia ter desejado a taça tribruxo tanto assim. Harry se apressou. De vez em quando ele chegava a trilhas sem saída. Mas a escuridão crescente lhe dava a certeza de que estava se aproximando do centro do labirinto. Então, quando seguia por uma trilha longa e reta, ele mais uma vez percebeu um movimento. E a luz de sua varinha incidiu sobre uma criatura extraordinária. Uma que ele só vira sob a forma de ilustração no seu livro monstruoso dos monstros. Era uma esfinge. Tinha o corpo de um enorme leão, grandes patas com garras e um longo rabo amarelado que terminava em um tufo de pelos castanhos. A cabeça, porém, era de mulher. Ela virou os olhos amendoados para Harry quando ele se aproximou. O garoto ergueu a varinha, hesitante. A esfinge não estava agachada como se fosse saltar, mas andava de um lado para outro da trilha, bloqueando seu avanço. Então falou com uma voz profunda e rouca. Você está muito próximo do seu objetivo. O caminho mais rápido é passando por mim. Então, então, será que a senhora podia se afastar, por favor? Disse Harry, sabendo qual seria a resposta. Não, disse ela, continuando a sua patrulha. Não, a não ser que você decifre o meu enigma. Se acertar de primeira, deixo-o passar. Se errar, eu o ataco. Permaneça em silêncio e eu o deixarei partir ileso. O estômago de Harry escorregou alguns centímetros. Hermione é que era boa nesse tipo de coisa e não ele. O garoto avaliou suas chances. Se o enigma fosse muito difícil, ele podia se calar, ir embora sem se machucar e tentar encontrar um caminho alternativo para o centro. — Tá bom, respondeu ele. — Pode me dizer o enigma? A esfinge-se sentou nos quartos traseiros, bem no meio da trilha, e recitou. — Primeiro, pense no lugar reservado aos sacrifícios, seja em que templo for. Depois, me diga que é que se desfolha no inverno e torna a brotar na primavera. E, finalmente, me diga qual é o objetivo que tem som, luz e ar e flutua na superfície do mar. Agora, junte-te e me responda o seguinte. Que tipo de criatura você não gostaria de beijar? Harry encarou-a boquiaberto. — Podia, por favor, repetir mais devagar de o hesitante? A esfinge pestanejou, sorriu e repetiu o enigma. — Todas as pistas levam ao nome da criatura que eu não gostaria de beijar? Perguntou Harry. A esfinge meramente sorriu, aquele sorriso misterioso. Harry interpretou-o como um sim. Começou a pensar. Havia muitos animais que ele não gostaria de beijar. Seu pensamento imediato foi um explosivim. Mas alguma coisa lhe disse que não era a resposta correta. Ele teria que tentar decifrar as pistas. — O lugar reservado aos sacrifícios — murmurou Harry, encarando a esfinge. — Seja em que templo for. — Seria um altar. — Não. Esta não seria a minha resposta. — Uma... — Ara? — Vou voltar a isso depois. — Poderia me dar a pista seguinte, por favor? — O animal fabuloso repetiu a guintes do enigma. — A última coisa a desaparecer no inverno e a reaparecer na primavera nas árvores da floresta. — Repetiu Harry. — Hum... — Não faço ideia. Árvores, galhos, rama... — Pode-me dizer o último trecho outra vez? — Ela repetiu as últimas quatro linhas. — O objeto que tem som, luz e ar e flutua na superfície do mar — disse Harry. — Ahm... — Isso seria... — Ahm... — Espere aí. — Uma boia? — A esfinge sorriu. — Ara... — Ahm... — Ara... — Rama... — Disse Harry. — Agora era ele quem estava andando para lá e para cá. — Uma criatura que eu não gostaria de beijar. — Uma ararambóia! A esfinge abriu um sorriso maior. Levantou-se, esticou as pernas dianteiras e então se afastou para um lado e o deixou passar. — Obrigado — disse Harry e, admirado com a própria genialidade, prosseguiu correndo. — Tinha que estar perto agora. — Tinha que estar. A varinha lhe dizia que estava na direção exata. — Desde que não deparasse com nada horripilante, ele poderia ter uma chance. — A frente precisou escolher entre duas trilhas. — Me oriente! — Sussurrou mais uma vez a varinha e ela deu um giro e apontou para a da direita. Harry saiu correndo por ela e viu uma luz adiante. — A taça tribruxo brilhava num pedestal a menos de cem metros à sua frente. Harry mal saíra correndo quando um vulto escuro se precipitou sobre a trilha à sua frente. Cedrico ia chegar primeiro. O rapaz estava correndo o mais rápido que podia em direção à taça e Harry percebeu que nunca o alcançaria. Cedrico era muito mais alto, tinha pernas muito mais compridas. Então Harry viu um vulto imenso por cima da sebe à sua esquerda, deslocando-se ligeiro pela trilha que cortava a sua. Ia tão depressa que Cedrico estava prestes a colidir com ele e, com os olhos na taça, o rapaz não vira o vulto. — Cedrico! — berrou Harry. — À sua esquerda! O garoto virou a cabeça em tempo de se atirar para além do vulto e evitar colidir com ele. Mas, em sua pressa, tropeçou. Harry viu a varinha voar da mão dele, ao mesmo tempo em que uma enorme aranha entrava na trilha e começava a avançar para o rapaz. — Estupefaça! — berrou Harry. O feitiço atingiu o gigantesco corpo da aranha, negro e peludo, mas produziu tanto efeito quanto se o garoto tivesse atirado uma simples pedra nela. A aranha deu uma estremeção, virou-se e correu para Harry. — Estupefaça! — Impedimenta! — Estupefaça! Mas não adiantou. A aranha ou era demasiado grande ou tão mágica, os feitiços só conseguiam irritá-la. Harry viu de relance, horrorizado, oito olhos negros e brilhantes e pinças afiadas como navalhas antes que a aranha estivesse sobre ele. O inseto ergueu-o no ar com as patas dianteiras. Debatendo-se como louco, Harry tentou chutá-lo. Sua perna fez contato com as pinças e, no momento seguinte, ele sentiu uma dor excruciante. Ouviu Cedrico gritar — Estupefaça! — Também. Mas o feitiço do rapaz produziu tanto efeito quanto o de Harry. O garoto ergueu a varinha quando a aranha tornou a abrir as pinças e gritou — Expelearmos! Funcionou! O feitiço para desarmar fez a aranha largá-lo, o que significou que Harry caiu três metros e tanto sobre uma perna já machucada, que se dobrou sob seu corpo. Sem parar para pensar, ele mirou bem alto sob a barriga da aranha, como fizera com o explosivinho, e gritou — Estupefaça! — Na mesma hora em que Cedrico gritava o mesmo. Os dois feitiços combinados fizeram o que um sozinho não conseguira. A aranha tombou de lado, achatando uma sebe próxima e espalhando na trilha um emaranhado de pernas peludas. — Harry — ele ouviu Cedrico gritar — Você está bem? — Ela caiu em cima de você? — Não — gritou Harry em resposta. Ele examinou a perna. Sangrava muito. Ele viu uma secreção grossa e pegajosa que saíra das pinças da aranha em suas vestes rasgadas. Então tentou se levantar, mas a perna tremia demais e se recusava a sustentar seu peso. Ele se apoiou na sebe tentando refôlego e olhou para os lados. Cedrico estava a pouquíssima distância da taça tribruxo que refugia às suas costas. — Pega a taça, então — disse Harry arfante para Cedrico. — Pega logo. — Apanha. — Você chegou ao centro. Mas Cedrico não se mexeu. Continuou parado olhando para Harry. Em seguida, virou-se para olhar a taça. Harry percebeu a expressão desejosa no rosto do rapaz à luz dourada do objeto. Cedrico se virou mais uma vez para Harry, que agora se amparava na sebe para se manter de pé. Cedrico inspirou profundamente. — Você pega. Você é que deveria vencer. Você salvou minha vida duas vezes neste labirinto. — Não é assim que a coisa deve funcionar — disse Harry. Sentiu raiva. Sua perna doía muito. Seu corpo doía inteiro do esforço para se desvencilhar da aranha. E, apesar de tudo isso, Cedrico o vencera. — Da mesma forma que o vencera na hora de convidar Cho para o baile. — Quem chegará à taça primeiro ganha os pontos. E foi você. — Estou lhe dizendo. Não vou vencer nenhuma corrida com esta perna assim. Cedrico deu alguns passos em direção à aranha estuporada, afastando-se da taça, e balançou a cabeça. — Não — disse. — Pare de ser nobre — retrucou Harry. Irritado. — Pega logo a taça para a gente poder ir embora daqui. Cedrico observou Harry se aprumar, segurando-se com força na sebe. — Você me falou dos dragões — disse Cedrico. — Eu teria perdido a primeira tarefa se você não tivesse me prevenido sobre o que me esperava. — Tive ajuda nisso — retorquiu Harry, tentando enxugar a perna ensanguentada com as vestes. — Você me ajudou com o ovo — estamos quites. — Eu tire ajuda com o ovo — para começar — disse Cedrico. — Continuamos quites — repetiu Harry, experimentando a perna, desajeitado. — Ela tremeu violentamente quando o garoto se apoiou nela. — Tinha torcido o tornozelo quando a aranha o largara. — Você devia ter ganho mais pontos na segunda tarefa — teimou Cedrico. — Você ficou para trás para salvar todos os reféns. — Eu é que deveria ter feito isso. — Eu fui o único campeão suficiente burro para levar aquela música a sério — disse Harry com amargura. — Pega a taça — não. Cedrico pulou por cima do emaranhado de pernas da aranha para se juntar a Harry, que o encarou. Cedrico falava sério. Estava dando as costas a uma glória que a casa da Lufa-Lufa não experimentava há séculos. — Anda — disse o rapaz. Dava a perceber que aquela atitude estava lhe custando cada centímetro de determinação que possuía. Mas havia firmeza em seu rosto. Cruzar os braços parecia decidido. Harry olhou de Cedrico para a taça. Por um momento fulgurante ele se viu saindo do labirinto segurando-a. Viu-se erguendo a taça tribruxo no alto. Ouviu os berros dos espectadores. Viu o rosto de Shaw iluminado de admiração. Mais claramente do que jamais o vira. E então a imagem se dissolveu e ele se viu encarando o rosto teimoso e sombrio de Cedrico. — Os dois — disse Harry. — Que? — Levamos a taça ao mesmo tempo. Ainda é uma vitória de Hogwarts. — Empatamos. Cedrico encarou Harry. Descruzou os braços. — Você... — Você tem... — Tenho. — Tenho. — Nós nos ajudamos, não foi? — Nós dois chegamos aqui. — Vamos levá-la juntos. Por um instante Cedrico pareceu que não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Então seu rosto se abriu num sorriso. — Negócio fechado. Vem até aqui. Ele agarrou o braço de Harry pela axila e ajudou-o a mancar até o pedestal onde estava a taça. Quando a alcançaram, os dois estenderam a mão para cada uma das asas. — Quando eu disser três... — Certo? — disse Harry. — Um... — Dois... — Três. — Ele e Cedrico apertaram as asas. — Instantaneamente, Harry sentiu um banco dentro do umbigo. Seus pés deixaram o chão. Ele não conseguiu soltar a mão da taça tribruxo. Ela o puxava para diante num vendaval colorido. Cedrico ao seu lado. Capítulo 32 Osso, carne e sangue Harry sentiu seus pés baterem no chão. A perna machucada cedeu e ele caiu para frente. Por fim, sua mão soltou a taça tribruxo. Ele ergueu a cabeça. — Onde estamos? — perguntou. Cedrico sacudiu a cabeça. Levantou-se e ajudou Harry a ficar de pé e os dois olharam a toda volta. Estavam inteiramente fora dos terrenos de Hogwarts. Era óbvio que tinham viajado quilômetros, talvez centenas de quilômetros, porque até as montanhas que rodeavam o castelo haviam desaparecido. Em lugar de Hogwarts, os garotos se viam parados em um cemitério escuro e cheio de mato. Para além de um grande teixo à direita, podiam ver os contornos escuros de uma igrejinha. Um morro se erguia à esquerda. Muito mal, Harry conseguia discernir a silhueta escura de uma bela casa antiga na encosta do morro. Cedrico olhou para a taça tribruxo e depois para Harry. — Alguém lhe disse que a taça era uma chave de portal? — perguntou. — Não. Harry examinou o cemitério. Estava profundamente silencioso e meio fantasmagórico. — Será que isto faz parte da tarefa? — Não sei — respondeu Cedrico. Sua voz revelava um certo nervosismo. — Varinhas em punho, não acha melhor? — É — disse Harry, satisfeito de que Cedrico tivesse sugerido isso por ele. Os dois puxaram as varinhas. Harry não parava de olhar para todo lado. Tinha, mais uma vez, a estranha sensação de que estavam sendo observados. — Vem alguém aí — disse de repente. — Apertando os olhos para enxergar na escuridão, eles divisaram um vulto que se aproximava, andando entre os túmulos, sempre em sua direção. Harry não conseguia distinguir um rosto, mas pelo jeito que o vulto caminhava e mantinha os braços, dava para ver que estava carregando alguma coisa. Fosse quem fosse, era baixo e usava um capuz que lhe cobria a cabeça e sombreava o rosto. E, vários passos depois, a distância entre eles sempre mais curta. Harry viu que a coisa nos braços do vulto parecia um bebê, ou seria meramente um fardo de vestes. Harry baixou ligeiramente a varinha e olhou para Cedrico ao seu lado. O rapaz lhe respondeu com um olhar intrigado. Os dois tornaram a se virar para observar o vulto que se aproximava. Ele parou ao lado de uma lápide alta a uns dois metros. Por um segundo, Harry, Cedrico e o vulto baixo apenas se entreolharam. Então, inesperadamente, a cicatriz de Harry explodiu de dor. Foi uma agonia tão extrema como jamais sentira na vida. Ao levar a mão ao rosto, a varinha lhe escapou dos dedos. Seus joelhos cederam. Ele caiu ao chão e não viu mais nada. Sua cabeça pareceu prestes a rachar. De muito longe, acima de sua cabeça, ele ouviu uma voz fria e aguda dizer. Mate o outro. Um zunido e uma segunda voz que arranhou o ar da noite. Avada Kedavra! Um relâmpago verde perpassou as pálpebras de Harry e ele ouviu alguma coisa pesada cair no chão ao seu lado. A dor de sua cicatriz atingiu tal intensidade que ele teve ânsias de vomitar. Em seguida, diminuiu. Aterrorizado com o que iria ver, ele abriu os olhos ardidos. Cedrico estava estatelado no chão ao seu lado, os braços e pernas abertos. Morto! Por um segundo que continha toda a eternidade, Harry fitou o rosto do colega, seus olhos cinzentos abertos, vidrados e inexpressivos como as janelas de uma casa deserta. A boca entreaberta num esgarde surpresa. Então, antes que a mente de Harry pudesse aceitar o que seus olhos viam, antes que pudesse sentir alguma coisa além de atônita incredulidade, ele sentiu que alguém o levantava. O homem baixo de capa pousara o fardo que carregava no chão, acendeu a varinha e saiu arrastando Harry em direção à lápide de mármore. O garoto viu o nome ali gravado, faz cara à luz da varinha, antes de ser virado e atirado contra a pedra. Tom Riddle O homem da capa agora estava conjurando cor a prender Harry com firmeza, amarrando-o à lápide do pescoço aos tornozelos. O garoto ouviu uma respiração rápida e rasa saindo do fundo do capuz. Ele se debateu e o homem lhe deu uma bofetada. Uma bofetada com uma mão à que faltava um dedo. E Harry percebeu quem estava sob o capuz. Era Rabicho. — Você! — exclamou ele. Mas Rabicho, que acabara de conjurar as cordas, não estava ocupado verificando se estavam bem apertadas, seus dedos tremendo descontrolados, apalpando os nós. Uma vez convencido de que Harry estava amarrado à lápide sem a menor fol que não conseguiria se mexer, Rabicho tirou um pano preto de dentro das vestes e enfiou-o com violência na boca de Harry. Depois, sem dizer palavra, virou as costas e se afastou depressa. O garoto não podia emitir som algum, nem ver aonde fora Rabicho. Não podia virar a cabeça para ver além da lápide. Só podia ver o que estava diretamente em frente. O corpo de Cedrico se encontrava a uns seis metros de distância. Mais adiante, refugindo à luz das estrelas, jazia a taça tribruxo. A varinha de Harry ficara caída no chão aos pés do rapaz. O fardo de roupas que Harry imaginara que fosse um bebê continuava ali perto, junto à lápide. Parecia estar se mexendo incomodado. O garoto observou-o e sua cicatriz queimou de dor. E, de repente, ele concluiu que não queria ver o que estava naquelas roupas. Não queria que o fardo se abrisse. Harry ouviu então um ruído aos seus pés. Baixou os olhos e viu uma cobra gigantesca deslizando pelo capim, quando em torno da lápide a que ele fora amarrado. A respiração asmática e rápida de rabicho estava se tornando mais ruidosa agora. Parecia que arrastava alguma coisa pesada pelo chão. Então ele tornou a entrar no campo de visão de Harry, e o garoto pôde ver que o bruxo empurrava um caldeirão de pedra para perto do túmulo. Continha alguma coisa que parecia água. Harry a ouviu sacudir. E era maior do que qualquer outro caldeirão que Harry já tivesse usado. Sua circunferência era suficientemente grande para caber um adulto sentado. A coisa embrulhada no fardo de vestes no chão se mexeu com mais insistência, como se estivesse tentando se desvencilhar. Agora, rabicho estava mexendo com uma varinha no fundo externo do caldeirão. De repente, surgiram chamas sob a vasilha. A enorme cobra deslizou para longe mergulhando nas sombras. O líquido no caldeirão parecia estar esquentando bem rápido. Sua superfície começou não somente a borbulhar, mas também a atirar para o alto faíscas incandescentes, como se estivesse em chamas. O vapor se adensou e borrou a silhueta de rabicho que cuidava do fogo. Seus movimentos sob a capa se tornaram mais agitados. E Harry ouviu mais uma vez a voz aguda e fria. — Ande depressa! Toda a superfície da água estava iluminada pelas faíscas. Parecia cravejada de diamantes. — Está pronta, meu amo! — Agora! — disse a voz fria. Rabicho abriu o fardo de vestes no chão, revelando o que havia nele. E Harry deixou escapar um grito que foi estrangulado pelo chumaço de pano que arrolhava sua boca. Era como se Rabicho tivesse virado uma pedra e deixado à mostra algo feio, pegajoso e cego. Mas pior. Cem vezes pior. A coisa que Rabicho andara carregando tinha a forma de uma criança humana encolhida. Só que Harry nunca vira nada que se parecesse menos com uma criança. Era pelada, de aparência escamosa, de uma cor preta avermelhada e crua. Os braços e pernas eram finos e fracos. E o rosto — nenhuma criança viva jamais tivera um rosto daqueles — era plano e lembrava o de uma cobra, com olhos vermelhos e brilhantes. A coisa tinha uma aparência quase desamparada. Ela ergueu os braços magros e passou-os pelo pescoço de Rabicho. E este a ergueu. Ao fazer isso, seu capuz caiu para trás. E Harry viu, à claridade do fogo, a expressão de repugnância em seu rosto fraco e pálido, enquanto transportava a criatura para a borda do caldeirão. Por um instante, o garoto viu o rosto plano e maligno iluminar-se com as faíscas que dançavam na superfície da poção. Então Rabicho a depositou dentro do caldeirão. Ouviu-se um silvo e ela submergiu. Harry escutou aquele corpinho frágil bater no fundo do caldeirão com um baque suave. — Tomara que se afogue — pensou o garoto, a cicatriz doendo mais do que era possível suportar. — Por favor, tomara que se afogue — Rabicho estava falando. Sua voz tremia. Ele parecia assustadíssimo. Ergueu a varinha, fechou os olhos e falou para a noite. — O do pai, dado sem saber, renove, filho! A superfície do túmulo aos pés do garoto rachou. Horrorizado, Harry observou um fiapo de poeira se erguer no ar à ordem de Rabicho e cair suavemente no caldeirão. A superfície diamantífera da água se dividiu e chiou. Disparou faíscas para todo lado e ficou um azul vívido e peçonhento. Rabicho choramingou. Tirou um punhal longo, fino e brilhante de dentro das vestes. Sua voz quebrou em soluços petrificados. — Carne do servo de bom grado, rea-me o seu amo! Ele esticou a mão direita à frente, a mão em que faltava um dedo. Segurou o punhal com firmeza na mão esquerda e ergueu-o. Harry percebeu o que Rabicho ia fazer um segundo antes de acontecer. Fechou os olhos com toda a força que pôde, mas não conseguiu bloquear o grito que cortou a noite e que o atravessou como se ele tivesse sido apunhalado também. Ouviu alguma coisa cair ao chão. Ouviu a respiração ofegante e aflita de Rabicho. Depois, o ruído nauseante de alguma coisa tombar dentro do caldeirão. Harry não suportou olhar, mas a poção ficou vermelho vivo e sua claridade atravessou suas pálpebras fechadas. Rabicho ofegava e gemia de agonia. Somente quando Harry sentiu sua respiração aflita no próprio rosto é que percebeu que o bruxo estava bem diante dele. — Sangue do inimigo! Tirado à força! Ressuscite, exversário! Harry nada pôde fazer para impedir isso. Estava muito bem amarrado. Procurando ver mais embaixo, lutando inutilmente contra as cordas que o prendiam, ele viu o punhal de prata reluzente tremer na mão de Rabicho que restava. Sentiu a ponta da arma furar a dobra do seu braço direito e o sangue fluir pela manga de suas vestes rasgadas. Rabicho, ainda ofegando de dor, apalpou o bolso à procura de um frasquinho que ele aproximou do corte de Harry para recolher o sangue. O bruxo cambaleou de volta ao caldeirão com o sangue do garoto. Despejou-o ali. O líquido no caldeirão ficou instantaneamente branco ofuscante. Concluída a tarefa, Rabicho se ajoelhou ao lado do caldeirão, depois deixou-se cair de lado e ficou deitado no chão, aninhando o toco sangrento de braço, arquejando e soluçando. O caldeirão foi cozinhando, disparando faíscas em todas as direções, um branco tão branco que transformava todo o resto num negrume aveludado. Nada aconteceu. Tomara que tenha se afogado, pensou Harry. Tomara que tenha dado errado. E então, de repente, as faíscas que subiam do caldeirão se extinguiram. Uma nuvem de vapor branco se ergueu, repolhuda e densa, tampando tudo o que havia na frente de Harry, impedindo-o de continuar a ver Rabicho, Cedrico ou qualquer outra coisa exceto o vapor pairando no ar. Melou, pensou. Se afogou. Tomara, tomara que tenha morrido. Mas, através da névoa à sua frente, ele viu, com um assomo gelado de terror, a silhueta escura de um homem, alto e esquelético, emergindo do caldeirão. — Vista-me — disse a voz aguda e fria por trás do vapor. E Rabicho, soluçando e gemendo, ainda aninhando o braço mutilado, correu a apanhar as vestes negras no chão. Levantou-se, ergueu o braço e colocou-as apenas com a mão existente por cima da cabeça do seu amo. O homem magro saiu do caldeirão com um olhar fixo em Harry. E o garoto mirou aquele rosto que assombrava seus pesadelos havia três anos. Mais branco do que um crânio com olhos grandes e vermelhos, um nariz chato como o das cobras e fendas no lugar das narinas, Lord Voldemort acabara de ressurgir. Capítulo 33 Os Comensais da Morte Voldemort desviou o olhar de Harry e começou a examinar o próprio corpo. Suas mãos eram como aranhas grandes e pálidas. Seus longos dedos brancos acariciaram o próprio peito, os braços, o rosto. Os olhos vermelhos, cujas pupilas eram fendas como as de um gato, brilhavam ainda mais no escuro. Ele ergueu as mãos e flexionou os dedos com uma expressão arrebatada e exultante. Não deu a menor atenção a Rabicho, que continuou tremendo e sangrando no chão, nem a enorme cobra que reapareceu em cena e recomeçou a descrever círculos em torno de Harry, sibilando. Voldemort enfiou um dos dedos anormalmente em um bolso fundo e tirou uma varinha. Acariciou-a gentilmente também. Depois, ergueu-a e apontou-a para Rabicho, e ela o guindou do chão e atirou contra a lápide a que Harry estava amarrado. O bruxo caiu aos pés da lápide e ficou ali encolhido, chorando. Voldemort voltou seus olhos vermelhos para Harry e soltou uma risada, aquela sua risada aguda, fria e sem alegria. As vestes de Rabicho agora estavam manchadas de sangue brilhante. O bruxo enrolara nelas o touco de braço. — Milorde — disse ele com a voz embargada. — Milorde, o senhor prometeu... O senhor prometeu... — Estique o braço — disse Voldemort indolentemente. — Ah, meu amo! Obrigado, meu amo! Rabicho esticou o touco sangrento, mas Voldemort deu uma gargalhada. — O outro braço, Rabicho! — Meu amo! Por favor! Por favor! Voldemort se curvou e puxou o braço esquerdo de Rabicho. Empurrou a manga das vestes do servo acima do cotovelo e Harry viu que havia uma coisa na pele, uma coisa que lembrava uma tatuagem vermelho vivo. Um crânio com uma cobra saindo da boca. A mesma imagem que aparecera no céu na Copa Mundial de Quadribol. A marca negra. Voldemort examinou-a demoradamente, sem dar atenção ao choro descontrolado de Rabicho. — Reapareceu — comentou ele baixinho. — Todos deverão ter notado. — Agora veremos. Agora saberemos. Ele comprimiu a marca no braço do servo com seu longo indicador branco. A cicatriz na testa de Harry ardeu com uma dor aguda e Rabicho deixou escapar um uivo. Voldemort afastou o dedo da marca em Rabicho e Harry viu que ela se tornara muito preta. Com uma expressão de cruel satisfação no rosto, Voldemort se endireitou, atirou a cabeça para trás e começou a examinar o escuro cemitério. — Quantos terão suficiente coragem para voltar quando sentirem isso? — sussurrou ele, fixando seus olhos vermelhos e brilhantes nas estrelas. — E quantos serão bastante tolos para ficar longe de mim? Ele começou a andar de um lado para outro diante de Harry e Rabicho, seus olhos percorrendo o cemitério todo o tempo. Decorrido pouco mais de um minuto, ele tornou a olhar para Harry, um sorriso cruel deformando o seu rosto viperino. — Você está em pé, Harry Potter, sobre os restos mortais do meu pai — sibilou ele baixinho. — Um trouxa e um idiota, muito parecido com a sua querida mãe. — Mas os dois tiveram sua utilidade, não? — Sua mãe morreu tentando defendê-lo quando criança. — E eu matei meu pai. — E veja como ele se provou útil depois de morto. Voldemort soltou outra gargalhada. Para cima e para baixo ele andava olhando para os lados e a serpente continuava a circular no meio do capim. — Você está vendo aquela casa lá na encosta do morro, Potter? — Meu pai morava ali. Minha mãe, uma bruxa que vivia no povoado, se apaixonou por ele. Mas foi abandonada quando lhe contou o que era. Ele não gostava de magia, meu pai. — Ele a abandonou e voltou para os pais trouxas antes de eu nascer, Potter. E ela morreu me dando-a à luz, me deixando para ser criado em um orfanato de trouxas. — Mas eu jurei encontrá-lo. Vinguei-me dele, desse idiota que me deu seu nome, Tom Riddle. E andava sem parar, seus olhos correndo de um túmulo para outro. — Me vejam só recordando minha história de família — comentou ele baixinho. — Ora, ora, estou ficando muito sentimental. — Mas veja, Harry, a minha família verdadeira está chegando. O ar se encheu repentinamente com o rumor de capas esvoaçantes. Entre os túmulos atrás do teixo, em cada espaço escuro, havia bruxos aparatando. Todos usavam capuzes e máscaras. E, um por um, eles se adiantaram, lentamente, cautelosamente, como se mal conseguissem acreditar no que viam. Voldemort ficou parado em silêncio, esperando-os. Então, um comensal da morte se prostrou de joelhos, arrastou-se até Voldemort, e beijou a barra de suas vestes negras. — Meu amo! Meu amo! Os comensais da morte que vinham atrás o imitaram. Um por um, eles se aproximaram de joelhos para beijar as vestes de Voldemort, para depois recuar e se levantar, formando um círculo silencioso em torno do túmulo de Tom Riddle. Harry, Voldemort e um monte de vestes que soluçava e sacudia, que era rabito. Mas eles deixaram espaços vazios no círculo, como se esperassem mais gente. Voldemort, porém, não parecia esperar mais ninguém. Olhou os rostos encapuzados ao seu redor, e, embora não houvesse vento, um rumorejo pareceu percorrer o círculo, como se perpassasse por ele um arrepio. — Bem-vindos, comensais da morte! — disse Voldemort, em voz baixa. — Treze anos! Treze anos desde que nos encontramos pela última vez. — Contudo, vocês atendem ao meu chamado como se fosse ontem. — Então, continuamos unidos sob a marca negra. — Ou será que não? — Ele retomou sua expressão ameaçadora e farejou, dilatando as narinas em forma de fenda. — Sinto cheiro de culpa — disse ele. — Há um fedor de culpa no ar. Um segundo surto de arrepios percorreu o círculo, como se cada membro tivesse o desejo, mas não a coragem, de se afastar dali. — Vejo todos vocês, inteiros e saudáveis, com seus poderes intactos, tão desenvoltos, e me pergunto — Por que esse bando de bruxos nunca foi socorrer seu amo a quem jurou lealdade eterna? — Ninguém falou. Ninguém se mexeu, exceto o rabicho que continuava no chão, chorando, o braço ensanguentado. — E eu próprio respondo — sussurrou Voldemort. — Por que devem ter acreditado que eu estava derrotado? — Pensaram que eu acabara. — Voltaram a se misturar com os meus inimigos e alegaram inocência, ignorância e bruxaria. — E então eu me pergunto, mas como é que vocês podem ter acreditado que eu não me reergueria? — Vocês que conheciam as providências que eu tomara há muito tempo para me proteger da morte humana. — Vocês que tiveram provas da imensidão do meu poder na época em que fui mais poderoso do que qualquer bruxo vivente. — E eu mesmo respondo. — Talvez acreditassem que poderia haver um poder ainda maior, um poder capaz de derrotar até Lord Voldemort. — Talvez vocês agora prestem lealdade a outro. — Talvez há aquele campeão da plebe, dos trouxas e sangue ruins, Alvo Dumbledore. À menção do nome de Dumbledore, os membros do círculo se inquietaram. Alguns murmuraram e negaram, sacudindo a cabeça. Voldemort ignorou-os. — É um desapontamento para mim. — Confesso que estou desapontado. Um dos bruxos se atirou subitamente à frente, rompendo o círculo. Tremendo da cabeça aos pés, prostrou-se aos pés de Voldemort. — Meu amo! — exclamou. — Meu amo, me perdoe! Nos perdoe a todos! Voldemort começou a rir. — Ergueu a varinha. — Crucio! O comensal da morte no chão contorceu-se e gritou. Harry teve certeza de que o som se propagava até as casas vizinhas. — Tomara que a polícia chegue! — Desejou ele desesperado. — Alguém! Alguma coisa! Voldemort ergueu a varinha. O comensal da morte torturado se estaterou no chão, arfando. — Levante-se, Avery! — disse Voldemort baixinho. — Ponha-se de pé! — Você está me pedindo perdão? — Eu não o perdoo! Eu não esqueço! Treze longos anos! — Quero um pagamento por esses treze anos antes de perdoá-los! — Rabicho aqui já pagou parte da... — Não foi, Rabicho! Ele baixou os olhos para o bruxo mutilado, que continuava a soluçar. — Você voltou para mim, não por dealdade, mas por medo dos seus antigos amigos. — Você merece sentir dor, Rabicho! — Você sabe disso, não sabe? — Sei, meu amo! — gemeu Rabicho. — Por favor, amo! Por favor! — Contudo, você me ajudou a recuperar meu corpo! — disse Voldemort friamente, observando o servo soluçar no chão. — Mesmo inútil e traiçoeiro como é, você me ajudou! — E Lord Voldemort recompensa quem o ajuda! Voldemort tornou a erguer a varinha e girou-a no ar. Um fio que parecia feito de prata liquefeita prolongou-se da varinha e pairou no ar. Momentaneamente e informe, o fio se agitou e, em seguida, se transformou na réplica brilhante de uma mão humana, clara como o luar, que saiu voando e foi se prender ao pulso sangrento de Rabicho. Os soluços do bruxo pararam abruptamente. Com a respiração rascante e falha, ele levantou a cabeça e fitou incrédulo a mão prateada, agora ligada sem costura ao seu braço, como se ele estivesse usando uma luva luminosa. O bruxo flexionou os dedos reluzentes. Depois, trêmulo, apanhou um graveto no chão e pulverizou-o. — Milord! — sussurrou ele. — Meu amo! É linda! Muito obrigado! Muito obrigado! Ele avançou de joelhos e beijou a barra das vestes de Voldemort. — Que a sua lealdade jamais volte a vacilar, Rabicho! — disse Voldemort. — Não, Milord! Nunca, Milord! Rabicho se levantou e tomou posição no círculo, sem tirar os olhos da mão nova e poderosa, seu rosto lavado de lágrimas. Voldemort se aproximou então do homem à direita de Rabicho. — Lúcio, meu ardiloso amigo! — murmurou ele, se detendo diante do bruxo. — Ouço dizer que você não renunciou aos seus hábitos antigos, embora para o mundo você apresente uma imagem respeitável. Acredito que continue pronto para assumir a liderança de uma torturazinha de trouxas. — No entanto, você nunca tentou me encontrar, Lúcio. — As suas aventuras na Copa Mundial de Quadribol foram engraçadas, devo dizer. — Mas será que suas energias não teriam sido melhor empregadas em procurar ajudar seu amo? — Milord, eu sempre estive constantemente alerta — ouviu-se na mesma hora a voz de Lúcio Malfoy saindo por baixo do capuz. — Se tivesse havido algum sinal do senhor, algum rumor sobre seu paradeiro, eu teria ido imediatamente para o seu lado, nada teria me detido. — Contudo, você correu da minha marca quando um leal comensal da morte a projetou no céu no verão passado — comentou displicentemente Voldemort. E o senhor Malfoy parou abruptamente de falar. — É, sei de tudo o que aconteceu, Lúcio. — Você me decepcionou. — Espero serviços mais leais no futuro. — Naturalmente, Milord, naturalmente. — O senhor é misericordioso. — Obrigado. Voldemort continuou a andar e parou reparando no espaço suficientemente grande para duas pessoas que separava Malfoy do comensal seguinte. — Os Lestrange deveriam estar aqui — disse Voldemort baixinho. — Mas estão enterrados vivos em Azkaban. — Foram fiéis. — Preferiram ir para Azkaban a renunciar a mim. — Quando a Azkaban for aberta, os Lestrange receberão honras que ultrapassarão todos os seus sonhos. — Os dementadores se unirão a nós. — São os aliados naturais. — Chamaremos de volta os gigantes banidos. — Todos os meus servos devotados me serão devolvidos. — E um exército de criaturas que todos temem — — Ele continuou sua caminhada. — Passou por alguns comensais em silêncio. — Mas parou diante de outros para lhes falar. — Macner. — Eliminando animais perigosos para o Ministério da Magia agora, segundo me conta Rabicho. — Breve você terá melhores vítimas, Macner. — Lord Voldemort irá providenciá-las. — Obrigado, meu amo. — Obrigado. — Murmurou Macner. — E aqui? — Voldemort prosseguiu dirigindo-se aos dois maiores vultos encapuzados. — Temos Crabbe? — Você vai trabalhar melhor desta vez, não vai, Crabbe? — E você, Goyle? — Os dois fizeram uma reverência desajeitada, murmurando com uma certa lentidão. — Sim, meu amo. — Trabalharemos, meu amo. — O mesmo se aplica a você, Nott. — Disse Voldemort baixinho, ao passar pelo vulto curvado à sombra do Sr. Goyle. — Milord, eu me prostrei diante do senhor. Sou o seu mais fiel. — Basta! — Disse Voldemort. — Ele chegou, então, à maior lacuna no círculo e parou, contemplando-a com aqueles seus olhos parados e vermelhos, como se pudesse ver pessoas em pé ali. — E aqui temos seis comensais da morte ausentes. — Três mortos a meu serviço. — Três mortos a meu serviço. — Um demasiado covarde para voltar. — Ele me pagará. — Um que eu acredito ter me deixado para sempre. — Este será morto, é claro. — E um que continua sendo o meu mais fiel servo e que já reingressou no meu serviço. Os comensais da morte se agitaram. Harry viu que eles se entreolhavam por trás das máscaras. — Ele está em Hogwarts, esse servo fiel. — E foi graças aos seus esforços que o nosso jovem amigo chegou aqui esta noite. — Sim — disse Voldemort, um sorriso crispando sua boca sem lábios, quando os olhares do círculo convergiram para Harry. — Harry Potter teve a gentileza de se reunir a nós para comemorar a minha ressurreição. — Poderíamos até chamá-lo de meu convidado de onda. Fez-se silêncio. Em seguida, o comensal da morte à direita de Rabicho deu um passo à frente, e a voz de Lúcio Malfoy falou por baixo da máscara. — Meu amo, é grande o nosso desejo de saber. — Suplicamos que nos conte como foi que o senhor conseguiu este milagre, como conseguiu voltar para nós. — Ah, que história extraordinária, Lúcio — disse Voldemort. — E ela começa e termina com o meu jovem amigo aqui. Ele caminhou descansadamente e parou ao lado de Harry, fazendo com que os olhos de todo o círculo se voltassem para os dois. A cobra continuava a rastejar em círculos. — Vocês sabem, naturalmente, que muitos chamam este garoto de minha perdição — disse Voldemort baixinho, os olhos fixos em Harry, cuja cicatriz começou a arder tão ferozmente que ele quase gritou de agonia. — Vocês todos sabem que, na noite em que perdi meus poderes e o meu corpo, tentei matá-lo. A mãe dele morreu tentando salvá-lo e, sem saber, o resguardou com uma proteção que, devo admitir, eu não havia previsto. Eu não pude tocar no rapaz. Voldemort ergueu um longo dedo branco e levou-o até próximo do rosto de Harry. — A mãe deixou nele os vestígios do seu sacrifício. — Isto é magia antiga de que eu devia ter me lembrado. Foi uma tolice tê-la esquecido, mas isso não importa. Eu agora posso tocá-lo. — Harry sentiu a ponta fria do longo dedo branco tocá-lo e pensou que sua cabeça ia explodir de dor. Voldemort riu de mansinho na orelha do garoto. Depois afastou o dedo e continuou a se dirigir aos comensais da morte. — Eu calculei mal, meus amigos, admito. Minha maldição foi refratada pelo tolo sacrifício da mulher e ricocheteou contra mim. — Ah, a dor que ultrapassa a dor, meus amigos. — Nada poderia ter me preparado para aquilo. Fui arrancado do meu corpo. Me tornei menos que um espírito, menos que o fantasma mais insignificante. Mas ainda assim continuei vivo. Em que me transformei, nem eu mesmo sei. Eu que cheguei mais longe do que qualquer outro no caminho que leva à imortalidade. — Vocês conhecem o meu objetivo. Vencer a morte. E agora fui testado. E, aparentemente, uma ou mais de uma das experiências foi bem sucedida. Pois eu não morri, embora a maldição devesse ter me matado. Contudo, fiquei tão impotente quanto a mais fraca criatura viva e sem meios de ajudar a mim mesmo. Pois não possuía mais corpo. E qualquer feitiço que pudesse ter me ajudado exigia o uso da varinha. Só me lembro de me obrigar, sem dormir, sem cessar, segundo a segundo, a existir. Fui morar em um lugar distante, numa floresta, e esperei. Certamente, um dos meus fiéis comensais da morte tentaria me encontrar. Um deles viria e realizaria por mim a mágica necessária para eu recuperar meu corpo. Mas esperei em vão. O arrepio tornou a perpassar o círculo de atentos comensais da morte. Voldemort deixou o silêncio espiralar de modo terrível antes de prosseguir. Só me rem poder. Eu podia me apossar do corpo de outros. Mas eu não me atrevia a ir aonde viviam muitos humanos, pois eu sabia que os aurores continuavam a viajar pelo exterior à minha procura. Por vezes eu habitava animais, as cobras, é claro. Eram minhas preferidas. Mas eu não ficava muito melhor dentro delas do que como puro espírito, porque seus corpos eram mal equipados para realizar mágicas, e apossar-me delas encurtava suas vidas. Nenhuma delas sobreviveu muito tempo. Então, há quatro anos, os meios para o meu retorno me pareceram garantidos. Um bruxo, jovem, tolo e crédulo, cruzou o meu caminho na floresta em que eu vivia. Ah, ele parecia exatamente a chance com que eu sonhara, porque era professor na escola de Dumbledore. Era dócil à minha vontade e me trouxe de volta a este país, e pouco depois me apoderei do seu corpo para vigiá-lo de perto, enquanto cumpria minhas ordens. Mas meu plano fracassou. Não consegui roubar a pedra filosofal. Não pude obter a vida eterna. Fui impedido. Fui impedido, mais uma vez, por Harry Potter. Novamente o silêncio. Nada se movia, nem mesmo as folhas do teixo. Os comensais da morte permaneceram muito quietos, os óreos cintilantes em suas máscaras, fixos em Voldemort e Harry. Meu servo morreu quando abandonei seu corpo e fiquei mais fraco do que jamais estive. Voltei ao meu esconderijo distante e não vou fingir que não receei então que talvez jamais recuperasse meus poderes. Sim, aquela talvez tenha sido a hora mais negra da minha vida. Eu não poderia esperar que caísse do céu outro bruxo para eu me apoderar. E já perdera as esperanças de que algum comensal da morte se importasse com o que me acontecera. Uns dois bruxos mascarados no círculo se mexeram constrangidos. Mas Voldemort não lhes deu a menor atenção. Então, há menos de um ano, quando eu praticamente abandonara toda a esperança, aconteceu. Um servo voltou para mim. O rabicho aqui, que simulara a própria morte para fugir à justiça, foi forçado a se expor por aqueles que no passado tinham sido seus amigos e resolveu voltar para o seu amo. Ele me procurou no campo onde houvera boatos de que eu estaria escondido, ajudado, naturalmente, pelos ratos que encontrou em seu caminho. O rabicho tem uma curiosa afinidade por ratos, não é mesmo, rabicho? Seus imundos amiguinhos lhe contaram que havia um lugar no meio de uma floresta albanesa que eles evitavam, onde pequenos animais como eles encontravam a morte pelas mãos de um vulto escuro que os possuía. Mas a viagem de regresso não correu tranquilamente para mim, não era, rabicho. Certa noite, esfomeado na orla da floresta em que esperava me encontrar, ele parou tolamente em uma estalagem para comer alguma coisa. E quem ele haveria de encontrar lá senão Bertha Jorkins, uma bruxa do Ministério da Magia? Agora vejam como o destino favorece Lord Voldemort. Isto poderia ter sido o fim de rabicho e da minha última chance de regeneração. Mas rabicho, revelando uma presença de espírito que eu jamais esperaria dele, convenceu Bertha Jorkins a acompanhá-lo em um passeio noturno. Ele a dominou e a trouxe até mim. E Bertha Jorkins, que poderia ter posto tudo a perder, em vez disso provou ser uma dádiva que superou as minhas expectativas mais extravagantes. Pois, com um nadinha de persuasão, tornou-se uma verdadeira mina de informações. Ela me contou que este ano seria realizar meio tribruxo em Hogwarts. E que conhecia um comensal da morte fiel, que teria muito prazer em me ajudar se eu o procurasse. Ela me contou muitas coisas. Mas os meios que usei para romper o feitiço da memória que a dominava foram fortes. E depois que extraí dela toda a informação útil, sua mente e seu corpo ficaram irrecuperavelmente danificados. — Servir a sua finalidade. — Mas poderia me apossar do seu corpo. — Descarteia! Voldemort sorriu aquele sorriso medonho, seus olhos vermelhos vidrados e cruéis. — O corpo de rabicho, naturalmente, era pouco próprio para uma possessão, já que todos o presumiam morto e ele atrairia demasiada atenção se fosse visto. Contudo, era o servo fisicamente válido de que eu precisava. E, embora fosse um bruxo medíocre, foi capaz de seguir as instruções que lhe dei e que me devolveria um corpo rudimentar e fraco, porém meu. Um corpo que eu poderia habitar enquanto esperava os ingredientes essenciais para uma verdadeira ressurreição. Uns feitiços de minha própria invenção, uma ajudazinha de Nagini. Os olhos de Voldemort se voltaram para a cobra que circulava a lápide sem parar. — Uma poção feita com sangue de unicórnio, veneno de cobra fornecido por Nagini, e logo eu recuperei uma forma quase humana eficientemente forte para viajar. Não havia mais esperanças de roubar a pedra filosofal, pois eu sabia que Dumbledore teria tomado providências para destruí-la. Mas eu estava disposto a abraçar mais uma vez a vida mortal antes de perseguir a imortal. Estabeleci objetivos mais modestos. Precentei ter o meu antigo corpo e a minha antiga força de volta. Eu sabia que, para obter isso, que é uma velha peça de magia negra, a poção que me reanimou hoje à noite, eu precisaria de três poderosos ingredientes. Bem, um deles já estava à mão, não é mesmo Rabicho? A carne doada por um servo. O osso do meu pai naturalmente significava que eu teria que vir até aqui onde ele estava enterrado. mas o sangue de um higo. Rabicho queria que eu usasse um bruxo qualquer, não foi Rabicho? Um bruxo qualquer que tiver viado, como tantos ainda odeiam. Mas eu sabia do que precisava, se era para me reerguer mais poderoso do que tinha sido antes da queda. Eu queria o sangue de Harry Potter. Eu queria o sangue daquele que tinha me despojado do poder há 13 anos, porque a proteção duradoura que a mãe dele tinha lhe dado circularia em minhas veias também. Mas como apanhar Harry Potter? Porque ele foi protegido muito mais do que acho que ele sabe. Protegido de várias maneiras criadas por Dumbledore há muito tempo. quando recebeu o encargo de cuidar do futuro do garoto. Dumbledore invocou uma mágica antiga para garantir a proteção ao garoto enquanto estivesse aos cuidados dos parentes. Nem mesmo eu posso tocá-lo em casa deles. Depois, naturalmente, houve a Copa Mundial de Quadribol. Achei que a proteção dele enfraqueceria ali, longe dos parentes e de Dumbledore. Mas eu ainda não estava suficientemente forte para tentar sequestrá-lo em meio a uma horda de bruxos do ministério. Depois, o garoto retornaria a Hogwarts, onde vive debaixo do nariz torto daquele tolo amante de trouxas de manhã à noite. Então, como poderia capturá-lo? Ora, aproveitando as informações de Bertha Jorgens, é claro. Usando o meu fiel Comensal da Morte, baseado em Hogwarts, para garantir que o nome do garoto fosse inscrito no cálice de fogo. Usando o meu Comensal da Morte, para garantir que o garoto ganhasse o torneio. Que tocasse a taça Tribruxo primeiro. Taça que o meu Comensal da Morte havia transformado em uma chave de portal para trazê-lo aqui, longe do socorro e proteção de Dumbledore. Até o aconchego dos meus braços abertos para recebê-lo. E aqui está ele. O garoto que vocês todos acreditaram que tinha sido minha ruína. Voldemort avançou lentamente e se virou para encarar Harry. Ergueu a varinha. Crucio! Foi uma dor que superou qualquer coisa que Cree já sofrera. Seus próprios ossos pareciam estar em fogo. Sua cabeça, sem dúvida alguma, estava rachando ao longo da cicatriz. Seus olhos giravam descontrolados em sua cabeça. Ele queria que tudo terminasse. Que perdesse os sentidos. Morresse. Então passou. Ele ficou pendurado nas cordas que o prendiam à lápide do pai de Voldemort. Olhando aqueles brilhantes olhos vermelhos através de uma espécie de névoa. A noite ressoava com o estrépito das risadas dos Comensais da Morte. — Estão vendo a tolice que foi? — Vocês suporem que este garoto algum dia pudesse ser mais forte do que eu? — ponderou Voldemort. — Mas eu não quero que reste nenhum engano na mente de ninguém. — Harry Potter me escapou por pura sorte. — E vou provar o meu poder matando-o aqui e agora, diante de todos vocês. Onde não há Dumbledore para ajudá-lo, nem mãe para morrer por ele. Para Harry, uma oportunidade. — Ele poderá lutar. E vocês não terão mais dúvida alguma sobre qual de nós é mais forte. — Espere mais um pouquinho, Najini — sussurrou ele e a cobra se afastou, deslizando pelo capim até o local em que os Comensais da Morte estavam parados, observando. — Agora, desamarre o rabicho e devolva sua varinha. Capítulo 34 Priori Incantatem Rabicho aproximou-se de Harry, que tentou se aprumar para sustentar o corpo antes que as cordas fossem desamarradas. Rabicho ergueu a nova mão prateada, puxou o chumaço de pano que amordaçava Harry e, então, com um único movimento, cortou as cordas que prendiam o garoto à lápide. Houve, talvez, uma fração de segundo em que Harry poderia ter pensado em fugir, mas sua perna machucada estremeceu sob o peso do corpo quando ele firmou os pés no túmulo mal cuidado ao mesmo tempo em que os Comensais da Morte cerraram fileiras, apertando o círculo em torno dele e de Voldemort, e os claros que seriam dos Comensais da Morte ausentes se fecharam. Rabicho saiu do círculo e foi até onde jazia o corpo de Cedrico, e voltou trazendo a varinha de Harry, que ele enfiou com brutalidade na mão do garoto, sem sequer olhá-lo. Depois, Rabicho retomou seu lugar no círculo de Comensais que observavam. — Você aprendeu a duelar, Harry Potter? — perguntou Voldemort suavemente, seus olhos vermelhos brilhando no escuro. Ao ouvir a pergunta, Harry se lembrou, como se pertencesse a uma vida anterior, do clube dos duelos em Hogwarts, que ele frequentara brevemente há dois anos. A única coisa que aprendera tinha sido o feitiço para desarmar, expeliar-mos. — E de que adiantaria isso, mesmo que ele pudesse privar Voldemort de sua varinha, quando ele estava rodeado de Comensais da Morte e em desvantagem de, no mínimo, trinta a um? Ele jamais aprendera nada que o tivesse preparado minimamente para uma situação dessas. Sabia que estava enfrentando aquilo contra o qual Moody sempre o alertara. A maldição Avada Kedavra, impossível de bloquear. E Voldemort tinha razão. Desta vez, a mãe de Harry não estava ali para morrer por ele. Não contava com proteção alguma. — Nos cumprimentamos com uma curvatura, Harry — disse Voldemort, se inclinando ligeiramente, mas mantendo o rosto de cobra erguido para Harry. — Vamos! As boas maneiras devem ser observadas. — Tambaldor, gostaria que você demonstrasse educação. — Curve-se para a morte, Harry! — Os Comensais da Morte deram novas gargalhadas. A boca sem lábios de Voldemort riu. Harry não se curvou. Não ia deixar o bruxo brincar com ele antes de matá-lo. Não ia lhe dar essa satisfação. — Eu disse curve-se — repetiu Voldemort, erguendo a varinha. E Harry sentiu sua coluna se curvar como se uma mão enorme e invisível o empurrasse impiedosamente para a frente. E os Comensais da Morte se riram com mais gosto que nunca. — Muito bem — disse Voldemort suavemente. E quando ele baixou a varinha, a pressão que empurrava Harry se aliviou também. — Agora você me enfrenta como homem, de costas retas e orgulhoso, do mesmo modo que seu pai morreu. — Agora vamos ao duelo. O bruxo ergueu a varinha antes que Harry pudesse fazer alguma coisa para se defender. Antes que pudesse sequer se mexer. E ele foi atingido pela maldição Cruciatus. A dor foi tão intensa e tão devoradora que Harry já nem sabia onde estava. Facas em brasa perfuravam cada centímetro de sua pele. Sua cabeça, sem dúvida alguma, ia explodir de dor. Ele gritava mais alto do que jamais gritara na vida. Então tudo parou. Harry se virou e tentou ficar em pé. Tremeu descontrolado, como fizera rabicho quando decepara a própria mão. Cambaleou para os lados na direção dos Comensais da Morte ao redor. E eles o empurraram de volta a Voldemort. — Uma pequena pausa — disse o bruxo, as narinas de cobra se dilatando de excitação. — Uma pequena pausa. — Isso doeu, não foi, Harry? — Você não quer que eu faça isso outra vez? Quer? E não respondeu. — Ia morrer como Cedrico. Era o que aqueles olhos vermelhos e cruéis estavam lhe dizendo. Ia morrer e não havia nada que pudesse fazer para evitá-lo. Mas não ia facilitar. Não ia obedecer a Voldemort. Não ia suplicar. — Perguntei se quer que eu faça isso outra vez? — Disse Voldemort gentilmente. — Responda. — Império. E Harry teve pela terceira vez em sua vida a sensação de que todos os pensamentos tinham se apagado de sua mente. — Ah, foi uma felicidade não pensar. Foi como se estivesse flutuando, sonhando. — Apenas responda não. — Diga não. — Apenas responda não. — Não direi. — Falou uma voz mais forte no fundo de sua cabeça. — Não responderei. — Apenas responda não. — Não vou responder. — Não vou dizer isso. — Apenas responda não. — Não vou responder. — E essas palavras explodiram da boca de Harry. — E o estado onírico em que mergulhara se dissolveu repentinamente como se tivessem lhe atirado um balde de água fria. — Renovaram-se as dores que a maldição Cruciatus deixara por todo o seu corpo. — Renovou-se a consciência de onde estava, do que estava enfrentando. — Não vai. — Disse Voldemort suavemente. E agora os comensais da morte não estavam rindo. — Não vai dizer não. — Harry, a obediência é uma virtude que preciso lhe ensinar antes de você morrer. — Talvez mais uma dosezinha de dor. Voldemort ergueu a varinha, mas desta vez Harry estava preparado. Com os reflexos nascidos da prática de quadribol, ele se atirou para um lado no chão. Rolou para trás da lápide de mármore do pai de Voldemort e a ouviu rachar quando o feitiço errou o alvo. — Não estamos brincando de esconde-esconde, Harry — disse a voz suave e fria de Voldemort, aproximando-se, enquanto os comensais da morte riam. — Você não pode se esconder de mim. Será que isso significa que já cansou do nosso duelo? — Será que significa que você prefere que eu o encerre agora, Harry? — Saia daí, Harry. — Saia e venha brincar, então. Será rápido. Talvez até indolor. — Eu não saberia dizer. Eu nunca morri. Harry continuou agachado atrás da lápide e percebeu que chegara ao seu fim. Não havia esperança. Nenhuma ajuda de ninguém. Quando ouviu Voldemort chegar ainda mais perto, ele soube apenas uma coisa que transcendeu o medo e a razão. Ele não ia morrer agachado ali como uma criança brincando de esconde-se. Não ia morrer ajoelhado aos pés de Voldemort. Ia morrer de pé, como seu pai. E ia morrer tentando se defender, mesmo que não houvesse defesa alguma possível. Antes que Voldemort pudesse meter a cara viperina atrás da lápide, Harry se levantou. Agarrou a varinha com força, empunhou-a à frente e saiu rápido de trás da lápide para encarar Voldemort. O bruxo estava pronto. Quando Harry gritou, Expelearmos! Voldemort gritou, Avada Kedavra! Um jorro de luz verde saiu da varinha de Voldemort na mesma hora em que um jorro de luz vermelha disparou da de Harry. E os dois encontraram no ar. E, de repente, a varinha de Harry começou a vibrar, como se uma descarga elétrica estivesse entrando por ela. Sua mão estava presa à varinha. Ele não teria podido soltá-la se quisesse. E um fino feixe de luz agora ligava as duas varinhas. Nem vermelha, nem verde. Mas um dourado intenso e rico. E Harry, acompanhando o feixe com o olhar espantado, viu que os dedos longos e brancos de Voldemort também agarravam uma varinha que sacudia e vibrava. E, então, nada poderia ter preparado Harry para isso. Ele sentiu seus pés se elevarem do chão. Ele e Voldemort estavam sendo erguidos no ar, as varinhas ainda ligadas por aquele fio de luz dourada e tremeluzente. Os dois estavam se afastando do túmulo do pai de Voldemort e, por fim, pousaram num trecho de terreno limpo e sem túmulos. Os Comensais da Morte gritavam, pedindo instruções a Voldemort. Se aproximavam e se reagrupavam em um círculo em volta dos dois. A cobra em seus calcanhares. Alguns bruxos usando as varinhas. O fio dourado que ligava Harry e Voldemort se fragmentou. Embora as varinhas continuassem ligadas, mil outros fios brotaram e formaram um arco sobre os dois. E foram se entrecruzando a toda volta, até encerrá-los em uma teia dourada como uma redoma, uma gaiola de luz, para além da qual os Comensais da Morte rondavam como chacais, seus gritos estranhamente abafados. — Não façam nada! — gritou Voldemort para os Comensais da Morte. E Harry viu os olhos vermelhos do bruxo se arregalarem para o que estava acontecendo. Viu-o lutar para romper o fio de luz que continuava ligando sua varinha à de Harry. O garoto apertou a varinha com mais força, com as duas mãos, e o fio dourado continuou inteiro. — Não façam nada, a não ser que eu mande! — gritou Voldemort para os Comensais da Morte. Então, um som belo e sobrenatural encheu o ar. Vinha de cada fio de luz da teia que vibrava em torno de Harry e Voldemort. Era um som que o garoto reconhecia, embora só o tivesse ouvido uma vez na vida. A canção da Fênix. Era o som da esperança para Harry, o mais belo e mais bem-vindo que ele já ouvira na vida. O garoto teve a sensação de que o som estava dentro dele e não apenas à sua volta. Era o som que ele associava a Dumbledore. E era quase como se um amigo estivesse falando em seu ouvido. — Não rompa a ligação. — Eu sei — Harry disse à música. — Eu sei que não devo. Mas mal acabara de dizer isso e a coisa se tornou muito mais difícil de fazer. Sua varinha começou a vibrar mais violentamente do que antes. E agora, o fio de luz entre ele e Voldemort mudou também. Era como se grandes contas de luz estivessem deslizando para frente e para trás no fio que ligava as varinhas. Harry sentiu a sua estremecer com força quando as contas de luz começaram a deslizar lenta e continuamente em sua direção. Agora, o movimento do feixe de luz vinha de Voldemort para ele e ele sentiu a varinha vibrar de indignação. Quando a conta de luz mais à frente se aproximou da ponta da varinha de Harry, a madeira em seus dedos esquentou de tal forma que o garoto receou que ela fosse romper em chamas. Quanto mais perto chegava a conta, mais violentamente a varinha de Harry vibrava. Ele tinha certeza de que sua varinha não sobreviveria a um contato direto com a conta. Ela parecia prestes a se esfacelar sob seus dedos. Harry concentrou cada partícula de sua mente em obrigar a conta a voltar para Voldemort. Seus ouvidos tomados pela canção da Fênix, seus olhos furiosos, fixos e lentamente, muito lentamente, as contas estremeceram e pararam. E em seguida, de forma igualmente lenta, começaram a se deslocar para o lado oposto. E foi a varinha de Voldemort que começou a vibrar com muita violência. Voldemort que parecia perplexo e quase temeroso. Uma das contas de luz estremecia a centímetros da ponta da varinha de Voldemort. Harry não entendia por que estava fazendo aquilo. Não sabia o que obteria. Mas começou a se concentrar, como nunca fizera na vida, em forçar aquela conta a voltar à varinha de Voldemort. E, lentamente, muito lentamente, ela foi se deslocando pelo fio dourado. Estremeceu por um momento e então fez contato. Na mesma hora, a varinha de Voldemort começou a emitir gritos ressonantes de dor. Depois, os olhos vermelhos do bruxo se arregalaram de choque. Uma mão, densa e fumegante, voou da ponta da varinha e desapareceu. O fantasma da mão que ele fizera para Rabicho. Mais gritos de dor. E, então, algo muito maior começou a brotar da ponta da varinha de Voldemort. Algo imenso e acinzentado. Algo que parecia ser feito da mais sólida e densa fumaça. Era uma cabeça. Depois, um peito e os braços. O tronco de Cedrico Diggory. Se, em algum momento, Harry pudesse ter soltado a varinha de susto, teria sido, então. Mas o instinto o fez continuar segurando-a com força, de modo que o fio de luz dourada permaneceu intacto. Embora o fantasma cinzento e denso de Cedrico Diggory seria um fantasma? Parecia tão sólido? Emergisse em sua inteireza da ponta da varinha de Voldemort, como se estivesse se espremendo para fora de um túnel muito estreito. E esta sombra de Cedrico ficou em pé e examinou o fio de luz dourada de uma ponta a outra e falou Aguenta firme, Harry. Era uma voz distante como um eco. Harry olhou para Voldemort. Os olhos vermelhos e arregalados do bruxo ainda expressavam choque. Tal qual Harry, ele não esperara uma coisa daquelas. E, muito indistintamente, Harry ouviu os gritos amedrontados dos comensais da morte, rodeando a redoma dourada. Novos gritos de dor da varinha. Então, mais uma coisa surgiu em sua ponta. A sombra densa de uma segunda cabeça, rapidamente seguida de braços e tronco. Um velho que Harry vira uma vez em sonho, tentava agora sair da ponta da varinha do mesmo modo que Cedrico o fizera. E seu fantasma, ou sua sombra, ou o que fosse, caiu ao lado do de Cedrico. Examinou Harry e Voldemort, a teia dourada e as varinhas que se tocavam, levemente surpreso, apoiando-se em uma bengala. — Então ele era um bruxo de verdade? — perguntou o velho com os olhos em Voldemort. — Me matou esse aí. Enfrenta ele, moleque. Mas já outra cabeça vinha surgindo, e esta, grisalha como uma estátua de fumaça, era de uma mulher. Harry, os dois braços trêmulos com o esforço para manter a varinha parada, viu a mulher cair ao chão e se aprumar, como tinham feito os outros, examinando tudo com atenção. A sombra de Bertha Jorkins contemplou a luta diante dela de olhos arregalados. — Não solte! — exclamou. E sua voz ecoou como a de Cedrico, como se viesse de muito longe. — Não deixe ele pegar você, Harry. Não solte a varinha! Ela e as outras duas sombras começaram a rodear as paredes da teia dourada ao mesmo tempo em que os comensais da morte se moviam rapidamente pelo lado de fora. E, enquanto rodeavam os duelistas, as vítimas de Voldemort sussurravam palavras de estímulo a Harry e sibilavam outras que Harry não podia ouvir para Voldemort. Agora, outra cabeça vinha emergindo da ponta da varinha do bruxo. E Harry soube, ao vê-la, quem seria. Ele sabia, como se esperasse isso desde o momento em que Cedrico saíra da varinha. Soube porque a mulher que apareceu era aquela em quem ele pensara mais do que em qualquer outra pessoa esta noite. A sombra esfumaçada de uma mulher jovem, de cabelos longos, caiu no chão como fizera Berta, se endireitou e olhou para ele. E Harry, com os braços tremendo loucamente agora, retribuiu o olhar do rosto fantasmagórico de sua mãe. — Seu pai está vindo — disse ela baixinho. — Ele quer ver você. Vai dar tudo certo. Aguente firme. E ele veio. Primeiro a cabeça, depois o corpo. Alto, os cabelos rebeldes como os de Harry. A sombra esfumaçada de Tiago Potter brotou da ponta da varinha de Voldemort. Caiu ao chão e se levantou como havia feito sua mulher. Ele se aproximou de Harry fitando o filho. E falou na mesma voz distante e ressonante como os demais, mas em tom baixo, de modo que Voldemort, agora com o rosto lívido de medo ao ver suas vítimas a rodeá-lo, não pudesse ouvir. — Quando a ligação for interrompida, permaneceremos apenas uns momentos. — Mas vamos lhe dar tempo. — Você precisa chegar à chave do portal. — Ela o levará volta a Hogwarts. — Entendeu, Harry? — Entendi — ofegou Harry. — Lutando para manter firme a varinha que agora começava a escapar e a escorregar sob seus dedos. — Harry — sussurrou a figura de Cedrico. — Por favor, leva o meu corpo com você. Leva o meu corpo para os meus pais. — Levo — prometeu Harry, seu rosto contraído com o esforço de aguentar a varinha. — Faça isso agora — sussurrou seu pai. — Prepare-se para correr. — Faça isso agora — agora — berrou Harry. De qualquer modo, ele não achava que pudesse continuar segurando a varinha nem mais um instante. Ergueu-a no ar com um puxão violento e o fio dourado se rompeu. A gaiola de luz desapareceu. A música da Fênix silenciou. Mas as sombras das vítimas de Voldemort não desapareceram. Avançaram para o bruxo, escudando Harry do seu olhar. E Harry correu como nunca correra na vida, derrubando dois comensais da morte e abobados ao passar. Depois, zigzagueou por trás de lápides, sentindo maldições acompanharem-no, ouvindo-as bater nas lápides. Evitou maldições e túmulos, correndo em direção ao corpo de Cedrico, sem sequer sentir a perna doer. Todo o seu ser, se concentrando no que precisava fazer. — Estupore-o! Ele ouviu Voldemort gritar. A dez passos de Cedrico, Harry mergulhou atrás de um anjo de mármore para evitar os jorros de luz vermelha. E viu a ponta da asa do anjo desmoronar ao ser atingida pelos feitiços. Apertando com mais força a varinha, ele saiu ligeiro de trás do anjo. — Impedimenta! Berrou ele, apontando a varinha de qualquer jeito por cima do ombro, na direção geral dos comensais da morte, que corriam em seu encalço. Por um grito abafado que ouviu, ele achou que conseguira fazer parar pelo menos um, mas não havia tempo para se deter e olhar. Ele saltou por cima da taça e mergulhou ao ouvir mais explosões saírem das varinhas às suas costas. Mais jorros de luz voaram por cima de sua cabeça quando ele caiu, esticando a mão para agarrar o braço de Cedrico. — Afastem-se! Eu o matarei! Ele é meu! Gritou a voz aguda de Voldemort. A mão de Harry se fechou no pulso de Cedrico. Havia uma lápide entre ele e Voldemort, mas Cedrico era demasiado pesado para carregar, e a taça estava fora do seu alcance. Os olhos vermelhos de Voldemort chispavam no escuro. Harry viu a boca do bruxo se crispar num sorriso e viu-o erguer a varinha. — AXIO! Berrou Harry, apontando a própria varinha para a taça tribruxo. A taça voou pelo ar em sua direção. Harry agarrou-a pela asa. Ele ouviu o grito de fúria de Voldemort no mesmo instante em que sentiu o solavanco no umbigo, que significava que a chave do portal fora acionada. Ele se afastou em alta velocidade num turbilhão de vento e cor, levando Cedrico junto. Os dois estavam voltando. Capítulo 35 VERITACERUM Harry sentiu que caía chapado no chão. Seu rosto comprimiu a grama, cujo cheiro invadiu suas narinas. Ele fechara os olhos enquanto a chave do portal o transportava e os mantinha fechados até aquele momento. Não se mexeu. Todo o ar parecia ter sido expulso dos seus pulmões. Sua cabeça rodava tanto que ele sentia o chão balançar sob seu corpo, como se fosse o convés de um navio. Para se firmar, apertou com mais força as duas coisas que continuava a segurar. A asa lisa e fria da taça tribruxo e o corpo de Cedrico. Tinha a sensação de que ia deslizar para a escuridão que se formava na periferia do seu cérebro se largasse qualquer das duas. O choque e a exaustão o mantiveram no chão, inspirando o cheiro de grama. Esperando. Esperando que alguém fizesse alguma coisa. Que alguma coisa acontecesse. E todo o tempo, sua cicatriz ardia surdamente em sua testa. Uma enxurrada de sons o ensurdeceu e confundiu. Havia vozes por toda parte, passos, gritos. Ele continuou onde estava, o rosto contraído contra o barulho, como se aquilo fosse um pesadelo que ia passar. Duas mãos o agarraram com uma certa violência e o viraram de barriga para cima. — Harry! Harry! O garoto abriu os olhos. Estava olhando para o céu estrelado e Alvo Dumbledore se debruçava sobre ele. As sombras escuras das pessoas que se aglomeravam ao seu redor se aproximavam. Harry sentiu o chão sob sua cabeça vibrar com a aproximação dos seus passos. Ele voltara ao exterior do labirinto. Via as arquibancadas no alto, os vultos das pessoas que se movimentavam nelas, as estrelas no céu. Harry largou a taça, mas segurou Cedrico mais junto dele e com mais força. Ergueu a mão livre e agarrou o pulso de Dumbledore, enquanto o rosto do bruxo saía de foco e tornar. — Ele voltou! — sussurrou Harry. — Ele voltou! — Voldemort! — O que está acontecendo? O que está acontecendo? O rosto de Cornelio Fudge apareceu invertido sobre Harry. Parecia pálido e perplexo. — Meu Deus! — Diggory! — murmurou. — Dumbledore! Ele está morto! — Essas palavras foram repetidas. As sombras que se comprimiam ao redor deles as exclamaram para as mais próximas. Depois, outras as gritaram, guincharam para a noite. — Ele está morto! Ele está morto! Cedrico Diggory! Morto! — Harry, solte-o! Ele ouviu Fudge dizer e sentiu dedos que tentavam forçar os seus a se abrirem para soltar o corpo inerte de Cedrico. Mas Harry resistiu. Então o rosto de Dumbledore, que continuava borrado, se aproximou. — Harry! Você não pode mais ajudá-lo! — Terminou! — Solte-o! — Ele queria que eu o trouxesse de volta! — Murmurou Harry e pareceu-lhe importante explicar isso. — Ele queria que eu o trouxesse de volta para os pais. — Certo, Harry. Agora solte-o! Dumbledore se curvou e, com uma força extraordinária para um homem tão velho e magro, ergueu Harry do chão e o pôs de pé. Harry oscilou. Sua cabeça latejava com força. Sua perna, machucada, não queria mais sustentar o seu peso. As pessoas aglomeradas ao redor se acotovelavam, tentando chegar mais próximo, empurrando sombriamente. — O que foi que houve? O que aconteceu com ele? — Diggory está morto! — Ele precisa ir para a ala hospitalar — dizia Fudge em voz alta. — Ele está mal. Está ferido, Dumbledore. Os pais de Diggory estão aqui. Estão nas arquibancadas. — Eu levo Harry, Dumbledore. — Eu o levo. — Não, eu prefiro Dumbledore. — Amos Diggory está correndo. Está vindo para cá. Você não acha que deve lhe contar antes que ele veja? — Harry, fique aqui. Garotas gritavam, soluçavam, histéricas. A cena lampejava estranhamente diante dos olhos de Harry. — Está tudo bem, filho. Estou com você. — Vamos. — Há-la hospitalar. — Dumbledore disse para eu ficar — disse Harry com a fala pastosa, a palpitação na cicatriz fazendo-o sentir vontade de vomitar. Sua visão mais borrada do que nunca. — Você precisa se deitar. Vamos. Agora. Alguém maior e mais forte do que ele meio que o puxou, meio que o carregou entre os espectadores assustados. Harry ouvia as pessoas exclamarem, gritarem e berrarem, à medida que o homem que o segurava abria caminho por elas, levando o garoto para o castelo. Atravessaram o gramado, passaram o lago e o navio de Durmstrang. Harry não ouvia nada, exceto a respiração ruidosa do homem que o ajudava a caminhar. — O que aconteceu, Harry? — perguntou o homem finalmente, erguendo-o para galgar os degraus de pedra da entrada. — Toque, 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 era olho tonto moody. — A taça era uma chave de portal, disse Harry, ao atravessarem o saguão de entrada. — Nos levou para um cemitério e Voldemort estava lá. — Lorde Voldemort. — Toque, toque, toque. — Escadaria de mármore acima. — O Lorde das Trevas estava lá? — O que aconteceu depois? — Matou o Cedrico. — Mataram o Cedrico. — E então? — Toque, 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 pelo corredor. — Preparou uma poção. — Recuperou o corpo dele. — O Lorde das Trevas recuperou o corpo? — Ele voltou? — E os comensais da morte vieram. — Depois nós duelamos. — Você duelou com o Lorde das Trevas? — Escapei. Minha varinha fez uma coisa engraçada. — Vi meu pai e minha mãe. — Eles saíram da varinha dele. — Aqui dentro, Harry. — Aqui dentro. — E sente-se. Você vai ficar bem agora. — Beba isso. Harry ouviu uma chave girar na fechadura e sentiu que empurravam um copo em suas mãos. — Beba isso. Você vai se sentir melhor. Vamos, cara. — Preciso saber exatamente o que aconteceu. Nuri ajudou a virar a poção na boca de Harry. O garoto tossiu. Um gosto apimentado queimou sua garganta. A sala de Moody entrou em foco, bem como o próprio Moody. Ele parecia tão pálido quanto Fudge. E seus dois olhos estavam fixos, sem piscar, no rosto de Harry. — Voldemort voltou, Harry? Você tem certeza de que voltou? Como foi que ele fez isso? — Ele apanhou uma coisa no túmulo do pai dele, depois do rabicho e de mim. Sua cabeça estava clareando. Sua cicatriz já não doía tanto. Agora conseguia ver o rosto de Moody da mente, embora a sala estivesse escura. Ainda se ouviam berros e gritos vindos do distante campo de quadribol. — O que foi que o Lorde das Trevas tirou de você? Perguntou Moody. — Sangue! Respondeu Harry, erguendo o braço. A manga estava rasgada no lugar em que o punhal de rabicho a cortara. Moody deixou escapar um assubio longo e baixo. — E os comensais da morte? Voltaram? — Voltaram. Montes deles. — Como foi que ele os tratou? Perguntou Moody baixinho. — Ele lhes perdoou? Mas Harry de repente se lembrou. Devia ter contado a Dumbledore. Devia ter dito logo de saída. — Tem um comensal da morte em Hogwarts. Tem um comensal da morte aqui. Ele pôs o meu nome no cálice de fogo. Certificou-se de que eu chegasse até o fim. Harry tentou se levantar, mas Moody o obrigou a sentar-se outra vez. — Eu sei quem é o comensal da morte. Ele em voz baixa. — Karkaroff? Disse Harry agitado. — Onde é que ele está? O senhor o pegou? Ele está preso? — Karkaroff? Disse Moody com uma risada estranha. Karkaroff fugiu esta noite quando sentiu a marca negra arder no braço. Ele traiu um número grande demais de seguidores fiéis do Lorde das Trevas para querer reencontrá-los. — Mas duvido que chegue muito longe. O Lorde das Trevas tem maneiras de seguir seus inimigos. — Karkaroff foi embora? Fugiu? — Mas então? Ele não pôs o meu nome no cálice de fogo? — Não — disse Moody lentamente. — Não, não pôs. — Fui eu quem pôs. Harry ouviu, mas não acreditou. — Não, o senhor não pôs. O senhor não fez isso. Não pode ter feito. — Garanto a você que fiz. Disse Moody e seu olho mágico deu uma volta completa e se fixou na porta. E Harry percebeu que ele estava se certificando de que não havia ninguém do lado de fora. Ao mesmo tempo, Moody puxou a varinha e apontou-a para o garoto. — E ele lhes perdoou, então? — Os comensais da morte continuaram livres? — Os que escaparam de Azkaban? — O quê? — exclamou Harry. Ele olhou a varinha que Moody apontava para ele. Aquilo era uma piada de mau gosto. Tinha que ser. — Eu lhe perguntei. — Disse Moody calmamente. — Se ele perdoou a Raleck e jamais foi procurá-lo. Aqueles traidores covardes que sequer arriscaram ser mandados para Azkaban por ele. Os porcos desleais e imprestáveis que tiveram coragem suficiente para desfilar de máscaras na Copa Mundial de Quadribol, mas fugiram ao ver a marca negra quando eu a projetei no céu. — O senhor projetou? — Do que é que o senhor está falando? — Eu já lhe disse, Harry. Eu já lhe disse. — Se tem uma coisa que eu detesto mais no mundo, é um comensal da morte que foi absolvido. Viraram as costas ao meu amo quando ele mais precisava deles. Eu esperei que ele os castigasse. Esperei que ele os torturasse. — Me diga que ele os machucou, Harry. — O rosto de Moody se iluminou de repente com um sorriso demente. — Me diga que ele disse a todos que eu, somente eu, permaneci fiel, preparado para arriscar tudo para entregar em suas mãos o que ele mais queria. — Você. — O senhor não fez... — Não fez isso. — Não pode ser o senhor. — Quem pôs o seu nome no cálice de fogo com o nome de uma escrava? — Uma escola diferente. — Fui eu, sim. — Quem afugentou cada pessoa que julguei que poderia machucá-lo ou impedir que você ganhasse o torneio? — Fui eu, sim. — Quem encorajou Hagrid a lhe mostrar os dragões? — Fui eu, sim. — Quem fez você ver a única maneira de vencer o dragão? — Fui eu, sim. — O olho mágico de Moody se desviou então da porta. Fixou-se em Harry. Sua boca torta ria mais desdenhosa e abertamente que nunca. — Não foi fácil, Harry, orientá-lo durante aquelas tarefas sem despertar suspeitas. Tive de usar cada grama de astúcia que possuo para não deixar transparecer o meu dedo no seu sucesso. Também o Dor teria ficado desconfiadíssimo, se você conseguiu tudo com muita facilidade. Desde que você entrasse no labirinto, de preferência com uma boa dianteira, então eu sabia que teria uma chance de me livrar dos outros campeões e deixar o seu caminho desimpedido. — Mas tive também de lutar contra a sua burrice. — A segunda tarefa foi a que tive mais medo de que você fracassasse. — Eu fiquei vigiando o Potter. Eu sabia que você não tinha decifrado a pista do ovo, por isso tive que lhe dar mais uma sugestão. — O senhor não deu? — Disse Harry, rouco. — Cedrico me deu a pista. — Quem disse a Cedrico para abrir o ovo dentro da água? — Fui eu. Fiei que ele passaria a informação a você. Gente decente é tão fácil de manipular, Potter. Eu tinha certeza de que Cedrico iria querer retribuir o favor de tê-lo informado sobre os dragões, e foi o que ele fez. — Mas, mesmo assim, Potter, parecia que você ia fracassar. — Fiquei vigiando-o todo o tempo, todas aquelas horas na biblioteca. Você não percebeu que o livro de que precisava estava no seu dormitório todo o tempo? — Eu o coloquei lá mais cedo. Dei-o ao garoto Longbottom. Não se lembra? — Plantas mediterrâneas e suas propriedades mágicas. — Ele teria lhe informado tudo o que você precisava saber sobre o guelricho. Eu esperava que você pedisse ajuda a qualquer um e a todos. Longbottom teria lhe dito na mesma hora. — Mas você não pediu. — Você não pediu. Você tem um traço de orgulho e independência que poderia ter estragado tudo. — Então o que é que eu podia fazer? Mandar-lhe a informação por intermédio de outra fonte inocente. — Você me contou no baile de inverno que um elfo doméstico, Chamari, lhe dera um presente de Natal. — Eu chamei o elfo à sala dos professores para apanhar umas vestes para lavar. Encenei uma conversa em voz alta com a professora McGonagall sobre os reféns que seriam usados na tarefa e se Potter pensaria em comer guelricho. E o seu amiguinho elfo correu direto para o armário de Snape e foi depressa procurar você. A varinha de Moody continuava apontada diretamente para o coração de Harry. Por cima do ombro do professor, sombras indistintas se moviam no espelho de inimigos pendurado na parede. — Você ficou tanto tempo no lago, Potter, que eu pensei que tinha se afogado. Mas, por sorte, Dumbledore tomou a sua burrice por nobreza e lhe deu uma nota alta. Eu respirei mais uma vez aliviado. — Esta noite você teve uma tarefa mais fácil no labirinto do que deveria, é claro — disse Moody. — Isso foi porque eu estava patrulhando do lado de fora e pude haver as sebes mais externas e pude destruir muitos obstáculos no seu caminho. — Eu estuporei Fleur de la Cour quando ela passou. Lancei a maldição Impérios em Crum para ele acabar com Diggory e deixar o seu caminho livre até a taça. Harry encarava Moody. Não conseguia entender como podia ser aquilo. O amigo de Dumbledore, o famoso Auror, aquele que capturara tantos comensais da morte, não fazia sentido. Nem um pingo. As sombras no espelho de inimigos se acentuavam, se tornando mais nítidas. Harry via por cima do ombro de Moody o contorno de três pessoas que se aproximavam cada vez mais. Mas o professor não as vigiava. Seu olho mágico estava fixo em Harry. — O Lorde das Trevas não conseguiu matá-lo, Potter. E ele queria tanto — sussurrou Moody. — Imagine a recompensa que me dará quando descobrir que fiz isso por ele. Entreguei-o a ele, a coisa de que ele mais precisava para se regenerar, e depois matei-o para ele. Vou receber mais honrarias do que todos os outros comensais da morte. — Serei seu seguidor mais querido, mais chegado, mais próximo do que um filho. O olho normal de Moody estava esbugalhado, o olho mágico fixo em Harry. A porta continuava trancada, e Harry sabia que jamais pegaria a própria varinha a tempo. — O Lorde das Trevas e eu — disse Moody. E agora parecia completamente enlouquecido, agigantando-se sobre Harry, olhando-o com desdém. — Temos muito em comum. Nós dois, por exemplo, tivemos pais que nos desapontaram muito, muito mesmo. Nós dois sofremos a indignidade, Harry, de receber o nome desses pais. E nós dois tivemos o prazer, o imenso prazer, de matar nossos pais, para garantir a ascensão contínua da Ordem das Trevas. — O senhor enlouqueceu — disse Harry. O garoto não conseguiu se conter. — O senhor enlouqueceu. — Enlouqueci? — Eu? — A voz de Moody se alteou descontrolada. — Veremos. Veremos quem enlouqueceu, agora que o Lorde das Trevas voltou comigo ao seu lado. — Ele voltou, Harry Potter. Você não o derrotou. E agora eu derro você. Moody ergueu a varinha, abriu a boca, e Harry mergulhou a mão nas vestes. — Estupefaça! Houve um lampejo ofuscante de luz vermelha, e com grande fragor de madeira estilhaçada, a porta da sala de Moody rachou ao meio. Moody foi atirado de costas ao chão. Harry, ainda fitando o lugar em que estivera o rosto de Moody, viu Alvo Dumbledore, o professor Snape e a professora McGonagall mirando do espelho de inimigos. O garoto virou-se para os lados e viu os três parados à porta, o diretor à frente, a varinha em punho. Naquele momento, Harry compreendeu totalmente, pela primeira vez, porque as pessoas diziam que Dumbledore era o único bruxo que Voldemort temia. A expressão no rosto dele, quando olhou para a forma inconsciente de olho tonto Moody, era mais terrível do que Harry poderia jamais imaginar. Não havia sorriso bondoso no rosto do diretor. Não havia cintilação nos olhos atrás dos óculos. Havia uma fúria gelada em cada ruga daquele rosto velho. Ele irradiava uma aura de poder, como se Dumbledore desprendesse um calor de brasas vivas. O diretor entrou na sala, enfiou um pé sob o corpo inconsciente de Moody e virou-o de barriga para cima, de modo que seu rosto ficasse visível. Snape entrou em seguida, olhando o espelho de inimigos, no qual seu próprio rosto ainda era visível, examinando a sala. A professora McGonagall dirigiu-se imediatamente a Harry. — Vamos, Potter! — sussurrou ela. A linha fina de seus lábios tremia como se ela estivesse à beira das lágrimas. — Vamos, ala hospitalar! — Não! — disse Dumbledore energicamente. — Dumbledore, ele precisa... — Olhe só para ele, já sofreu bastante esta noite. — Ele fica, Minerva, porque precisa compreender — respondeu o diretor secamente. — Compreender é o primeiro passo para aceitar, e somente aceitando ele pode se recuperar. Precisa saber o que o fez passar pela aprovação desta noite e o porquê. — Moody — disse Harry. — Ele continuava num estado da mais completa descrença. — Como pode ter sido Moody? — Este não é Alastor Moody — disse Dumbledore em voz baixa. — Você jamais conheceu Alastor Moody. O verdadeiro Moody não teria retirado você das minhas vistas depois do que aconteceu hoje à noite. — No instante em que ele o levou, eu o compreendi e o segui. — Dumbledore se curvou para a forma inerte de Moody e meteu a mão nas vestes do bruxo. Tirou o frasco de bolso de Moody e uma penca de chaves numa argola. Depois se voltou para a professora McGonagall e Snape. — Severo, por favor, vá buscar a poção da verdade mais forte que você tiver. Depois vá à cozinha e me traga aqui o elfo doméstico chamado Winky. Minerva, por favor, desça à casa de Hagrid, onde você encontrará um enorme cão preto sentado no canteiro de abóboras. — Leve o cão ao meu escritório. Diga-lhe que irei vê-lo daqui a pouco e depois volte aqui. Se Snape ou Minerva acharam essas instruções estranhas, eles ocultaram sua confusão. Os dois se viraram na mesma hora e saíram da sala. Dumbledore aproximou-se do malão com as sete fechaduras, enfiou a primeira chave na fechadura e abriu-o. O malão continha uma profusão de livros de feitiços. Em seguida, o diretor fechou-o, enfiou a segunda chave na segunda fechadura e tornou-o a abrir o malão. Os livros de feitiços haviam desaparecido. Desta vez, o malão continha uma variedade de bisbiloscópios, algumas folhas de pergaminho e penas, e algo que lembrava uma capa da invisibilidade. Harry observou, espantado, Dumbledore enfiar a terceira, quarta, quinta e sexta chaves nas fechaduras e reabrir o malão que, a cada vez, revelava conteúdos diferentes. Por fim, enfiou a sétima chave na fechadura, escancarou a tampa e Harry deixou escapar um grito de assombro. O garoto deparou com uma espécie de poço, uma sala subterrânea, e, deitado no chão, bem um metro abaixo, aparentemente em sono profundo, magro e de aparência faminta, encontrava-se o verdadeiro olho tonto Muri. Faltava-lhe a perna de pau, e a órbita em que deveria estar o olho mágico parecia vazia sob a pálpebra, e lhe faltavam chumaços de cabelos grisalhos. Harry correu os olhos arregalados e perplexos do Moody que dormia no malão para o Moody inconsciente caído no chão da sala. Dumbledore entrou no malão, desceu o corpo e caiu de leve no chão ao lado do Moody adormecido. Curvou-se para ele. Estuporado, adu pela maldição Impérios, muito fraco, disse. Naturalmente precisariam mantê-lo vivo. Harry, me atire a capa do impostor. Alastor está congelando. Madame Pomfrey precisará examiná-lo, mas ele não parece correr perigo imediato. Harry fez o que o diretor lhe pediu. Dumbledore cobriu Moody com a capa, prendeu-a em volta do corpo do bruxo e tornou-a sair do malão. Em seguida, apanhou o frasco de bolso que estava sobre a escrivaninha, tirou a tampa e virou-o. Um líquido espesso e viscoso se espalhou pelo chão da sala. Poção polissuco, Harry. Vê a simplicidade e a genialidade da cor. Porque Moody jamais bebe nada a não ser do frasco de bolso. Todo mundo sabe disso. O impostor precisou, é claro, manter o verdadeiro Moody por perto para poder continuar a preparar a poção. Está vendo os cabelos dele? Dumbledore olhou para o Moody no malão. O impostor andou cortando o ano inteiro. Está vendo as falhas? Mas acho que, na excitação de hoje à noite, o falso Moody talvez tenha esquecido de tomar a poção com a necessária frequência, na hora certa, a cada hora. Veremos. Dumbledore puxou a cadeira atrás da escrivaninha e se sentou, os olhos fixos no Moody inconsciente no chão. Harry também ficou olhando. Os minutos se passaram em silêncio. Então, diante dos olhos de Harry, o rosto do homem no chão começou a mudar. As cicatrizes foram desaparecendo. A pele foi se tornando lisa. O nariz mutilado ficou inteiro e começou a diminuir de tamanho. A longa juva de cabelos grisários foi se retraindo para o couro cabeludo e se alourando. De repente, com um forte baque, a perna de pau caiu e uma perna normal apareceu em seu lugar. No momento seguinte, o olho mágico saltou do rosto do homem e um olho verdadeiro o substituiu. O olho mágico saiu rolando pelo chão e continuou a girar em todas as direções. Harry viu caído à sua frente um homem de pele muito clara, ligeiramente sardento, com cabelos bastos e louros. O garoto sabia quem era. Vira-o na penceira de Dumbledore. Assistira a ele ser retirado do tribunal pelos dementadores, tentando convencer o Sr. Crouch de que era inocente. Mas agora tinha rugas em torno dos olhos e parecia bem mais velho. Ouviram-se passos apressados no corredor. Snape retornava com o Inky em seus calcanhares. A professora McGonagall vinha logo atrás. — Crouch! — exclamou Snape, parando de chofre à porta. — Bartô Crouch! — Nossa! — exclamou a professora McGonagall, parando de chofre ao ver o homem no chão. Imunda, descabelada, o Inky espiou por entre as pernas de Snape. Ela abriu uma boca enorme e deixou escapar um grito esganiçado. — Menino Bartô! Menino Bartô! O que é que o senhor está fazendo aqui? Ela se atirou ao peito do rapaz. — Vocês mataram ele! Vocês mataram ele! Vocês mataram o filho do meu amo! — Ele está apenas estuporado, Inky — disse Dumbledore. — Afaste-se, por favor. — Severo, trouxe a poção? Snape entregou a Dumbledore um pequeno frasco com um líquido muito transparente. O Veritaserum, que o professor ameaçara fazer Harry beber na sala dele. Dumbledore se levantou, se debruçou sobre o homem e o aprumou contra a parede sob o espelho de inimigos, no qual as imagens de Dumbledore, Snape e McGonagall continuavam a observar tudo. Winky permaneceu de joelhos, tremendo, as mãos cobrindo o rosto. Dumbledore abriu a boca do homem à força e despejou nela três gotas da poção. Depois apontou a varinha para o peito do homem e disse — Enervate! O filho de Crouch abriu os olhos. Seu rosto estava flácido, seu olhar desfocado. Dumbledore se ajoelhou diante dele, de modo que seus rostos ficassem no mesmo plano. — Você está me ouvindo? — Perguntou o diretor, em voz baixa. Os olhos do homem piscaram. — Estou — murmurou. — Gostaria que nos dissesse — pediu Dumbledore. — Como veio parar aqui? Como fugiu de Azkaban? Crouch inspirou profundamente, estremecendo, e, em seguida, começou a falar numa voz sem inflexões nem emoção. Minha mãe me salvou. Ela sabia que estava morrendo. Convenceu meu pai a me tirar de lá como um último favor. Ele a amava como nunca me amara. E concordou. — Os dois foram me visitar. — Me deram uma dose da poção polissuco, contendo um fio de cabelo de minha mãe. Ela tomou uma dose da poção, contendo um fio de cabelo meu. Assumimos a forma um do outro. Winky balançava a cabeça, tremendo. — Não diga mais nada, menino Bartô. Não diga mais nada. Você está metendo seu pai em confusão. Mas Crouch inspirou mais uma vez profundamente e continuou com a mesma voz, sem emoção. Os dementadores são cegos. Eles perceberam uma pessoa saudável e uma pessoa doente entrando em Azkaban. Depois perceberam uma pessoa saudável e uma pessoa doente deixando a prisão. Meu pai me contramandeou para fora, sado de minha mãe, para o caso de algum prisioneiro estar observando da cela. Minha mãe morreu pouco depois em Azkaban. Teve o cuidado de beber a poção polissuco até o fim. Foi enterrada com o meu nome e a minha aparência. Todos acreditaram que ela era eu. As pálpebras do homem piscaram. — E o que foi que seu pai fez com você quando chegaram em casa? Perguntou Dumbledore. Encenou a morte de minha mãe. Um enterro discreto e íntimo. Aquele túmulo está vazio. O elfo doméstico cuidou de mim até eu ficar bom. Depois tive que ser escondido. Tive que ser controlado. Meu pai teve que usar vários feitiços para me dominar. Quando recuperei a saúde, só pensei em encontrar o meu amo. Em voltar para o seu serviço. — Como foi que seu pai o dominou? Perguntou Dumbledore. — A maldição, impérios. Fiquei sob o domínio do meu pai. Fui forçado a usar uma capa da invisibilidade dia e noite. Sempre em companhia do elfo doméstico. Era ela quem me cuidava e guardava. Tinha pena de mim. Convenceu meu pai a me dar regalias ocasionais. — Prêmio meu bom comportamento. — Menino Bartô! Menino Bartô! Soluçou o inque entre os dedos. — Você não devia contar a eles. Está nos metendo em apuros. — Alguém descobriu que você continuava vivo? Perguntou Dumbledore brandamente. — Alguém sabia disso, além do seu pai e do elfo doméstico? — Sabia. Suas pálpebras se tornaram a piscar. — Uma bruxa do escritório do meu pai, Bertha Jorkins. Ela veio um dia em casa trazer papéis para o meu pai assinar. Ele não estava. O inque mandou-a entrar e voltou para a cozinha. Para mim. Mas Bertha Jorkins ouviu o elfo conversando comigo. Foi investigar. Ouviu o suficiente para adivinhar que eu estava escondido sob uma capa da invisibilidade. Meu pai chegou em casa. Ela o confrontou. Ele lançou nela um feitiço da memória fortíssimo para fazê-la esquecer o que descobrira. Forte demais. Ele disse que danificou permanentemente a memória dela. — Por que ela foi desbilhotar os negócios particulares do meu amo? — Soluçou o inque. — Por que não deixou a gente em paz? — Fale-me sobre a Copa Mundial de Quadribol. — Ordenou Dumbledore. — O inque convenceu meu pai. — Disse Couch ainda com a mesma voz monótona. — Passou meses persuadindo-o. — Eu não saía de casa. Havia anos. Eu adorava Quadribol. — Deixe o rapaz ir — dizia ela. — Ele vai usar a capa da invisibilidade. — Ele pode assistir. — Deixe ele tomar um pouco de ar fresco uma vez. — Ela disse que minha mãe teria gostado disso. — Disse ao meu pai que minha mãe morrera para me devolver a liberdade. — Não me salvara para viver preso. — No fim, ele concordou. — Foi tudo cuidadosamente planejado. — Meu pai subiu comigo e o inque ao camarote de honra mais cedo no dia do jogo. — O inque devia dizer que estava guardando o lugar para o meu pai. — Eu devia ficar sentado ali, invisível. — Quando todos tivessem deixado o camarote, nós sairíamos. — O inque iria parecer que estava sozinha. — Ninguém jamais saberia. — Mas o inque não sabia que eu estava bem mais forte. — Estava começando a resistir à maldição impérios lançada por meu pai. — Havia horas em que eu quase voltava a ser eu mesmo. — Havia breves lapsos em que eu parecia me libertar do controle dele. — Isso aconteceu lá no camarote de honra. — Foi como se eu estivesse saindo de um longo sono. — Eu me vi em público no meio de um jogo e vi uma varinha saindo do bolso de um garoto na minha frente. — Eu não tinha licença de usar uma varinha desde antes de Azkaban. — Eu a roubei. — O inque não viu. — Ela tem medo de alturas. — Ficou com o rosto tampado. — Menino Bartô, que menino danado! — Sussurrou o inque, as lágrimas escorrendo entre seus dedos. — Então você se apoderou da varinha, disse Dumbledore. — E o que foi que fez com ela? Voltamos à barraca. Então ouvimos os gritos. Ouvimos os comensais da morte. Os que nunca tinham ido para Azkaban. Os que nunca tinham sofrido pelo meu amo. Os que tinham lhe virado as costas. Não estavam presos como eu. Estavam livres para ir procurá-lo, mas não fizeram isso. Estavam simplesmente se divertindo com os trouxas. As vozes deles me acordaram. Minha mente estava mais clara do que estivera em anos. Senti raiva. Tinha a varinha. Queria atacá-los pela deslealdade que fizeram ao meu amo. Meu pai, saíra da barraca, tinha ido libertar os trouxas. O inque teve medo quando me viu tão furioso. Usou seu próprio tipo de mágica para me prender a ela. Me tirou da barraca e levou para a floresta, para longe dos comensais da morte. Eu tentei impedi-la. Queria voltar para o acampamento. Queria mostrar àqueles comensais da morte o que significava lealdade ao Lorde das Trevas. E puni-los por não a terem. Usei a varinha roubada para projetar a marca negra no céu. Os bruxos do ministério chegaram. Lançaram feitiços estuporantes para todo lado. Um dos feitiços atravessou as árvores até onde eu e o inque estávamos. O vínculo que nos unia se partiu. Nós dois caímos estuporados. Quando descobriram o inque, meu pai entendeu que eu devia estar por perto. Me procurou no mato em que ela fora encontrada e me descobriu caído no chão. Ele esperou até os outros funcionários do ministério deixarem a floresta. Tornou a me sujeitar com a maldição impérios e me levou para casa. Despediu o inque. Traíra a confiança dele. Me deixara arranjar uma varinha. Quase me deixara fugir. O inque deixou escapar um grito de desespero. Agora havia apenas meu pai e eu sozinhos em casa. E então... A cabeça de Crouch girou molemente e um sorriso demente se espalhou por seu rosto. Meu amo veio me buscar. Apareceu lá em casa tarde da noite nos braços do servo dele, Rabicho. Meu amo descobrira que eu continuava vivo. Tinha capturado Bertha Jorkins na Albânia. Torturou-a. Ela lhe contou muita coisa. Contou sobre o torneio tribruxo. Contou que o antigo Auror Moody ia ensinar em Hogwarts. Ele a torturou até conseguir romper o feitiço da memória que meu pai lançara nela. Bertha contou que eu fugira de Azkaban. Contou que meu pai me mantinha prisioneiro para me impedir de procurar meu amo. Então meu amo soube que eu continuava a ser um servo fiel. Talvez o mais fiel de todos. Meu amo concebeu um plano baseado nas informações que Bertha lhe dera. Precisava de mim. Chegou em nossa casa por volta da meia-noite. Meu pai atendeu a porta. O sorriso no rosto de Crouch se alargou, como se ele recordasse o momento mais doce de sua vida. Os olhos castanhos e vidrados de Winky eram visíveis entre seus dedos. Ela parecia assombrada demais para falar. Foi muito rápido. Meu amo colocou meu pai sob a maldição em impérios. Agora meu pai era o prisioneiro, o controlado. Meu amo forçou a continuar a vida como sempre, a agir como se não houvesse nada errado. E eu fui libertado. Acordei. Voltei a ser eu mesmo, vivo, como não me sentia havia anos. E o que foi que Lord Voldemort lhe pediu para fazer? Perguntou Dumbledore. Ele me perguntou se eu estava disposto a arriscar tudo por ele. Eu estava. Era o meu sonho, minha maior ambição, serví-lo, me pôr à prova. Ele me disse que precisava colocar um servo fiel em Hogwarts. Um servo que orientasse Harry Potter durante o torneio tribruxo sem parecer que estava fazendo isso. Um servo que vigiasse Harry Potter. Que garantisse que o garoto chegasse à taça tribruxo. Que transformasse a taça em uma chave de portal. Que levasse a primeira pessoa a tocá-la ao meu amo. Mareiro, você precisava de Alastor Moody, disse Dumbledore. Seus olhos azuis faiscando, embora sua voz permanecesse calma. Rabicho e eu fizemos isso. Preparamos antes uma poção polissuco. Viajamos até a casa do auror. Moody resistiu. Houve uma grande confusão. Conseguimos dominá-lo a tempo. Nós o enfiamos à força no malão mágico. Tiramos alguns fios de cabelo e acrescentamos à poção. Eu a bebi e me transformei no duplo de Moody. Apanhei sua perna e seu olho. Estava pronto para enfrentar Arthur Weasley, quando ele viesse resolver o caso com os trouxas que ouviram o estardalhaço. Espalhei as latas de lixo pelo quintal. Contei a Arthur Weasley, que tinha ouvido intrusos em volta da casa e que pusera as latas de lixo em movimento. Então reuni as roupas e os detectores das trevas de Moody. Guardei tudo no malão e parti para Hogwarts. Conservei o vivo, dominado pela maldição e impérios. Queria poder interrogá-lo, descobrir o passado dele, aprender seus hábitos, de modo a enganar Dumbledore. Precisava também do cabelo dele para a poção polissuco. Os outros ingredientes foram fáceis de encontrar. Roubei pele de ararambóia das masmorras. Quando o professor de poções me encontrou na sala dele, eu disse que tinha ordens para revistá-la. E o que aconteceu com o Rabicho depois que vocês atacaram Moody? Rabicho voltou para cuidar do meu amo lá em casa e para vigiar meu pai. Mas o seu pai fugiu, disse Dumbledore. Fugiu. Depois de algum tempo ele começou a resistir à maldição impérios, exatamente como eu tinha feito. Havia períodos em que ele sabia o que estava acontecendo. Meu amo achou que não era mais seguro meu pai sair de casa. Forçou-o então a mandar cartas para o ministério. Fez meu pai escrever dizendo que estava doente. Mas Rabicho não cumpriu seus deveres direito. Não o vigiou o bastante. Meu pai fugiu. Meu amo adivinhou que ele estaria vindo para Hogwarts. Ia admitir que me contrabandeara para fora de Azkaban. Meu amo mandou-me avisar da fuga do meu pai. Mandou que eu o detivesse a qualquer custo. Então esperei e fiquei vigiando. Usei o mapa que pedira emprestado a Harry Potter. O mapa que quase pusera tudo a perder. Mapa? Perguntou Dumbledore imediatamente. Que mapa é esse? O mapa que Potter tem de Hogwarts. Potter me viu nele. Potter me viu roubando ingredientes para a poção polissuco da sala de Snape certa noite. Achou que eu era meu pai porque temos o mesmo nome. Apanhei o mapa de Potter naquela mesma noite. Disse a ele que meu pai odiava bruxos das trevas. Potter acreditou que eu estava atrás de Snape. Durante uma semana, esperei meu pai aparecer em Hogwarts. Finalmente, uma noite, o mapa me indicou que ele estava entrando na propriedade. Vestia minha capa da invisibilidade e descia ao encontro dele. Ele estava andando pela orla da floresta. Então chegaram Potter e Krum. Esperei. Não podia machucar Potter. Meu amo precisava dele. Potter foi correndo buscar Lor. Eu estuporei Krum. Matei meu pai. Não! Gritou Winky. Menino Bartô! Menino Bartô! O que é que você está dizendo? Você matou seu pai? Repetiu Dumbledore no mesmo tom brando. O que foi que você fez com o corpo? Levei-o para a floresta. Cobri-o com a capa da invisibilidade. Tinha o mapa comigo. Acompanhei Potter entrar correndo no castelo. Ele encontrou Snape. Dumbledore se juntou aos dois. Acompanhei Potter deixar o castelo com Dumbledore. Saí da floresta. Dei a volta por trás deles e fui reencontrá-los. Disse a Dumbledore que Snape me informara aonde vir. Dumbledore me mandou ir procurar meu pai. Voltei para onde deixara o corpo dele. Fiquei observando o mapa. Quando todos tinham ido embora, transformei o corpo do meu pai. Virei-o em osso. E, sempre vestindo a capa da invisibilidade, eu o enterrei na terra fofa diante da cabana de Hagrid. Fez-se um silêncio profundo, exceto pelos soluços contínuos de Winky. Então, Dumbledore falou. E hoje à noite, eu me ofereci para levar a taça tribruxo para o labirinto antes do jantar. Sussurrou Bartô Crouch. Transformei-a em uma chave de portal. O plano de um plano deu resultado. Ele voltou ao poder e eu vou receber honrarias que ultrapassam os sonhos de qualquer bruxo. O sorriso iluminou mais uma vez suas feições e sua cabeça pendeu para o ombro, enquanto o Winky continuava a se lamentar e a soluçar ao seu lado. Capítulo 36 Os caminhos se separam. Dumbledore ficou em pé. Contemplou Bartô Crouch por um momento com uma expressão de desgosto. Então, ergueu sua varinha mais uma vez e dela voaram cordas. Cordas que se prenderam em torno do bruxo, amarrando o apertado. Ele se dirigiu, então, à professora McGonagall. Minerva, posso pedir a você que fique de guarda aqui enquanto levo Harry para cima? Naturalmente. Ela parecia ligeiramente nauseada, como se tivesse acabado de ver alguém vomitar. Contudo, quando puxou a varinha e a apontou para Bartô Crouch, sua mão estava bem firme. Severo, virou-se Dumbledore para Snape. Por favor, peça a Madame Pomfrey para vir até aqui. Precisamos levar Alastor Moody para a ala hospitalar. Depois, desça aos jardins. Procure Cornélio Fuji e traga-o para esta sala. Com certeza, ele vai querer interrogar Crouch pessoalmente. Diga-lhe que estarei na ala hospitalar dentro de meia hora, caso precise de mim. Snape concordou silenciosamente com um aceno de cabeça e saiu da sala. Harry chamou Dumbledore gentilmente. Harry se levantou e cambaleou. A dor na perna, que ele mal sentira todo o tempo em que estivera ouvindo Crouch, agora voltou à força total. O garoto também percebeu que estava tremendo. Dumbledore segurou-o pelo braço e ajudou-o a sair para o corredor escuro. — Quero que venha primeiro ao meu escritório, Harry — disse ele baixinho, enquanto seguiam pelo corredor. — Sirius está nos esperando lá. Harry concordou com a cabeça. Uma sensação de dormência e de total irrealidade se apoderara dele. Mas o garoto não ligou. Ficou até feliz com isso. Não queria ter que pensar em nada que acontecera desde que pusera a mão pela primeira vez na taça tribruxo. Não queria ter que examinar as lembranças, frescas e nítidas como fotografias, que não paravam de lampejar em sua mente. Olho tonto mude dentro do malão. Rabicho caído no chão, aninhando o toco do braço. Voldemort ressurgindo do caldeirão fumegante. — Cedrico, morto. Cedrico pedindo para ele levar seu corpo para os pais. — Professor — murmurou Harry. — Onde estão o senhor e a senhora? — Estão com a professora Sprout. A voz de Dumbledore, que estivera tão calma durante o interesse de Bartó Crouch, tremeu levemente pela primeira vez. — Ela é a diretora da casa de Cedrico e a conhecia melhor. Tinham chegado à gárgula de pedra. Dumbledore disse a senha, ela saltou para o lado, e o diretor e Harry subiram a escada rolante circular até a porta de carvalho. Dumbledore abriu-a. Sirius estava parado ali, seu rosto branco e ossudo como estivera quando fugira de Azkaban. Num átimo, ele atravessou a sala. — Harry, você está bem? — Eu sabia. Eu sabia que uma coisa assim... — O que aconteceu? — As mãos dele tremiam ao ajudar Harry a se sentar em uma cadeira diante da escrivaninha. — O que aconteceu? Perguntou, mais pressuroso. Dumbledore começou a contar a Sirius tudo o que Bartó Crouch dissera. Harry ouvia apenas com metade de sua atenção. Tão cansado que cada osso do seu corpo doía. Ele só tinha vontade de ficar sentado ali, sossegado, durante horas e horas, até adormecer e não precisar mais pensar nem sentir nada. Ouviu-se um leve rumorejo de asas. Fox, a fênix, deixara o poleiro, voara pela sala e pousara no joelho de Harry. — Lô, Fox! — disse o garoto de mansinho. E alisou a bela plumagem vermelha e dourada da ave. Fox piscou sem medo para ele. Havia um certo consolo em seu peso morno. Dumbledore parara de falar, sentou-se diante de Harry à escrivaninha. Encarou o menino que procurou evitar os seus olhos. Dumbledore ia interrogá-lo. Ia fazer Harry desabafar tudo. — Preciso saber o que aconteceu depois que você tocou a chave de portal no labirinto, Harry — disse o diretor. — Podemos esperar até de manhã para isso, não, Dumbledore? — disse Sirius com aspereza. Ele pousou a mão no ombro de Harry. — Deixe o garoto dormir. Deixe-o descansar. Harry sentiu um assomo de gratidão com relação ao padrinho. Mas Dumbledore não deu atenção às palavras de Sirius. Curvou-se para Harry. De má vontade, o garoto ergueu a cabeça e encarou aqueles olhos azuis. — Se eu achasse que poderia ajudá-lo — disse Dumbledore brandamente — mergulhar você em um sono encantado e permitir que adiasse o momento em que terá de pensar no que aconteceu esta noite, eu faria isso. Mas sei que não posso. A dor por algum tempo apenas a tornará pior quando você finalmente a sentir. — Você demonstrou uma coragem acima da que eu poderia ter esperado. Estou pedindo que a demonstre mais uma vez. Estou pedindo que nos conte o que aconteceu. A Fênix deixou escapar uma nota branda e trêmula. A nota estremeceu no ar. E Harry sentiu como se uma gota de líquido morno tivesse descido por sua garganta até o estômago, aquecendo-o e lhe dando forças. Ele inspirou profundamente e começou a contar. Enquanto falava, visões de tudo que se passara aquela noite pareciam desfilar diante de seus olhos. Ele viu a superfície borbulhante da poção que revivera Voldemort. Viu os comensais da morte aparatando entre os túmulos em volta deles. Viu o corpo de Cedrico caído no chão ao lado da taça. Uma ou duas vezes, Sirius emitiu um som como se fosse falar alguma coisa, sua mão ainda apertando o ombro do afilhado. Mas Dumbledore ergueu a mão para fazê-lo calar. E Harry se sentiu grato por isso, porque era mais fácil continuar agora que já começara. Era até um ali. O garoto teve a sensação de que alguma coisa venenosa estava sendo extraída dele. Custava-lhe toda a determinação que possuía continuar falando. Contudo, ele percebia que uma vez que tivesse terminado, iria se sentir melhor. Quando Harry contou que Rabicho espetara seu braço com o punhal, porém, Sirius deixou escapar uma exclamação veemente. E Dumbledore se levantou tão depressa que Harry se assustou. O diretor deu a volta à escribaninha e pediu a Harry que esticasse o braço. O garoto mostrou aos dois o lugar em que suas vestes estavam rasgadas e o corte sob as mesmas. Ele falou que o meu sangue o tornaria mais forte do que se usasse o de outro, disse Harry a Dumbledore. Falou que a proteção que minha mãe tinha deixado em mim seria dele também. E estava certo. Ele pôde me tocar sem se machucar. Ele tocou o meu rosto. Por um instante fugaz, Harry viu um brilho que lembrava triunfo nos olhos do diretor. Mas, no segundo seguinte, teve certeza de que imaginara. Porque, quando Dumbledore voltou à cadeira atrás da escribaninha, pareceu velho e cansado como Harry jamais o vira. — Muito bem — disse ao se sentar. Voldemort superou essa barreira. — Continue, Harry, por favor. Harry prosseguiu. Explicou como Voldemort emergira do caldeirão e repetiu para eles tudo o que conseguiu se lembrar do discurso do Lorde aos Comensais da Morte. Então contou como Voldemort o desamarrara, devolvera sua varinha e se preparara para duelar. Mas, quando chegou à parte do raio de luz dourada que ligara sua varinha à de Voldemort, ele descobriu que estava com a garganta embargada. Harry tentou continuar falando, mas as lembranças do que saíra da varinha do bruxo inundavam sua mente. Reviu Cedrico saindo, o velho, Bertha Jorkins, sua mãe, seu pai. Ele ficou feliz quando Sirius rompeu o silêncio. — As varinhas se ligaram? — perguntou ele olhando de Harry para Dumbledore. — Por quê? Harry tornou a erguer os olhos para Dumbledore, em cujo rosto havia uma expressão tensa. — Priori incantatem — murmurou. Seus olhos fitaram os de Harry, e foi quase como se um raio invisível de compreensão passasse entre os dois. — A reversão do feitiço? — perguntou Sirius alerta. — Exatamente — disse Dumbledore. — A varinha de Harry e a de Voldemort têm o mesmo cerne. Cada uma contém uma pena da cauda da mesma fênix. — Com o efeito desta fênix — acrescentou ele, apontando para a ave vermelha e dourada, empoleirada tranquilamente no joelho de Harry. — A pena da minha varinha veio de Fox? — perguntou Harry, admirado. — Veio — disse Dumbledore. — O senhor Olivaras me escreveu dizendo que você comprara a segunda varinha no instante em que você saiu da loja dele há quatro anos. — Então, o que acontece quando uma varinha encontra sua irmã? — perguntou Sirius. — Elas não funcionam bem uma contra a outra. Se, no entanto, o dono de uma das varinhas forçar uma luta entre as varinhas, produzirá um efeito muito raro. — Uma das varinhas forçará a outra a regurgitar os feitiços que realizou na ordem inversa. O mais recente primeiro, depois os que o antecederam. O diretor olhou interrogativamente para Harry e o garoto confirmou com a cabeça. — O que significa? — disse Dumbledore lentamente, seus olhos no rosto de Harry. — Que alguma forma de Cedrico deve ter reaparecido. Harry tornou a confirmar. — Tiggory voltou à vida? — perguntou Sirius abruptamente. — Nenhum feitiço pode ressuscitar os mortos — disse Dumbledore em tom sentencioso. — Só o que pode ocorrer é uma espécie de eco inverso. — Uma sombra do Cedrico vivente teria emergido da varinha. — Estou certo, Harry. — Ele falou comigo — disse Harry. De repente, o garoto voltou a tremer. — O... o... fantasma de Cedrico, ou o que quer que seja, falou. — Um eco — disse Dumbledore — que reteve a aparência e o caráter de Cedrico. — Imagine outras formas semelhantes tenham aparecido, vítimas menos recentes da varinha de Voldemort. — Um velho — respondeu Harry com um aperto na garganta. — Bertha Jorkins — e... — Seus pais? — perguntou Dumbledore calmamente. — Foi. A mão de Sirius no ombro de Harry agora o apertava com tanta força que chegava a doer. — As últimas mortes executadas pela varinha — confirmou Dumbledore com um aceno de cabeça. — Na ordem inversa. — Mas teriam aparecido, é claro, se vocês continuassem a manter a ligação. — Muito bem, Harry. Esses ecos, essas sombras, o que foi que elas fizeram? O garoto descreveu como as figuras que haviam saído da varinha tinham ficado rondando o interior da teia dourada. Como Voldemort pareceu temê-las. — Como a sombra do pai de Harry lhe disse o que fazer. — Como a de Cedrico fizera um último pedido. — Neste ponto, Harry descobriu que não conseguiria continuar. Olhou para Sirius e viu que o padrinho segurava o rosto nas mãos. Harry, de repente, tomou consciência de que Fox deixara seu joelho. A ave voara para o chão e descansou a bela cabeça na perna machucada do menino. Grossas lágrimas peroladas caíram dos seus olhos sobre a ferida feita pela aranha. A dor desapareceu. A pele se recompôs. A perna ficou boa. — Vou repetir mais uma vez — disse Dumbledore, quando a Fênix levantou o voo e tornou a se acomodar em seu poleiro junto à porta. — Esta noite você revelou uma bravura que ultrapassou o que eu teria esperado de você, Harry. Revelou uma bravura igual à daqueles que morreram combatendo Voldemort no auge do seu poder. — Você carregou o fardo de um bruxo adulto e esteve à altura dele. E você agora nos deu tudo o que temos direito a esperar. — Você vai me acompanhar à ala hospitalar. Não quero que volte para o dormitório esta noite. Uma poção do sono e algum sossego. — Sirius, você gostaria de ficar com ele? Sirius confirmou com a cabeça e se levantou. Tornou a se transformar no enorme cachorro preto e saiu com Harry e Dumbledore do escritório, acompanhando-os por um lance de escadas até a ala hospitalar. Quando o diretor empurrou a porta, Harry viu a senhora Weasley, Guy, Ronnie e Hermione reunidos em torno de uma atarantada Madame Pomfrey. Pareciam estar exigindo saber onde estava Harry e o que lhe acontecera. Todos se viraram rapidamente quando Harry, Dumbledore e o cachorro preto entraram. E a senhora Weasley deixou escapar um grito abafado. — Harry! Oh, Harry! Ela fez menção de correr para o garoto, mas Dumbledore se colocou entre os dois. — Molly! — disse ele, erguendo a mão. — Por favor, ouça-me um momento. Harry passou uma aprovação terrível esta noite. Acabou de desabafá-la comigo. Do que ele precisa agora? Sono, paz e silêncio. — Se ele quiser que vocês todos fiquem com ele — acrescentou o diretor, abrangendo com o olhar Ronnie, Hermione e Guy — vocês podem ficar. Mas não quero que lhe façam perguntas até que ele esteja pronto para respondê-las. E, certamente, não será hoje à noite. A senhora Weasley concordou com a cabeça. Estava muito pálida. Ela se virou para Ronnie, Hermione e Guy, como se eles estivessem fazendo barulho, e sibilou. — Vocês ouviram? Ele precisa de silêncio. — Diretor! — disse Madame Pomfrey, encarando o cachorro preto que era Sirius. — Posso perguntar o que... Que cachorro vai ficar com Harry por algum tempo? — disse Dumbledore com simplicidade. — Posso lhe assegurar que ele é muitíssimo bem treinado. — Harry, vou esperar até você se deitar. Harry sentiu uma inexprimível gratidão a Dumbledore por pedir aos outros que não lhe fizessem perguntas. Não é que não os quisesse ali. Mas a ideia de explicar tudo mais uma vez, de reviver tudo mais uma vez, era mais do que ele poderia suportar. — Voltarei para vê-lo assim que estiver com o Fudge, Harry — disse Dumbledore. — Gostaria que você ficasse aqui amanhã também, até eu me dirigir à escola. E saiu. Quando Madame Pomfrey levou Harry a uma cama próxima, ele avistou o verdadeiro Moody deitado imóvel em uma cama no fundo da enfermaria. Sua perna de pau e o olho mágico estavam pousados na mesa de cabeceira. — Ele está bem? — perguntou Harry. — Ele vai ficar bom. — Respondeu Madame Pomfrey, entregando ao garoto um pijama e colocando os biombos à sua volta. Ele despiu as vestes, pôs o pijama e entrou na cama. Ronnie, Hermione, a senhora Weasley e o cachorro preto contornaram o biombo e se sentaram em cadeiras dos lados da cama. Ronnie e Hermione espiaram o amigo quase cautelosamente, como se sentissem medo dele. — Eu estou bem — disse Harry a eles. — Só cansado. Os olhos da senhora Weasley se encheram de lágrimas quando alisou as cobertas da cama sem a menor necessidade. Madame Pomfrey, que acabara de sair apressada de sua sala, voltou segurando uma taça e um frasquinho contendo uma poção púrpura. — Você vai precisar beber tudo isso, Harry. É uma poção para dormir sem sonhar. O garoto tomou o cálice e bebeu alguns goles. Sentiu-se sonolento na mesma hora. Tudo ao seu redor ficou enevoado. As luzes na enfermaria pareceram piscar para ele de um jeito simpático, através do biombo que circundava sua cama. Ele teve a sensação de que seu corpo afundava cada vez mais no calor do edredom de penas. Antes que pudesse terminar a poção, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, sua exaustão o adormeceu. Harry acordou, tão quentinho, tão sonolento, que nem abriu os olhos, sentindo vontade de adormecer outra vez. A enfermaria continuava fracamente iluminada. Acreditava que ainda era noite e tinha a impressão de que não poderia ter dormido muito tempo. Então ouviu cochichos à sua volta. — Vão acordá-lo se não calarem a boca. — Por que é que estão gritando? — Não pode ter acontecido mais nada. — Ou pode? Harry abriu os olhos borrados. Alguém tirara seus óculos. Viu os contornos difusos da senhora Weasley e de Guy ali perto. A bruxa estava em pé. — É a voz de Fudge! — sussurrou ela. — E a outra é da Minerva McGonagall, não é? Mas por que estão discutindo? Agora Harry os ouvia também, gente gritando e correndo em direção à ala hospitalar. — Lamentável, mas mesmo assim, Minerva, dizia o ministro em voz alta. — O senhor nunca deveria tê-lo trazido para o interior do castelo, berrou a professora. — Quando Dumbledore descobrir... — Harry ouviu as portas da enfermaria se escancararem. — Sem as pessoas ao redor de sua cama notarem, pois fixaram o olhar na porta quando o guia afastou os biombos, Harry se sentou e tornou a colocar os óculos. — Fudge entrou em grandes passadas pela enfermaria. Os professores McGonagall e Snape vinham em seus calcanhares. — Onde está Dumbledore? — Fudge interpelou a senhora Weasley. — Não está aqui, disse a senhora zangada. — Isto é uma enfermaria, ministro. O senhor não acha que faria melhor? Mas a porta se abriu e Dumbledore entrou decidido. — O que aconteceu? — Perguntou energicamente, olhando de Fudge para McGonagall. — Por que estão incomodando estas pessoas? Minerva, você me surpreende. Eu lhe pedi para ficar de Bartô Crouch. — Não há necessidade de vigiá-lo mais, Dumbledore! — Gritou ela. — O ministro já providenciou isso! Harry nunca vira a professora se descontrolar daquele jeito. Havia manchas vermelhas de raiva em seu rosto. As mãos estavam fechadas em punhos. Ela tremia de fúria. — Quando informei ao senhor Fudge que tínhamos apanhado o comensal da morte responsável pelos acontecimentos desta noite, disse Snape em voz baixa. Parece que ele achou que sua segurança pessoal estava ameaçada. Insistiu em chamar um demento para acompanhá-lo até o castelo. Levou-o para a sala em que Bartô Crouch. — Avisei a ele que você não concordaria, Dumbledore! — vociferou a professora Minerva. — Avisei a ele que você não permitiria que dementadores entrassem no castelo. Mas... — Minha cara senhora! — rugiu Fudge, que parecia igualmente mais zangado do que Harry jamais o vira. — Como ministro da magia, sou eu quem decide se quero trazer uma proteção pessoal quando vou entrevistar alguém possivelmente perigoso. Mas a voz da professora McGonagall abafou a de Fudge. — No momento em que aquela... — Aquela coisa entrou na sala, berrou ela apontando para Fudge, o corpo todo tremendo. — O dementador avançou para Crouch e... — E... — Harry sentiu um frio no estômago enquanto a professora procurava encontrar palavras para descrever o que acontecera. Harry não precisou que ela terminasse a frase. Sabia o que o dementador devia ter feito. Aplicou o beijo fatal em Bartô Crouch. Sugara a alma do rapaz pela boca. Ele estava pior do que morto. — Pelo que todos dizem, não se perdeu nada — vociferou Fudge. — Ele parece ter sido responsável por várias mortes. — Mas ele agora não pode prestar depoimento, Cornélio — disse Dumbledore, encarando Fudge com insistência, como se o visse direito pela primeira vez. — Ele não pode declarar por que matou essas pessoas. — Por que ele as matou? — Ora, isso não é mistério, é? — esbravejou o ministro. — Ele é doido de pedra. Pelo que Severo e Minerva me disseram, ele parecia pensar que tinha feito tudo isso seguindo instruções de você sabe quem. — E ele estava seguindo instruções de Lord Voldemort, Cornélio — respondeu Dumbledore. A morte dessas pessoas foi apenas um produto secundário do plano para restaurar as forças de Voldemort. O plano foi bem sucedido. Voldemort recuperou seu corpo. Fudge parecia ter levado uma pancada violenta no rosto. — Atordoado e piscando, ele olhou para Dumbledore como se não conseguisse acreditar no que acabara de ouvir. Começou a balbuciar, ainda de olhos arregalados, para o diretor. — Você sabe quem retornou? — Absurdo! — Ora, o que é isso, Dumbledore? — Conforme Minerva e Severo, sem dúvida lhe contaram, ouvimos Bartow Crouch confessar. Sob a influência do Veritaserum, ele nos disse como foi contrabandeado para fora de Azkaban e como o Voldemort, tendo sabido por Bertha Jorkins que ele continuava vivo, foi libertá-lo da guarda do pai e usou-o para capturar Harry. — O plano funcionou, posso lhe garantir. Crouch ajudou Voldemort a retornar. — Olha aqui, Dumbledore, disse Fudge, e Harry ficou espantado de ver o sorrisinho que apareceu no rosto do ministro. — Você não acredita seriamente nisso? Você sabe quem voltou? — Ora, vamos. Com certeza Crouch deve ter acreditado que estava agindo sob as ordens de você sabe quem, mas aceitar a palavra de um doido daqueles, Dumbledore... — Quando Harry tocou na taça tribruxo esta noite, ele foi transportado diretamente até Voldemort, disse Dumbledore com firmeza. — Ele presenciou o renascimento de Lord Voldemort. Explicarei tudo a você se quiser vir ao meu escritório. Dumbledore olhou para Harry e viu que o garoto estava acordado, mas sacudiu a cabeça e disse — Receio que não possa permitir que você interrogue Harry hoje. O curioso sorriso de Fudge perdurou. Ele também olhou para Harry, depois se voltou para Dumbledore. — Você está... ...disposto a aceitar a palavra de Harry neste caso, Dumbledore? Houve um momento de silêncio interrompido por um rosnado de sírios. Tinha os pelos do pescoço em pé, e seus dentes se arreganharam para Fudge. — Certamente que acredito em Harry, disse Dumbledore. Seus olhos brilharam de fúria. Ouvi a confissão de Crouch, e ouvi o relato de Harry sobre o que aconteceu quando ele tocou a taça tribruxo. — As duas histórias fazem sentido. Explicam tudo o que tem acontecido desde que Bertha Jorkins desapareceu no verão passado. Fudge ainda conservava aquele sorriso estranho no rosto. Olhou mais uma vez para Harry antes de responder. — Você está disposto a acreditar que Lord Voldemort voltou? — Porque, assim dizem, um assassino louco e um garoto que... Bem, Fudge lançou a Harry mais um olhar, e o garoto subitamente compreendeu. — O senhor tem andado lendo Rita Skeeter, Sr. Fudge, disse ele calmamente. — Ronnie, Hermione, a Sra. Weasley e Guy, todos se assustaram. Nenhum deles tinha percebido que Harry estava acordado. Fudge corou ligeiramente, mas surgiu em seu rosto uma expressão de desafio e obstinação. — E se tiver? — Perguntou, fitando Dumbledore. — E se descobri que você me tem ocultado certos fatos sobre o garoto? — Ofidioglota, é? — E tem desmaios esquisitos a toda hora? — Presumo que você esteja se referindo às dores que Harry tem sentido na cicatriz. — Perguntou Dumbledore, friamente. — Você admite que ele tem tido dores, então? — Perguntou Fudge, depressa. — Dores de cabeça? Pesadeiros? Possivelmente alucinações? — Escute aqui, Cornélio — disse Dumbledore, dando um passo para perto de Fudge, e mais uma vez parecendo irradiar aquela indefinida aura de poder que Harry sentira quando estuporou o jovem Crouch. — Harry é tão mentalmente são quanto eu ou você. Aquela cicatriz na testa não afetou o cérebro dele. — Acredito que doa quando o Lord Voldemort está por perto, ou experimente sentimentos assassinos. Fudge se afastara meio passo de Dumbledore, mas não parecia menos obstinado. — Você vai me perdoar, Dumbledore, mas nunca ouvi falar em uma cicatriz deixada por um feitiço funcionar como uma campainha de alarme antes. — Olhe, eu vi Voldemort ressurgir — gritou Harry. Ele tentou novamente se levantar da cama, mas a senhora Weasley forçou-o a deitar. — Eu vi os comensais da morte. Posso dar os nomes? — Lúcio Malfoy. Snape fez um movimento repentino, mas quando Harry se virou, o olhar do professor retornara a Fudge. — Malfoy foi inocentado — disse Fudge, visivelmente afrontado. — Uma família muito antiga, doações para causas excelentes. — McNair — continuou Harry. — Também inocentado. Agora trabalha para o ministério. — Avery, Knott, Crabb, Goyle — você está apenas repetindo os nomes dos que foram absolvidos da acusação de serem comensais da morte há treze anos — disse Fudge, zangado. — Poderia ter achado esses nomes em relatórios antigos sobre os julgamentos. — Pelo amor de Deus, Dumbledore, o garoto esteve com a cabeça cheia de histórias malucas no fim do ano passado também. As invencionices dele estão cada vez mais mirabolantes e você continua a engolí-las. O garoto é capaz de falar com cobras, Dumbledore, e você ainda acha que ele merece confiança? — Seu tolo — exclamou a professora McGonagall. — Cedrico Diggory, o Sr. Crouch, estas mortes não foram o trabalho aleatório de um doido. — Não vejo nenhuma evidência em contrário — gritou Fudge, agora equiparando sua raiva à da professora, o rosto roxo. — Parece-me que vocês estão decididos a começar uma onda de pânico que irá desestabilizar tudo pelo que trabalhamos nesses últimos treze anos. — Harry não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. — Sempre pensar em Fudge como uma pessoa bondosa, um pouco espalhafatosa, um pouco pomposa, mas de índole essencialmente boa. Mas agora via à sua frente um bruxo baixo e furioso que se recusava terminantemente a aceitar a perspectiva de um esfacelamento do seu mundo confortável e ordeiro, a acreditar que Voldemort pudesse ter ressurgido. — Voldemort retornou — repetiu Dumbledore. — Se você aceitar imediatamente este fato, Fudge, e tomar as medidas necessárias, talvez ainda possamos salvar a situação. O primeiro passo, e o mais essencial, é retirar Azkaban do controle dos dementadores. — Que despropósito! — gritou outra vez Fudge. — Retirar os dementadores? — Eu seria chutado do ministério se sugerisse uma coisa dessas. Metade da população só se sente segura quando se deita à noite porque sabe que os dementadores estão guardando Azkaban. — A outra metade não dorme tão bem, Cornélio, porque sabe que você deixou seguidores mais perigosos de Lord Voldemort aos cuidados de criaturas que irão se juntar a ele no momento em que ele pedir — retorquiu Dumbledore. — Eles não irão permanecer leais a você, Fudge. Voldemort pode oferecer um espaço muito maior para os poderes e prazeres deles do que você. Com os dementadores a apoiá-lo e à volta dos seus antigos seguidores, você vai ter muita dificuldade para impedi-lo de reconquistar o poder que tinha há treze anos. Pudge abria e fechava a boca como se não tivesse palavras para expressar sua indignação. — A segunda medida que você precisa tomar — e imediatamente — continuou Dumbledore — é mandar enviados aos gigantes. — Enviados aos gigantes? — gritou o ministro em tom agudo, afinal recuperando a fala. — Que loucura é essa? — Estenda-lhes a mão da amizade agora, antes que seja tarde demais. Ou Voldemort irá persuadi-los, como já fez antes, que somente ele, entre os bruxos, concederá aos gigantes direitos e liberdade. — Você não pode estar falando sério — exclamou Pudge, sacudindo a cabeça e se afastando um pouco mais de Dumbledore. — Se a comunidade mágica ouvir falar que eu procurei os gigantes, as pessoas os odeiam, Dumbledore. A minha carreira termina. — Você está cego de amor — disse Dumbledore, sua voz elevando-se agora. A aura de poder palpável ao seu redor, seus olhos mais uma vez esbraziados. — Pelo cargo que ocupa, Cornélio. — Você atribui demasiada importância, como sempre fez, à chamada pureza do sangue. — Você não consegue reconhecer que não faz diferença quem a pessoa é ao nascer, mas o que ela vai ser ao crescer. — O seu dementador acabou de destruir o último membro de uma família de sangue puro tão antiga quanto a de outros, e veja em que foi que ele transformou a própria vida. — Digo-lhe agora, tome as medidas que sugeri e você será lembrado, no cargo ou fora dele, como um dos ministros da magia mais corajosos e sábios que já conhecemos. — Não faça nada, e a história irá lembrá-lo como o homem que se omitiu e permitiu que Voldemort tivesse uma segunda oportunidade de destruir o mundo que tentamos reconstruir. — Está demente — sussurrou Fudge, ainda se afastando. — Enlouqueceu. E então todos se calaram. — Madame Pomfrey estava postada, imóvel, aos pés da cama de Harry, as mãos cobrindo a boca. A senhora Weasley continuava curvada para Harry, a mão no ombro do garoto, para impedi-lo de se levantar. Guy, Ronnie e Hermione tinham os olhos arregalados para Fudge. — Se a sua determinação de fechar os olhos levou você a esse ponto, Cornélio, disse Dumbledore, chegou o momento em que os nossos caminhos se separam. Você fará o que acha que deve fazer, e eu agirei como acho que devo agir. A voz de Dumbledore não continha sequer uma sugestão de ameaça. Parecia fazer uma simples constatação, mas Fudge se encrespou como se Dumbledore estivesse avançando para ele com a varinha em punho. — Agora escute aqui, Dumbledore — disse, sacudindo o dedo na cara do diretor. — Eu sempre o deixei agir livremente. Tenho muito respeito por você. Posso não ter concordado com algumas de suas decisões, mas fiquei calado. Não existe muita gente que deixaria você contratar lobisomens, ou manter Hagrid, ou decidir o que ensinar aos seus alunos sem consultar o ministério. Mas, se você vai trabalhar contra mim, a única pessoa contra quem pretendo trabalhar é Lord Voldemort. Se você é contra ele, então continuamos, Cornélio, do mesmo lado. Aparentemente, Fudge não conseguiu pensar que resposta dar a Dumbledore. Balançou-se para frente e para trás, sobre os pés diminutos, por um momento, girando o chapéu coco nas mãos. Finalmente disse com um quê de súplica na voz. — Ele não pode estar de volta, Dumbledore. Simplesmente não pode. Snape se adiantou, passou por Dumbledore, ao mesmo tempo em que levantava a manga esquerda de suas vestes. Esticou o braço e mostrou a Fudge, que se retraiu. — Olhe — disse Snape asperamente. — Olhe. — A marca negra não está tão nítida quanto estava há pouco mais de uma hora, quando ficou realmente negra. Mas o senhor ainda pode vê-la. O Lorde das Trevas marcou com este sinal todos os comensais da morte. Era uma maneira de nos reconhecermos e um meio de nos convocar à presença dele. Quando ele tocava a marca de qualquer comensal, devíamos desaparatar e aparatar instantaneamente ao seu lado. A marca se tornou mais nítida durante este ano. A de Karkaroff também. — Por que o senhor acha que o professor fugiu esta noite? — Nós dois sentimos a marca queimar. Nós dois sabíamos que ele havia voltado. — Karkaroff teme a vingança do Lorde das Trevas. Ele traiu muitos companheiros comensais para ter ilusões de ser bem recebido no seio do rebanho. Fudge recuou para longe de Snape também. Sacudiu a cabeça. Não parecia ter absorvido uma única palavra do que Snape dissera. Olhava, aparentemente repugnado, para a feia marca no braço de Snape. Depois ergueu os olhos para Dumbledore e murmurou. — Não sei do que você e seus professores estão brincando, Dumbledore, mas já ouviu bastante. Não tenho nada a acrescentar. Entro em contato com você amanhã para discutirmos a administração da escola. Preciso voltar ao ministério. Já chegara quase à porta quando parou. Virou-se, voltou para a enfermaria e se deteve junto à cama de Harry. — Seu prêmio! Disse brevemente, tirando uma grande bolsa de ouro do bolso e largando-a na mesa de cabeceira do garoto. — Mil galeões! Deveria ter havido uma cerimônia de premiação, mas nas circunstâncias... E enfiando seu chapéu coco na cabeça, ele saiu da enfermaria batendo a porta ao passar. No instante em que desapareceu, Dumbledore se voltou para o grupo ao redor da cama de Harry. — Temos trabalho a fazer, disse. — Molly, estou certo em pensar que posso contar com você e Arthur? — Claro que pode, disse a senhora Weasley. — Estava pálida até nos lábios, mas parecia decidida. — Ele sabe quem Fudge é. É a afeição de Arthur por trouxas que o tem mantido no ministério todos esses anos. O ministro acha que falta a ele o orgulho que espera de um bruxo. — Então preciso mandar uma mensagem a ele, disse Dumbledore. — Todos os que pudermos persuadir da verdade, devem ser avisados imediatamente. E Arthur está bem colocado para entrar em contato com as pessoas no ministério que não sejam tão míopes quanto o Cornélio. — Vou procurar papai, disse Guy levantando-se. — Vou agora. — Excelente, exclamou Dumbledore. — Diga-lhe o que aconteceu. — Diga-lhe que entrarei em contato com ele em breve. — Mas que ele precisa ser discreto. — Se Fudge achar que estou interferindo no ministério, pode deixar comigo, disse Guy. O rapaz deu uma palmadinha no ombro de Harry, beijou a mãe no rosto, vestiu a capa e saiu rapidamente da enfermaria. — Minerva, disse Dumbledore, virando-se para a professora McGonagall. — Quero ver Hagrid no meu escritório o mais depressa possível. E também, se ela concordar em vir, Madame Maxime. A professora aqueceu com um aceno de cabeça e saiu sem dizer nada. — Papoula, disse Dumbledore à Madame Pomfrey. — Será que você me faria gentileza de ir à sala do professor Moody, onde acho que encontrará lá um elfo doméstico chamado Winky em grande sofrimento? Faça o que puder por ela e leve-a de volta à cozinha. Acho que Dobby cuidará dela para nós. — Claro, claro que sim, respondeu a enfermeira, parecendo espantada. E ela também saiu. Dumbledore certificou-se de que a porta estava trancada e que o ruído dos passos de Madame Pomfrey tinha morrido na distância, antes de tornar a falar. — E agora, disse ele, está na hora de duas pessoas deste grupo se reconhecerem pelo que são. — Sirius, se puder retomar sua forma habitual. O cachorrão preto ergueu a cabeça para o diretor. Depois, num segundo, voltou a ser homem. A senhora Weasley gritou e se afastou da cama. — Sirius Black! tornou a gritar ela com voz aguda, apontando para o bruxo. — Mamãe, cala a boca! berrou Ronnie. Está tudo bem. Snape não gritara nem saltara para trás, mas a expressão do seu rosto era uma mescla de fúria e horror. — Ele! rosnou o professor, arregalando os olhos para Sirius, cujo rosto exprimia igual desagrado. — O que é que ele está fazendo aqui? — Está aqui a meu convite, disse Dumbledore, olhando para ambos. — Como você, Severo? — Confio nos dois. Está na hora de porem de lado as velhas diferenças e confiarem um no outro. Harry achou que Dumbledore estava pedindo quase um milagre. — Sirius e Snape se entreolhavam com a maior repugnância. — Aceitarei a curto prazo — disse Dumbledore com uma certa impaciência na voz — que suspendam as hostilidades ostensivas. — Os dois apertem as mãos. — Estão do mesmo lado agora. O tempo é curto, e a não ser que os poucos de nós que conhecem a verdade se mantenham unidos, não haverá esperança para ninguém. Muito devagar, mas ainda se olhando feio, como se não desejassem um ao outro, se não o mal, Sirius e Snape se aproximaram e apertaram as mãos. Mas a soltaram bem rápido. — Já é o bastante para começar. — Disse o diretor, se interpondo aos dois homens mais uma vez. — Agora tenho trabalho para cada um de vocês. — A atitude de Fudge, embora não seja inesperada, muda tudo, Sirius. Preciso que você comece imediatamente. — Alerte Remo Lupin, Arabella Figg, Mundango Fletcher, a turma antiga. — Fique escondido com Lupin por enquanto. Entrarei em contato com você lá. — Mas... começou Harry. O garoto queria que Sirius ficasse. Não queria dizer adeus novamente, tão depressa. — Você voltará a me ver em breve, Harry. — Disse Sirius, virando-se para o afilhado. — Prometo. Mas preciso fazer o que posso. Você compreende, não? — Claro. — Claro que sim. — Sirius apertou a mão de Harry brevemente e se despediu de Dumbledore com um aceno de cabeça. Voltou a se transformar em cachorro preto e correu para a porta, cuja maçaneta abriu com a pata. — Então desapareceu. — Severo, disse Dumbledore, voltando-se para Snape. — Você sabe o que preciso lhe pedir para fazer. — Se estiver disposto, se estiver preparado, estou, disse Snape. O professor parecia um pouco mais pálido do que o habitual, e seus olhos frios e negros brilharam estranhamente. — Então, boa sorte. E o diretor acompanhou, com uma certa apreensão no rosto, Snape partir em seguida a Sirius sem dizer palavra. Passaram-se vários minutos até Dumbledore tornar a falar. — Preciso ir lá embaixo, disse finalmente. — Preciso ver os Diggory. — Harry, tome o resto da sua poção. Verei todos vocês mais tarde. Harry se deixou cair nos travesseiros enquanto Dumbledore desaparecia. Hermione, Ronnie e a Sra. Weasley ficaram olhando para o garoto. Nenhum deles falou durante muito tempo. — Você tem que tomar o resto da sua poção, Harry, disse finalmente a Sra. Weasley. Ao apanhar o frasco e a taça, ela bateu com a mão no saco de ouro à mesa de cabeceira. — Durma bastante. Tente pensar em outra coisa por um tempo. Pense no que vai comprar com o seu prêmio. — Não quero esse ouro. Falou Harry com a voz, sem emoção. — Pode ficar com ele. Qualquer um pode ficar com ele. — Eu não deveria ter ganhado. Deveria ter sido de Cedrico. A coisa contra a qual ele estivera lutando intermitentemente desde que saíra do labirinto ameaçava engolfá-lo. Sentiu uma ardência, um formigamento nos cantos internos dos olhos. Ele piscou e ficou encarando o teto. — Não foi sua culpa, Harry, sussurrou a Sra. Weasley. — Eu disse a ele que apanhasse a taça comigo. Agora a sensação de ardência passara à garganta também. Ele desejou que Ervone olhasse para outro lado. A Sra. Weasley deixou a poção em cima da mesinha, abaixou-se e passou os braços em volta de Harry. O garoto não tinha lembrança de jamais ter sido abraçado assim, como faria uma mãe. Todo o peso do que vira aquela noite pareceu desabar sobre ele, quando a Sra. Weasley o apertou contra o peito. O rosto de sua mãe, a voz de seu pai, a visão de Cedrico morto no chão. Tudo começou a girar em sua cabeça até ele não conseguir mais aguentar, até seu rosto se contrair todo para conter o uivo de infelicidade que lutava para escapar de dentro dele. — Ouviu-se uma pancada e a Sra. Weasley e Harry se separaram. Ervone estava parada junto à janela. Apertava alguma coisa com força na mão. — Desculpem — sussurrou. — Sua poção, Harry — disse a Sra. Weasley depressa, enxugando os olhos com as costas da mão. — Desculpem — sussurrou. — Sua poção, Harry — disse a Sra. Weasley depressa, enxugando os olhos com as costas da mão. Harry bebeu a poção de um só gole. O efeito foi instantâneo. Ondas pesadas e irresistíveis de sono, sem sonhos, o envolveram. Ele tombou sobre os travesseiros e não pensou mais. Capítulo 37 O Começo Quando relembrou os acontecimentos, mesmo um mês depois, Harry descobriu que havia pouco a se lembrar dos dias que se sucederam. Era como se ele tivesse passado por coisas em excesso para poder absorver mais alguma. As lembranças que guardara eram muito dolorosas. A pior talvez tivesse sido o encontro com os Diggory, que ocorreu na manhã seguinte. Eles não o culparam pelo que acontecera. Pelo contrário, ambos lhe agradeceram por ter trazido o corpo do filho de volta. O Sr. Diggory soluçou a maior parte da entrevista. A dor da Sra. Diggory parecia ter ultrapassado o consolo das lágrimas. — Ele sofreu pouco, então — disse ela, depois que Harry lhe contou como Cedrico havia morrido. Afinal, Amos, ele morreu no momento em que venceu o torneio. Devia estar muito feliz. Ao se levantarem, ela olhou para Harry e disse — Cuide-se bem. Harry apanhou o saco de ouro na mesa de cabeceira. — Podem levar — murmurou para a senhora. — Deveria ter sido de Cedrico. Ele chegou à taça primeiro. — Levem. Mas ela se afastou dele. — Ah, não. É seu, querido. Não poderíamos. — Fique para você. Harry voltou à torre da Grifinória na noite seguinte. Pelo que Hermione e Ronnie lhe contaram, Dumbledore se dirigira à escola naquela manhã ao café. Pedira apenas que deixassem Harry em paz, Que ninguém lhe fizesse perguntas, Nem o aborrecesse pedindo que contasse o que acontecera no labirinto. A maioria dos colegas, reparou Harry, Estava lhe dando distância nos corredores, Evitando olhá-lo. Alguns cochichavam, tampando a boca com as mãos, Quando o garoto passava. Ele imaginou que muitos teriam acreditado no artigo de Rita Skeeter Sobre sua perturbação mental e a possibilidade de ser perigoso. Talvez estivessem formulando as próprias teorias sobre a morte de Cedrico. Ele descobriu que não fazia muita diferença. Gostava mais quando estava com Ronnie e Hermione E conversavam de outras coisas. Ou então, eles o deixavam ficar calado Enquanto jogavam xadrez. Sentia que os três haviam chegado A um entendimento que não precisava ser expresso com palavras. Que cada um estava à espera de um sinal, Uma palavra, Sobre o que estava acontecendo fora dos muros de Hogwarts. E que era inútil especular Até que soubessem de alguma coisa ao certo. A única vez em que tocaram no assunto Foi quando Ronnie contou a Harry Sobre o encontro que a Sra. Weasley tivera com Dumbledore Antes de voltar para casa. Ela foi perguntar ao diretor Se você poderia ir direto para nossa casa no verão. Mas o diretor quer que você vá para a casa dos Dursley Pelo menos no começo. Por que? Perguntou Harry. Ela disse que Dumbledore tem lá as suas razões. Explicou Ronnie, balançando a cabeça sombriamente. Suponho que temos de confiar nele, não é? A única pessoa, além de Ronnie e Hermione, Com quem Harry se sentia capaz de falar Era Hagrid. E como não havia mais professor de defesa Contra as artes das trevas, Tinham o tempo dessa aula livre. Usaram o da tarde de quinta-feira Para visitar Hagrid em casa. Fazia um dia claro e ensolarado. Canino saltou pela porta aberta Quando eles se aproximaram, Latindo e abanando o rabo feito louco. Quem está aí? Perguntou Hagrid chegando até a porta. Harry! E saiu ao encontro dos garotos Puxando Harry para um abraço com uma das mãos E, despenteando os cabelos dele com a outra, Disse Que bom ver você, companheiro! Que bom ver você! Os três viram duas xícaras do tamanho de baldes Sobre a mesa de madeira Diante da lareira Quando entraram na cabana. Tomando uma xícara de chá com olímpia Disse Hagrid Ela acabou de sair Quem? Perguntou Ronnie curioso Madame Baxime, é claro Explicou Hagrid Vocês dois fizeram as pazes, então? Perguntou Ronnie Não sei do que você está falando Disse Hagrid com desplicência Indo buscar mais xícaras na cômoda Depois de preparar o chá E oferecer um prato de biscoitos maçudos Ele se sentou e examinou Harry mais de perto Com aqueles seus olhos de besouros negros Você está bem? Perguntou Roco Tô Não, não está Claro que não está Mas vai ficar Harry não respondeu nada Eu sabia que ele ia voltar Disse Hagrid E Harry, Ronnie e Hermione olharam para ele chocados Sei há anos, Harry Sabia que estava lá fora esperando a hora Tinha que acontecer Bom, agora aconteceu E vamos ter de conviver com isso Vamos lutar Talvez a gente consiga deter o homem antes que ele se firme Pelo menos, esse é o plano de Dumbledore Grande homem, o Dumbledore Enquanto contarmos com ele, não estou muito preocupado Hagrid ergueu as sobrancelhas espessas Ao ver a expressão de incredulidade nos rostos dos garotos Não adianta a gente ficar sentado se preocupando O que tiver que ser, será E nós o enfrentaremos quando vier Dumbledore me contou o que você fez, Harry O peito de Hagrid inchou ao fitar Harry Você fez tanto quanto o seu pai teria feito E não posso lhe fazer elogio maior Harry retribuiu o sorriso do amigo Era a primeira vez que sorria em dias O que foi que Dumbledore lhe pediu para fazer, Hagrid? Perguntou o garoto Ele mandou a professora Minerva convidar você e Madame Maxime Para irem à sala dele naquela noite Tenho um trabalhinho para mim durante o verão Disse Hagrid Mas é segredo Não tenho licença para falar nem para vocês Olímpia, Madame Maxime, para vocês Talvez vá comigo Acho que irá Acho que a convenci Tem ligação com Voldemort? Hagrid fez uma careta ao ouvir aquele nome Talvez Respondeu evasivamente Agora quem gostaria de visitar o último explosivinho comigo? Brincadeirinha, brincadeirinha Acrescentou ele depressa ao ver a cara dos garotos Foi com uma opressão no peito Que Harry arrumou seu malão no dormitório Na véspera do seu regresso à Rua dos Alfeneiros Estava com medo da festa de despedida Que normalmente era motivo de comemoração Pois nela Anunciavam o vencedor do campeonato entre as casas Ele andava evitando o salão principal Quando estava cheio Desde que deixara a ala hospitalar Dando preferência a comer quando ficava quase vazio Para evitar os olhares dos colegas Quando ele, Ronnie e Hermione entraram no salão Notaram imediatamente que não havia as decorações de costume O salão principal, em geral, era enfeitado Com as cores da casa vencedora na festa de despedida Esta noite, no entanto, havia panos pretos na parede Ao fundo onde ficava a mesa dos professores Harry percebeu instantaneamente Que eram um sinal de respeito por Cedrico O verdadeiro olho tonto, Murray, estava à mesa A perna de pau e o olho mágico nos lugares Mostrava-se extremamente inquieto e assustadisso Todas as vezes que alguém lhe falava Harry não pôde culpá-lo O medo que Murray tinha de ser atacado Com certeza havia crescido Depois de ficar preso no seu próprio malão Durante dez meses O lugar do professor Karkaroff estava vazio Harry se perguntou Ao se sentar com os colegas da Grifinória Onde andaria o bruxo Se Voldemort já o teria alcançado Madame Maxime continuava em Hogwarts Estava sentada ao lado de Hagrid Falavam entre si baixinho Mais adiante na mesa Ao lado da professora McGonagall Estava Snape Seus olhos se demoraram em Harry Por um momento quando o garoto olhou em sua direção Sua expressão era difícil de traduzir Parecia tão amargurado e desagradável como sempre Harry continuou a observá-lo Muito depois do professor ter desviado o olhar O que será que Snape fizera por ordem de Dumbledore Na noite em que Voldemort ressurgira E por que? Por que Dumbledore tinha tanta convicção De que Snape estava realmente do lado deles? Espionara para eles Dissera Dumbledore na penceira Snape espionara Voldemort Correndo grandes riscos pessoais Seria essa a tarefa que retomara? Teria feito contato com os comensais da morte, talvez? Fingira que jamais se passara realmente para o lado de Dumbledore Que estivera a exemplo do próprio Voldemort Aguardando sua hora? As indagações de Harry foram interrompidas pelo professor Dumbledore Que se levantou à mesa dos professores O salão principal, que por sinal tinha estado menos barulhento Do que costumava ser em uma festa de despedida Ficou muito silencioso O fim, disse Dumbledore, olhando para todos De mais um ano Ele fez uma pausa e seu olhar pousou na mesa da lufa-lufa A mais silenciosa de todas antes do diretor se levantar E continuava a ser a mais triste e de rostos mais pálidos do salão Há muita coisa que eu gostaria de dizer a todos vocês esta noite Mas primeiro, quero lembrar a perda de uma excelente pessoa Que deveria estar sentado aqui Ele fez um gesto em direção à mesa da lufa-lufa Festejando conosco Eu gostaria que todos os presentes, por favor, se levantassem E fizessem um brinde a Cedrico Diggory Todos obedeceram Os bancos se arrastaram e os alunos no salão se levantaram E ergueram seus cálices E ouviu-se um eco uníssono alto, grave e ressonante Cedrico Diggory De relance, Harry viu o show entre os colegas Havia lágrimas silenciosas correndo pelo seu rosto Ele baixou os olhos para a própria mesa quando todos tornaram a se sentar Cedrico Cedrico era o aluno que exemplificava muitas das qualidades que distinguem a casa da lufa-lufa Continuou Dumbledore Era um amigo bom e leal Uma pessoa aplicada Valorizava o jogo limpo Sua morte nos afetou a todos Quer vocês o conhecessem bem ou não Portanto, creio que vocês têm o direito de saber exatamente como aconteceu Harry ergueu a cabeça e encarou Dumbledore Cedrico Diggory Foi morto por Lord Voldemort Um murmúrio de pânico varreu o salão principal As pessoas olharam para Dumbledore incrédulas, horrorizadas Ele parecia perfeitamente calmo ao observar os presentes até pararem de murmurar O ministro da magia Continuou Dumbledore Não quer que eu lhes diga isto É possível que alguns pais se horrorizem com o que acabo de fazer Ou porque não acreditam que Lord Voldemort tenha ressurgido Ou porque acham que eu não deva lhes informar isto por serem demasiado jovens Creio, no entanto, que a verdade é em geral preferível às mentiras E qualquer tentativa de fingir que Cedrico Diggory morreu em consequência de um acidente Ou de algum erro que cometeu É um insulto à sua memória Atordoados e temerosos, cada rosto no salão voltava-se para Dumbledore agora Ou quase todos Na mesa da Sonserina, Harry viu Draco Malfoy cochichar alguma coisa para Crabbe e Goyle O garoto sentiu no estômago um espasmo nauseante e quente de raiva Forçou-se a olhar para Dumbledore Há mais alguém que deve ser mencionado com relação à morte de Cedrico Continuou Dumbledore Estou me referindo naturalmente a Harry Potter O murmúrio atravessou o salão e algumas cabeças se viraram em direção ao garoto Antes de tornarem a fitar Dumbledore Harry Potter conseguiu escapar de Lord Voldemort E arriscou a própria vida para trazer o corpo de Cedrico de volta a Hogwarts Ele demonstrou, sob todos os aspectos Uma bravura que poucos bruxos jamais demonstraram diante de Lord Voldemort E por isso eu o homenageio Dumbledore virou-se solenemente para Harry e ergueu sua taça mais uma vez Quase todos os presentes no salão principal seguiram seu exemplo E murmuraram seu nome conforme tinham murmurado o de Cedrico E beberam em sua homenagem Mas por uma brecha entre os que estavam de pé Harry viu que Malfoy, Crabbe, Goyle e muitos alunos da Sonserina Num gesto de desafio Tinham permanecido sentados Os cálices intocados Dumbledore, que afinal de contas não possuía olhos mágicos Não os viu Quando todos se sentaram mais uma vez O diretor continuou O objetivo do torneio tribruxo Era aprofundar e promover o entendimento no mundo mágico À luz do que aconteceu O ressurgimento de Lord Voldemort Esses laços se tornam mais importantes do que nunca O olhar do diretor foi de Madame Maxime e Hagrid A Fleur de la Cour e seus colegas de Bobaton Daí para Krum e os alunos de Durmstrang à mesa da Sonserina Krum, Harry observou Parecia preocupado, quase temeroso Como se esperasse Dumbledore dizer alguma coisa desagradável Cada convidado neste salão Disse o diretor E seu olhar se demorou nos alunos de Durmstrang Será bem-vindo se algum dia quiser voltar para cá Repito a todos À luz do ressurgimento de Lord Voldemort Seremos tão fortes quanto formos unidos E tão fracos quanto formos desunidos O talento de Lord Voldemort Para disseminar a desarmonia e a inimizade é muito grande Só podemos combatê-lo mostrando uma ligação igualmente forte De amizade e confiança As diferenças de costumes e língua Não significam nada Se os nossos objetivos forem os mesmos E os nossos corações forem receptivos Creio, e nunca tive tanta esperança de estar enganado Que estamos diante de tempos negros e difíceis Alguns de vocês, neste salão Já sofreram diretamente nas mãos de Lord Voldemort As famílias de muitos já foram despedaçadas Há apenas uma semana Um aluno foi levado do nosso meio Lembrem-se de Cedrico Diggory Lembrem-se, se chegar a hora de terem de escolher Entre o que é certo e o que é fácil Lembrem-se do que aconteceu com o rapaz Que era bom, generoso e corajoso Porque ele cruzou o caminho de Lord Voldemort Lembrem-se de Cedrico Diggory O malão de Harry estava pronto Edviges presa na gaiola em cima do malão Harry, Ron e Hermione Aguardavam no saguão de entrada lotado Com os demais alunos do quarto ano As carruagens que deviam levá-los À estação de Hogsmeade Fazia mais um belo dia de verão Harry supôs que a rua dos alfeneiros Estaria quente e cheia de folhas Os canteiros de flores Em uma profusão de cores Quando ele chegasse lá à noite O pensamento não lhe trouxe prazer algum Harry! Ele olhou Fleur de la Cour Vinha entrando no castelo correndo Para além da garota Lá longe no jardim Harry viu Hagrid Ajudando Madame Maxime A atrelar os cavalos à carruagem A carruagem de Bobaton Estava prestes a partir Nos verremos outra vez Espero Disse Fleur Que estendeu a mão Quando o alcançou Estou querendo arranjar um emprego Aqui para melhorar o meu inglês Já é bastante bom Disse Ronnie Com a voz meio estrangulada Fleur sorriu para ele Hermione amarrou a cara Para o amigo Adieu Harry Disse Fleur Virando-se para ir embora Foi um prazer conhecer você O estado de ânimo de Harry Não pôde deixar de melhorar um pouquinho Ao observar Fleur Correr pelos gramados De volta a Madame Maxime Seus cabelos prateados Ondeando ao sol Como será que os alunos de Durmstrang Vão voltar para casa? Indagou Ronnie Vocês acham que eles são capazes De comandar aquele navio Sem o Karkaroff? Karkaroff Não comandou Disse uma voz ríspida Ficou na cabine E deixou o trabalho conosco Krum vier a se despedir De Hermione Posso lhe dar uma palavrinha? Pediu ele Ah, claro Tudo bem Respondeu a garota E parecendo ligeiramente afobada Acompanhou Krum Pela aglomeração de alunos Até desaparecer de vista É melhor você se apressar Gritou Ronnie para ela As carruagens vão chegar A qualquer momento Mas ele deixou com Harry A tarefa de vigiar A chegada das carruagens E passou os minutos seguintes Esticando o pescoço Por cima dos colegas Para tentar ver O que Krum e Hermione Poderiam estar fazendo Os dois voltaram Bem depressa Mas o rosto da garota Estava impassível Eu gostava de Diggory Disse Krum abruptamente A Harry Era sempre educado Comigo Sempre Mesmo eu sendo De Durmstrang Com Karkaroff Acrescentou ele Fechando a cara Vocês já têm Um novo diretor? Perguntou Harry Krum sacudiu os ombros Depois Estendeu a mão Como fizera Fleur Apertou a de Harry E em seguida A de Ronnie Ronnie parecia estar Sofrendo um doloroso Conflito interior Krum já começara A se afastar Quando ele falou De supetão Pode me dar Seu autógrafo? Hermione se virou Rindo para as carruagens Sem cavalos Que agora vinham Sacolejando pelo caminho Quando Krum Com ar de surpresa Mas muito satisfeito Assinou um pedaço De pergaminho Para Ronnie O tempo não poderia Estar mais diferente Na viagem de volta A King's Cross Do que estivera Na vinda Para Hogwarts Em setembro Não havia Uma única nuvem No céu Harry Ronnie E Hermione Tinham conseguido Uma cabine Só para eles E Chiquinho Mais uma vez Viajava escondida Sob as vestes A rigor de Ronnie Para não ficar Piando continuamente Edviges Cochilava A cabeça Debaixo De uma asa E Bichento Se enroscara Em um lugar Vazio Como Uma grande Almofada Peluda Cor de gengibre Harry Ronnie E Hermione Conversaram Mais longa E livremente Do que haviam Feito Durante toda A semana Enquanto O trem Os levava Para o sul Harry Teve a impressão De que o discurso De Dumbledore Na festa De despedida De alguma forma O desbloqueara Tornara-se Menos doloroso Para ele Falar sobre O que Acontecera Os amigos Somente Interromperam A conversa Sobre as medidas Que Dumbledore Poderia estar Tomando Naquele instante Para deter Voldemort Quando O carrinho De comida Chegou Ao voltar Do carrinho Hermione Guardou O troco Na mochila E apanhou Um exemplar Do profeta Diário Que levava Ali Harry Olhou para o jornal Pouco seguro Se realmente Gostaria De saber O que dizia Mas Hermione Vendo o olhar Disse Calmamente Não tem nada Aqui Pode ver Por você mesmo Não tem nada Aqui Estive verificando Todos os dias Só uma pequena Notícia No dia seguinte A terceira tarefa Dizendo que Você ganhou O torneio O jornal Sequer Mencionou Cedrico Nenhum comentário Sobre nada Se vocês Me perguntarem Acho que Fudge Está obrigando O jornal A se calar Ele 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 Jamais Tom Do ou Descobri Descobri Como é que Ela fazia Para escutar Conversas Particulares Já que Estava Proibida De entrar Nos terrenos da escola, explicou a garota depressa. Harry teve a impressão de que Hermione andava há dias doidinha para contar a eles, mas se contivera por conta de tudo mais que havia acontecido. Como é que ela fazia? Perguntou Harry na mesma hora. Como foi que você descobriu? Perguntou Ronnie, olhando admirado para a amiga. Bom, na realidade foi você, Harry, quem me deu a ideia. — Eu? — exclamou Harry, perplexo. — Como? — Grampo — disse a garota satisfeita. — Mas você disse que não funcionava. — Ah, não um grampo eletrônico. — Não, sabe, Rita Skeeter. A voz de Hermione tremeu de silencioso triunfo. — É um animago clandestino. Ela pode se transformar. Hermione tirou um frasco lacrado de dentro da mochila. — Em besouro. — Você está brincando. — exclamou Ronnie. — Você não... — Ela não está... — Ah, está... — respondeu Hermione com ar de felicidade, mostrando o frasco para os amigos. Dentro havia uns gravetos e folhas e um grande e gordo besouro. — Nunca. — Você está brincando. — Sussurrou Ronnie, erguendo o frasco à altura dos olhos. — Não, não estou. — disse Hermione com um largo sorriso. Apanhei-a no peitoril da janela da enfermaria. — Olhe com atenção e você vai notar as marcas em volta das antenas exatamente iguais às daqueles óculos horrorosos que ela usa. — Harry olhou e viu que a garota tinha razão. E ele também se lembrou de uma coisa. — Havia um besouro em cima da estátua na noite em que ouvimos Hagrid falando com Madame Maxime sobre a mãe dele. — Exatamente, confirmou Hermione. — E Vitor tirou um besouro dos meus cabelos quando estávamos conversando na beira do lago. — E, a não ser que eu esteja muito enganada, Rita estava encarapitada no peitoril da janela da classe de adivinhação no dia em que sua cicatriz doeu. Ela andou besourando pela escola o ano inteiro. — Quando vimos Malfoy debaixo daquela árvore, lembrou Ronnie lentamente. — Ele estava falando com a Rita segura na mão, disse Hermione. — Ele sabia, é claro. Foi assim que ela fez aquelas entrevistinhas simpáticas com os alunos da Sonserina. Aqueles garotos não ligariam se ela estivesse fazendo uma coisa ilegal, desde que pudessem contar barbaridades sobre Hagrid e nós. Hermione apanhou o frasco da mão de Ronnie e sorriu para o besouro que exuniu irritado contra o vidro. — Já avisei a ela que só vou soltá-la quando chegarmos a Londres. Lancei um feitiço anti-quebra no frasco, entendem, para ela não poder se transformar. E avisei também que vai ter que guardar a pena só para ela durante um ano. — Vamos ver se ela não perde o hábito de escrever mentiras horríveis sobre as pessoas. Sorrindo serenamente, Hermione tornou a guardar o besouro na mochila. A porta da cabine se abriu. — Muito esperta, Granger! — exclamou Draco Malfoy. Crabbe e Goyle vinham atrás dele. Os três pareciam mais satisfeitos com eles mesmos, mais arrogantes e mais ameaçadores do que Harry jamais os vira. — Então, disse Malfoy, entrando lentamente na cabine e olhando para os três, um sorrisinho brincando em seus lábios. — Vocês apanharam uma repórter patética e Potter voltou a ser o aluno favorito de Dumbledore. — Grande coisa! Seu sorriso se alargou. Crabbe e Goyle fizeram cara de desdém. — Estamos tentando não pensar naquilo, é? Disse ele, calmamente, continuando a se dirigir aos três. — Tentando fingir que não aconteceu? — Dá-o fora! — disse Harry. Ele não chegava perto de Malfoy desde que o vira cochichando com Crabbe e Goyle durante o discurso de Dumbledore sobre Cedrico. Sentiu uma espécie de zumbido nos ouvidos. Sua mão agarrou a varinha sob as vestes. — Você escolheu o lado perdedor, Potter. — Eu lhe avisei. Eu lhe disse que devia escolher com quem anda com mais cuidado. Lembra? — Quando nos encontramos no trem no primeiro dia de Hogwarts, eu lhe disse para não andar com um ralé desse tipo. Ele indicou Ron e Hermione com a cabeça. — Tarde demais agora, Potter. Eles serão os primeiros a ir, agora que o Lorde das Trevas voltou. — Sangues ruins e amantes de trouxas primeiro. Bom, em segundo lugar, Diggory foi o primeiro. Foi como se alguém tivesse explodido uma caixa de fogos na cabine. Cego pelo clarão dos feitiços que voaram em todas as direções, surdo pela série de estampidos, Harry piscou olhando para o chão. Malfoy, Crabbe e Goyle estavam caídos inconscientes à porta. Ele, Ronnie e Hermione estavam de pé depois de cada um ter usado um feitiço diferente. E não tinham sido os únicos a fazer isso. — Achamos que devíamos dar uma olhada no que os três iam aprontar — disse Fred factualmente, pisando em cima de Goyle, no que foi imitado por George, que teve o cuidado de pisar em Malfoy ao entrar com o irmão na cabine. — Que feitiço interessante! — exclamou George, olhando para Crabbe. — Quem usou o feitiço Furnúnculos? — Eu — respondeu Harry. — Que estranho — disse George, descontraído. — Eu usei o das pernas bambas. Parece que não se deve misturar os dois. Brotaram pequenos tentáculos pela cara dele toda. — Bom, não vamos deixar os três aqui. Eles não contribuem nada para a decoração. Ronnie, Harry e George chutaram, rolaram e empurraram os inconscientes Malfoy, Crabbe e Goyle, cada um com a aparência pior, dada a mistura de feitiços com que tinham sido atingidos. Foram até o corredor. Depois voltaram para a cabine e fecharam a porta. — Alguém topa um snap explosivo? — convidou George, puxando um baralho. Já estavam no meio da quinta partida, quando Harry resolveu fazer a eles a pergunta. — Então, vão nos contar? — dirigiu-se ele a George. — Quem é que vocês estavam chantageando? — Ah! — disse George misteriosamente. — Aquilo! — Vamos deixar para lá! — disse Fred, balançando a cabeça impaciente. — Não foi nada importante, pelo menos a esta altura. — Desistimos! — disse George, encolhendo os ombros. — Mas Harry, Ron e Hermione continuaram insistindo e, finalmente, Fred falou. — Está bem, está bem. Se vocês querem mesmo saber, era Ludo Bagman. — Bagman? — disse Harry na mesma hora. — Vocês estão dizendo que ele estava envolvido? — Não! — disse George, desanimado. — Nada a ver. Um debilóide. Não teria cérebro para tanto. — Então, quem? — Fred hesitou, depois disse. — Vocês se lembram da aposta que fizemos com ele na Copa Mundial de Quadribol? — Que a Irlanda ia ganhar, mas Krumm capturaria o pomo? — Lembro — disseram Harry e Roni lentamente. — Bom, o babaca nos pagou com aquele ouro de Leprechaun que os mascotes da Irlanda tinham jogado. — E daí? — E daí? — disse Fred, impaciente. — Desapareceu, não é? — Na manhã seguinte, tinha desaparecido. — Mas deve ter sido sem querer, não? — perguntou Hermione. — Jorge riu muito amargurado. — É... foi o que nós pensamos a princípio. Achamos que, se escrevêssemos a ele e disséssemos que tinha havido um engano, ele nos pagaria direito. Mas nada feito. Nem deu bola para a nossa carta. Continuamos tentando falar com ele sobre isso em Hogwarts, mas estava sempre arranjando uma desculpa para se afastar de nós. — No fim, ele começou a engrossar — comentou Fred. — Disse que éramos muito jovens para apostar em jogos de azar e que ele não ia nos dar nada. — Então pedimos a ele que devolvesse o nosso dinheiro — disse Jorge, amarrando a cara. — Ele não teve a coragem de recusar — exclamou Hermione. — Acertou na primeira — disse Fred. — Mas eram todas as economias de vocês — disse Hermione. — Me conta uma novidade — disse Jorge. Claro que acabamos descobrindo o que estava rolando. O pai de Lino Jordan também tinha tido um trabalho danado para receber algum dinheiro de Bagman. O caso é que ele estava encalacrado até o pescoço com os duendes. Tinha pedido emprestado a eles uma montanha de dinheiro. Uma turma encurralou Bagman na floresta depois da Copa Mundial e tirou todo o ouro que ele levava nos bolsos. Mas ainda não era suficiente para cobrir as dívidas. Os duendes o seguiram até Hogwarts para ficar de olho nele. — O cara tinha perdido tudo no jogo. Não tinha mais nem dois galeões para esfregar um no outro. — E sabe como foi que o idiota tentou pagar aos duendes? — Como? — perguntou Harry. — Apostou em você, companheiro — disse Fred. — Fez uma aposta enorme que você ganharia o torneio. Apostou com os duendes. — Então foi por isso que ele ficou tentando me ajudar a ganhar — disse Harry. — Bom, e eu ganhei, não é mesmo? Então ele já pode pagar o ouro de vocês? — Não — respondeu George, balançando a cabeça. Os duendes jogaram sujo com ele. Disseram que você ganhou com Diggory e Bagman tinha apostado que você ganharia sozinho. Então Bagman teve que se mandar para salvar a pele. E foi o que fez logo depois da terceira tarefa. George deu um suspiro profundo e começou a dar as cartas outra vez. O resto da viagem foi bem agradável. Harry, na verdade, desejou que ela pudesse ter continuado pelo verão afora e que nunca chegassem a King's Cross. Mas, como aprendera a duras penas aquele ano, o tempo não desacelerava quando alguma coisa desagradável estava à espera da gente. E, logo, logo, o Expresso de Hogwarts estaria entrando na plataforma 9 e meia. O barulho e a confusão de sempre encheram os corredores do trem quando os alunos começaram a desembarcar. Ronnie e Hermione lutaram para passar com as malas ao largo de Malfoy, Crabbe e Goyle. Harry, no entanto, ficou parado. — Fred, George, esperem aí. Os gêmeos se viraram. Harry abriu o malão e tirou a bolsa com o prêmio do torneio tribruxo. — Para vocês! disse ele e enfiou a bolsa nas mãos de George. — Quê? exclamou Fred, aparvalhado. — Para vocês! repetiu Harry com firmeza. — Eu não quero. — Você pirou! disse George, tentando empurrar a bolsa de volta para o garoto. — Não, não pirei. Fiquem com ele e continuem inventando. É para a loja de logros. — Ele pirou! disse George com assombro na voz. — Escutem! disse Harry decidido. — Se vocês não aceitarem, eu vou jogar fora. Não quero o ouro e não preciso dele, mas dar umas boas gargalhadas bem que ajudaria. — Tenho a impressão de que vamos precisar delas mais do que de costume. E não vai demorar muito. — Harry! disse George sem muita convicção, pesando a bolsa de dinheiro nas mãos. — Deve ter uns mil galeões aqui. — Tem! disse Harry sorrindo. — Pense em quantos cremes de canário vão poder fabricar. Os gêmeos ficaram olhando para ele. — Só não contem a sua mãe onde arranjaram o ouro. Embora, pensando bem, ela talvez não esteja mais querendo tanto que vocês entrem para o ministério. — Harry! começou Fred, mas o garoto empunhou a varinha. — Olhem! disse em tom de quem não admite contestação. — Ou levam, ou azaro vocês. — Conheço umas boas azarações agora. Mas me façam um favor, sim? Comprem umas roupas a rigor diferentes para Ronnie e digam que é presente de vocês. Harry deixou a cabine antes que os gêmeos pudessem dizer mais alguma coisa, pulando por cima de Malfoy, Crabbe e Goyle, que continuavam caídos no chão, cobertos de feitiços. — O Walter estava aguardando do outro lado da barreira. A senhora Weasley muito próxima dele. Ela deu um abraço apertado em Harry quando o viu e cochichou em seu ouvido. — Acho que Dumbledore vai deixar você ficar conosco mais para o fim do verão. Fique em contato, Harry. — A gente se vê, Harry! disse Ronnie, lhe dando uma palmadinha nas costas. — Tchau, Harry! disse Hermione e fez uma coisa que nunca fizera antes. Deu-lhe um beijo na bochecha. — Harry, obrigado! murmurou George, enquanto Fred concordava animado, acenando com a cabeça ao lado do irmão. Harry piscou para os dois, virou-se para o tio Walter e o acompanhou silenciosamente para fora da estação. — Não adiantava começar a se preocupar, disse a si mesmo, quando embarcou no banco traseiro do carro dos Dursley. — Conforme dissera Hagrid, o que tiver de ser, será. E ele teria que enfrentar o que fosse quando viesse.